As Grandes Mentiras Sobre a Igreja Católica, de Alexandre Varela, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Que livro é esse? Oi, povo católico. Nossos leitores pediram. A editora Planeta acreditou e tomai o primeiro livro do site O Catequista. Uuuuh. Se você ainda não nos conhece, dê uma passadinha em ocatequista.com.br. Somos um site católico que tem o desejo de mostrar a beleza da Igreja Católica com a leveza de uma conversa informal entre amigos. Não é à toa que nosso estilo é chamado de catequese de boteco. E como em qualquer boteco, o papo é informal e, sempre que possível, cheio de boas risadas. Mas não se engane. Podemos usar um método diferente. Mas, trás de toda a informalidade, você encontrará uma catequese absolutamente fiel ao Papa e à doutrina da Igreja. Agora que você nos conhece um pouquinho, junte-se àqueles que já fazem parte dessa grande onda católica e descubra, com muito amor, como refutar as acusações mais comuns à Igreja Católica. Neste livro, você encontrará mais de 60 artigos que explicam de forma simples, didática e direta questões que muitas vezes nos pegam desprevenidos. As famosas tretas anticatólicas. Quantas vezes não ficamos calados ou fomos obrigados a concordar a contragosto que a Igreja agiu de modo terrível na Idade Média, que atrapalhou enormemente a ciência, que matou milhares de inocentes durante a Inquisição, que é machista ou tantas outras coisas. Pois esses questionamentos têm explicação, e muitas vezes a realidade se revela completamente diferente das histórias que ouvimos nas escolas e na mídia. Ao longo deste livro, vamos caçar e desarmar todas essas tretas, sempre com o jeitinho que caracteriza o catequista. E, para não deixar dúvidas, sempre matamos a cobra e mostramos o sabre de luz. Então você encontrará aqui muitas referências e sugestões de leitura para poder se aprofundar mais em cada um dos assuntos apresentados. Agora chega de blá 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 e vamos ao trabalho. Esperamos que você curta esse jeito novo de mostrar a Igreja de sempre. Embarque na aventura dos caçadores de treta. Sobre Deus o mundo seria melhor sem as religiões? Muita gente mata, humilha, oprime e segrega outros causa da religião que professa. Logo, pode-se concluir que as religiões são uma coisa ruim, certo? Se concordarmos com essa afirmação, teremos de dizer, seguindo a mesma linha de raciocínio, que se apaixonar é ruim. Afinal tantas pessoas brigam causa de uma mulher ou de um homem. Quanto as amizades desfeitas, quanto os crimes passionais. Tenhamos cuidado com os raciocínios fáceis. A verdade é simples, mas chegar a ela não é moleza. Requer prudência, humildade, curiosidade, honestidade intelectual e, acima de tudo, a graça do Espírito Santo. Muitas pessoas desejam viver no mundo imaginado. John Lennon em sua canção Imagine, especialmente no que diz respeito a estes versos. Imagine Teres no Contres e Itiznchartu do Notinto que o dia forem no religião. Tô na letra dessa música. John Lennon acusa as religiões de promoverem uma divisão entre os povos e sugere que o mundo seria mais pacífico e unido com a extinção das religiões. O grande desejo é que não haja diferenças nem, logo, motivos para desavenças e guerras. É claro que o desejo de paz universal é muito bonito. Em Lennon errou feio ao imaginar que poderíamos caminhar rumo à perfeita paz confiando simplesmente em nós mesmos e em nossas boas intenções. A Bíblia relata que assim surgiu o pecado original. Os homens acharam que poderiam ser autossuficientes, ou seja, que poderiam se virar muito bem sem Deus. E temos aí o resultado. Somos incapazes de alcançarmos nós mesmos a felicidade, mais que nos empenhamos. Veja, Lennon lutou pela paz com suas belas canções e protestos, os famosos bedins ao lado da Yoku Ono. Mas, cá pra nós, o resultado prático foi nulo. Acaso alguém vai deixar de promover a guerra porque dois cabeludos estão cantando baladinhas numa cama de um hotel de luxo? É muito fácil discursar e sonhar com o bem, mas realizar o bem dia após dia não é moleza. É uma tremenda falta de realismo crer que, contando só com a nossa força de vontade, podemos nos aperfeiçoar a ponto de alcançar a ausência de falhas. São Paulo é uma grande referência para nós nesse ponto, pois tinha autocrítica suficiente para saber que não era capaz de ser bom sem o auxílio divino. Pois o querer o bem está ao meu alcance, não em o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Verifico, pois, esta lei, quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus, Jesus Cristo Senhor Nosso. E assim, com o tempo, São Paulo chegou a um nível heroico de caridade e santidade. Não sonhando, mas crendo em Deus e trabalhando. Algumas religiões são mesmo um atraso de vida, em especial aquelas cuja doutrina incita a violência, em a injusta e infame enfiar a igreja católica nesse balaio. Basta comparar as nações influenciadas pelo cristianismo com as demais para notar a imensa diferença na evolução dos direitos humanos, da ciência e da moral. A comitia a comitia religião é a invenção de Deus ou dos homens? Existem algumas freiases feitas para atacar a validade das religiões e a necessidade de sua existência. Vamos dar uma olhada nas mais comuns. Deus não criou a igreja nem a religião. São criações humanas. De que Deus estamos falando? Nós, cristãos, cremos que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Os profetas que anunciaram a sua vinda e ele mesmo disseram que se edificaria uma igreja a meio da qual ele levaria ação salvadora às pessoas de todos os tempos. Em parte, é correto afirmar que algumas religiões e igrejas são criações humanas. Em essa afirmação não cabe no cristianismo. As religiões, em geral, são freioto da meditação e da imaginação presentes em todas as culturas, revelando o anseio do homem de religar-se ao absoluto, a Deus. Mas o fato de que Jesus, Deus que se fez homem, veio habitar entre nós não brotou da imaginação humana, é um acontecimento histórico. Portanto, o cristianismo é uma verdade revelada pelo próprio Deus. Deus apenas criou o bem e o caminho correto. Perfeito. Mas o que é o bem? Qual é o caminho certo? Muitas vezes, as pessoas se sentem perdidas e fazem o mal convictas de estarem praticando o bem. E uma multidão segue pela via do erro, crente que está indo pelo lado certo. Mas qual é o caminho correto? Tem uma amiga, exemplo, que optou pelo aborto. Ela achava que esse era o caminho correto. Antes de realizar o serviço, em aborteiro solicitou uma ultrassonografia. Foi então que minha amiga viu aquelas perninhas e aqueles bracinhos se mexendo. Caramba! Era mesmo um bebê. E ela desistiu de matar sua filha. Mas havia estado a um triste cometer essa atrocidade. Infelizmente, nem todas voltam atrás. Muitas mulheres optam pela via do erro, acreditando o que estão fazendo melhor. Todos nós sabemos que não é fácil reconhecer e seguir o bem. Muitas vezes confundimos o mal com o bem e não sabemos qual é o caminho correto. A não ser que Deus o aponte de maneira clara e inequívoca. Para nos ajudar nisso, Deus se fez nosso companheiro. Um homem de carne e osso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim tudo ficou mais simples. Basta olhar para esse homem, ouvir suas palavras, permanecer com ele. E essa companhia de Deus permaneceu ao longo da história na forma da igreja. O Senhor escolheu alguns homens, os apóstolos, e deu-lhes a missão de anunciar a sua mensagem a todos os povos. A igreja católica apostólica romana que existe hoje é a continuidade da missão dos apóstolos, de modo que o evangelho ilumine todas as gerações. Meio dela, o amor de Jesus nos alcança hoje da mesma forma como alcançou os discípulos há dois mil anos. Sem uma religião, estamos seguindo e adorando a nós mesmos. Essa é a corrente de pensamento que está em voga no momento. E do latramos a nossa tosca capacidade de decidir o que é melhor para a nossa vida, sem precisar de profetas, revelações ou ensinamentos. Somos muito espertos. Podemos chegar à verdade sozinhos e não precisamos ser doutrinados. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidirmos sobre o rumo de nossa vida. Sim, é claro. E ele também nos enviou o seu Filho para nos ensinar a usar bem o nosso livre-arbítrio e a decidir pelo bem e rejeitar o mal. Afinal, quem insiste em abusar da sua liberdade jamais alcançará a paz interior. E muito menos poderá contribuir para a paz no mundo. Temos liberdade para escolher. E Deus nos convida a optar pelo caminho certo. Seguir a Jesus meio da sua igreja. Porque existe o sofreimento. Muitas crianças foram abandonadas seus pais. Muitas foram vítimas de coisas terríveis. Como drogas e prostituição. Que Deus permite que essas coisas aconteçam. Essa foi a pergunta que Gleiselhe Palomar. Uma menina de 12 anos. Fez ao Papa Freoncisco durante o encontro do pontífice com jovens filipinos em Manila. Comovido, o Papa observou. Ela fez a única pergunta que não tem resposta. E não lhe vieram as palavras. Teve de responder com lágrimas. A origem do mal foi revelada nas escrituras. O primeiro casal, abusando da sua liberdade. Cometeu o pecado original e abriu as portas do mundo para o mal. Para o sofreimento e para a morte. Em, a razão de um sofreimento específico é sempre um mistério. Isso, Papa disse a menina. O núcleo da tua pergunta quase não tem resposta. Somente quando formos capazes de chorar sobre as coisas que vós vivestes é que poderemos compreender qualquer coisa e dar alguma resposta. Sim, Papa Freoncisco. Quando temos piedade do próximo, damos o primeiro passo para nos colocarmos adequadamente diante do problema do sofreimento. É a compaixão, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e se condoer do seu sofreimento. E Cristo compreendeu tão bem os dramas humanos que, muitas vezes, comoveu-se até a alma e chorou diante deles. Portanto, o segundo passo é contemplar o fato de que Deus chora conosco. Um Deus que se compadece de nossos sofreimentos. Um Deus que se aflige e chora a nós. O Catecismo da Igreja diz que a razão pela qual Deus permite que Satanás continue a agir no mundo, Tema central do livro de Jó, é um mistério. Mas nós sabemos o essencial. Deus nos ama e trabalha para o nosso bem. O terceiro passo diante do sofreimento é deixar-se amar Deus. Não é fácil, porque muitas vezes insistimos em nos concentrar no sofreimento. Revoltadas e blasfemando contra Deus. Chamando-o de injusto e tirano. As pessoas deixam de fazer o mais importante. Olhar para a cruz. Nela estabeleza a loucura de um Deus que compartilhou o sofreimento humano até o extremo da humilhação e da dor. Quando Cristo diz meu Deus, meu Deus, que me abandonaste. Ele se identifica profundamente com os questionamentos aflitos de todo inocente que sofreí. Mas, ao mesmo tempo que pergunta, Cristo responde da forma mais satisfatória possível, com sua entrega de amor. E esse amor é mais forte do que o sofreimento. Também o Salmo 21, que se inicia com o grito de um homem aflito, termina com uma mensagem de sólida esperança no Deus que socorre o seu povo. Jesus, Deus feito homem, tendo entregado o Espírito nas mãos do Pai, levantou-se do túmulo no terceiro dia. Ele venceu o mal e a morte. Com seu corpo, ele nos comunica a sua doutrina, ensinando-nos que já não sofremos sozinhos nem sofremos em vão. Sim, estamos em meio à guerra contra o mal e penamos isso. Mas a vitória é certa, pois Cristo está vivo e impera. No fim dos tempos, Cristo virá não mais como um humilde servidor, mas sim como imperador e juiz. E então veremos que já não haverá lugar para maldade na terra e ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Há um episódio da série de super-heróis X-Men em que um monge mutante dialoga com Wolverine, um típico ateu, que, revoltado com injustiças e maldades, renega a possibilidade da existência de um Deus bondoso. Em, o testemunho de um religioso cristão o leva a ver as coisas com outros olhos. Nossa habilidade de entender os propósitos de Deus é limitada, mas nos consolamos com o fato de que seu amor é infinito, diz o monge mutante. A conversão de Wolverine lembra um episódio que o padre Luigígio Sangni narrou em seu livro O Censo Religioso, contando que um jovem, na confissão, disse-lhe que para ele o ideal humano era representado Capânio, personagem citado Dante em A Divina Comédia. Capânio é acorrentado pelos deuses, mas eles não podem impedi-lo de blasfemar. Jussani, então, lhe perguntou, mas não é ainda maior amar o infinito? A pergunta da jovem inglês ele também foi feita a Bento XVI em sua visita ao campo de concentração de Anguites, em 2006, onde mais de um milhão de judeus foram exterminados pelos nazistas. Num lugar como esse faltam palavras. No fundo, pode permanecer apenas urn silêncio aterrorizado, urn silêncio que é urn grito interior a Deus. Senhor, que silenciaste? Que toleraste tudo isso? Bento XVI em sua genial reflexão, o Papa disse que os homens que pretendem agir como juízes de Deus apenas contribuem ainda mais para a destruição do humano. A postura mais justa é aquela do homem que eleva um grito humilde e insistente para que Deus quebre o silêncio e se manifeste, pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Em seu discurso, o Papa disse, quantas perguntas surgem neste lugar? Sobressaem sempre as perguntas onde estava Deus naqueles dias que ele silenciou. Como pode tolerar este excesso de destruição, este triunfo do mal? Nós não podemos perscrutar o segredo de Deus. Vemos apenas freagumentos e enganamos-nos se pretendemos eleger-nos juízes de Deus e da história. Não defenderemos, nesse caso, o homem, mas contribuiremos apenas para a sua destruição. Não, em definitivo, devemos elevar um grito humilde, mas insistente a Deus, desperta! Não te esqueças da tua criatura, o homem. E o nosso grito a Deus deve ao mesmo tempo ser um grito que penetra o nosso próprio coração, para que desperte em nós a presença escondida de Deus mais tarde. Enquanto Bento XVI rezava diante do memorial das vítimas de Auschwitz, de forma suave, poética e gentil, o pai de bondade quebrou seu silêncio e enviou um sinal. Em meio a tanta feiura, trás daquele cenário todos se hesitam triste, surgiu um belíssimo arco-íris. Sim, Deus se manifesta de forma poderosa na vida de quem invoca. Não é à toa que a esperança, mesmo em meio ao caos, é um dos traços mais fascinantes da humanidade. Por que nascem pessoas deficientes? Stevie Wonder ficou cego quando ainda era bebê. Você acha que ele é mais sofreído ou tem menos possibilidade de ser feliz do que uma pessoa que enxerga? Ao ver uma pessoa deficiente, muitos se perguntam que alguns nascem deficientes e outros nascem perfeitos. Ainda que a maioria das pessoas não tenha coragem de assumir isso, no fundo dessa pergunta está a crença de que uma pessoa deficiente tem menos potencial para se realizar, para ser feliz, do que uma pessoa normal. Será? Para compreendermos essa questão, é necessário, primeiramente, nos darmos conta de um problema anterior. Causa do pecado original. Nossa alma e nosso corpo não estão de acordo com o plano de Deus ao criar os homens. Tudo tende a se corromper, tudo está fora do lugar, tudo decai. Feridos essa mancha, todos nós nascemos com deficiências e limitações, sejam elas de ordem física, psicológica, emocional, econômica ou outra. Se entendermos isso, veremos que o leque de perguntas deve ser ampliado, que alguns filhos são gerados pais que se amam e se respeitam enquanto outros são recebidos neste mundo um casal em crise e amargurado. Que alguns filhos nascem em um lar onde há fartura enquanto outros nascem em uma família miserável. Que alguns filhos nascem amados pelo pai e pela mãe enquanto outros nascem rejeitados um deles ou ambos. Uma deficiência física ou intelectual de um recém-nascido nos abala de modo especial porque torna evidente aos nossos olhos algumas das dificuldades que aquela criança terá na vida. Mas uma criança normal também nasce com uma série de deficiências que não chama tanto a nossa atenção não ser tão explícita. São limitações internas ou relativas ao ambiente social e familiar, e não menos dramáticas. Vamos partir de um exemplo concreto. Marilyn Monroe, ícone pop e uma das maiores estrelas do cinema tinha beleza, sensualidade, talento, do amor e sucesso. Mas o que pouca gente sabe é que ela sofreia as consequências de suas graves deficiências familiares. Ela jamais conheceu o pai e sua mãe foi internada em um hospício quando ela ainda era muito pequena. Apesar de ter pais vivos, a menina era, na prática, uma órfã e passou boa parte da infância em casas de parentes e em orfanatos. Foi abusada sexualmente vários anos de sua infância. Então, apesar de ser fisicamente perfeita, ela nasceu emocionalmente mutilada, sem o amor e a presença do pai, logo depois, sem os cuidados da mãe. Quem poderá dizer que o fardo do seu desemparo, que a esposa sabe-se lá quantas dores e humilhações ao longo de toda a sua vida, e é menor do que o de uma criança que nasce com alguma deficiência física ou intelectual? Quem poderá vislumbrar e medir a grandeza dos obstáculos que se apresentam diante de cada pessoa assim que ela nasce? Os deficientes físicos ou intelectuais precisam que a sociedade olhe para suas limitações de forma objetiva e sem preguice. Eles têm necessidade de atendimento médico especializado, cultura, educação, lazer e acessibilidade nas ruas, nos meios de transporte, no comércio, etc. Mas, ter ponto de interrogação. Como diziam meus sábios amiguinhos do jardim de infância, quem tem a galinha? Assim, não é realista ver o deficiente físico ou intelectual como um coitado que sofreia mais do que os outros. Filhos de Adão e Eva, coitados somos todos nós, que já nascemos destinados a morrer. Cada indivíduo carrega as suas mazelas, as suas freios trações, os seus traumas. E cada um sabe onde o seu calo aperta. A ideia de que deficientes físicos ou intelectuais são pessoas potencialmente infelizes resulta, muitas vezes, no preconceito e na segregação dessas pessoas dentro da sociedade. Em um nível mais crítico de rejeição, muitos chegam até mesmo a pensar que seria melhor que pessoas deficientes nem chegassem a nascer. E isso explica que mais de 90 cento dos fetos com diagnóstico de síndrome de Down são abortados na Europa e nos Estados Unidos. Assim como todos nós somos coitados, do ponto de vista das nossas chagas de diversas naturezas, também todos nós somos imensamente abençoados. Temos motivos de sobra para ter esperanças e sorrir. Há dois mil anos, Deus se encarnou no ventre de uma virgem e se fez menino. Ele se dignou a descer de sua glória nos céus, vir até nós, olhar nos nossos olhos e ensinar-nos o caminho para a verdadeira vida. Ele nos amou a ponto de se entregar a nós. Então, seja como cadeirantes ou andantes, pobres ou ricos, tendo sido crianças amadas ou negligenciadas, podemos caminhar com Jesus e nos tornar pessoas melhores com o tempo, buscando amar como ele amou, gozar do cêntuplo ainda nesta vida e, no fim, partilhar de sua eterna vitória. Somos muito mais do que infelizes filhos de Eva, somos filhos da doce e poderosa Virgem Maria. Por que Deus era tão duro no Antigo Testamento? O Deus do Antigo Testamento gostava de castigar, dilúvio, grandes pragas, anjos exterminadores, cidades inteiras destruídas, apedrejamentos. Ao considerar certas passagens sangrentas do Antigo Testamento, muita gente tem a impressão de estar vendo um filme do Tarantino. E o que não falta é cristão achando que o Deus do Antigo Testamento era cruel e rígido demais e que somente mostrou a sua face de amor e de bondade no Novo Testamento. Entretanto, essa impressão pode ser desfeita se observarmos o Antigo Testamento na sua globalidade. Basta um pouco de atenção para perceber a afeição e a doçura de Deus em toda a Bíblia e a sua profunda dor diante da maldade dos homens. Deus não sente nenhum prazer em punir seus filhos. E, quando envia sofrimentos, seu objetivo é a conversão ou a necessidade urgente de cessar o mal. Podemos ver isso em Ezequiel, que diz porventura tenho eu prazer na morte do ímpio. Oráculo do Senhor é o E. Ventura não alcançará ele a vida se se converter de seus maus caminhos. Em Oseias, quando diz meu povo está obstinado em sua apostasia, chamam-no do alto, mas ninguém se levanta. Meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se. Não executarei o ador de minha ira, não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus e não um homem. Eu sou santo no meio de ti, não retornarei com furor. E quando o povo, ao passar um mau momento, murmurou contra Deus, ele rebateu que a desgraça dos maus, antes de ser freio tudira divina, é a consequência natural de suas más ações. O Deus do Antigo Testamento não tinha misericórdia. É uma enorme calúnia dizer que o Deus do Antigo Testamento era implacável. Dar mais colher de chá do que ele dava, impossível. Diversas vezes, ele perdoou pessoas e populações inteiras que estavam destinadas à destruição causa de seus pecados. Quando Moisés ainda estava no alto do Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, exemplo, o Senhor viu que o povo estava adorando o bezeu de ouro. Então, resolveu destruir a todos e poupar somente a Moisés e sua tribo. Moisés, em, convenceu a perdoá-los. Yahweh, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Em outro exemplo, o profeta Jonas profetizou que a cidade de Nínive seria em pouco tempo aniquilada, mas, vendo como os ninivitas se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não fez. Outra ocasião, em que Deus decide passar o rodo nas cidades de Sodoma e Gomorra, é bastante interessante. Ao saber dos planos do Senhor, Abraão, respeitosamente, questionou a razoabilidade daquela ação. Talvez haja cinquenta justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos cinquenta justos que estão em seu seio. Longe de te fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Yahweh respondeu, se o encontrar em Sodoma cinquenta justos na cidade, perdoarei toda a cidade e causa deles. E o diálogo prosseguiu. Abraão foi diminuindo cada vez mais o número de possíveis justos. Fim. Abraão replicou, que meu Senhor não se ri e te falarei uma última vez, talvez se encontre em dez. E ele respondeu, não destruirei, causa dos dez. O problema é que o total de gente que prestava em Sodoma e Gomorra não chegava à soma dos dedos das mãos. E aí não teve jeito. Deus mandou fogo na cidade. O que muitos não conseguem ver é que este foi. Efetivamente, um ato de misericórdia, pois numerosos viajantes incautos passavam aquela cidade e eram simplesmente estuprados, sem dó. Fazia parte da cultura local. Destruindo aquela cidade, Deus impediu que mais crianças crescessem naquele meio abominável, aprendendo a repetir os mesmos erros, e que outros estrangeiros fossem violentados. Outra coisa importante é que Deus nunca entrega uma pessoa ou um povo a desgraça sem antes ter avisado, e avisado muito traço. Na esperança de que se arrepende e se emende, Yahweh, Deus de seus pais, enviou-lhes sem cessar mensageiros, pois queria poupar seu povo e sua habitação. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, caçoavam dos profetas, até que a ira de Yahweh contra o seu povo chegou a tal ponto que já não havia mais remédio. Os apedrejamentos previstos na lei Mosaica Atá, e o festival de apedrejamentos ordenados Moisés? Bem, tente se transportar para que ela é. O povo recebe saído do Egito e tinha alguns hábitos nada legais, como sacrificar crianças para agradar aos deuses, fazer suruba como ritual de culto, matar qualquer motivo pessoas de sua própria tribo, torturar escravos, transar com as próprias filhas ou irmãs. Tem mais coisa, mas acho que já deu para sentir o drama. Não deu? Era esse pessoal que Moisés precisava colocar na linha. A coisa estava tão feia que era preciso um choque de ordem. O povo estava no meio do deserto. Não havia como estabelecer prisões para deter os enfriatores e a autoridade de Moisés era vez outra contestada. A moral se resumia ao cada um se deu os estudos. Nesse cenário punk, a punição apedrejamento foi a solução encontrada para consolidar o respeito às normas mais básicas da dignidade humana. Era isso ou o caos? Na ocasião da vinda de Jesus, o povo já estava devidamente catequizado em relação à lei de Deus e não havia mais razão para aplicar o apedrejamento dos enfriatores. O povo já não era mais criança e Deus agora o tratava como adulto. A pedagogia divina estava numa nova etapa, em que o desafio era outro. Com as leis consolidadas na cultura do povo, faltava agora fazê-las vibrar nos corações meio de uma adesão livre e amorosa. Podemos notar que, diante da mulher adúltera que seria apedrejada, Jesus em nenhum momento criticou Moisés. Ele simplesmente superou a sua lei, levando-o à perfeição. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Um Deus capaz de amar assim. Falar em adultério, era isso que o povo de Israel fazia toda vez que cultuava outros deuses. Deus se comparava a um marido traído que continuamente pedoa a sua esposa prostituída. Eu a castigarei pelos dias do Baás, aos quais queimava incenso. Enfeitava-se com seu anel e seu colar e corria atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esquecia. Orácula de Yahweh. Isso, eis que, eu mesmo, a seduzirei. Conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Acontecerá, naquele dia, Oráculo de Yahweh, que me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Eu te desposarei a mim para sempre. Eu te desposarei a minha justiça e no direito, no amor e na ternura. Depois de conhecer essas palavras, como ainda podemos pensar que o coração do Deus de Israel era duro? Porque o Deus do Antigo Testamento é tão diferente de Cristo. Embora saibamos que Deus sempre amou muitos homens, é fato que ele parecia mais duro no Antigo Testamento. Então, é comum nos perguntarmos como se deu essa mudança dos castigos dos tempos de Hebraão e Moisés para o amor dos tempos de Cristo e da Igreja. A verdade é que essa mudança, embora pareça abrupta, faz parte de um processo pedagógico absolutamente genial. Para começar, o amor sempre esteve lá. O que mudou foi a forma. Isso tem a ver com o amadurecimento da nossa capacidade de compreender e aceitar as sucessivas revelações. Em outras palavras, Deus nos ama tanto que se revelou aos poucos, de forma que pudéssemos aceitar e compreender mais facilmente. Imagine-se dentro da mentalidade e do conhecimento do povo hebreu e da escravidão no Egito, quando os judeus viviam em uma barbárie quase completa. Imagine agora como seria receber o Espírito Santo e fundar a Igreja nesse contexto. Impossível, não é? Claro. Nosso povo precisava passar pelas mesmas etapas que qualquer pessoa vivencia no seu caminho de amadurecimento. Infância espiritual O Antigo Testamento mostra a infância do povo de Deus, sua fase da imaturidade. Repare que o Senhor sempre se comunicava concretamente, isto é, meio de encontros humanos. Nessa fase, os encontros eram intermediados pelos profetas, que não tinham lá muito tino para guiar um povo como aquele que só conseguiam fazer isso porque eram diretamente inspirados Deus para transmitir a verdade aos homens. Eles não ficavam adivinhando o futuro como normalmente se diz. Até faziam isso, mas esse não era o objetivo da sua missão. Sua função era educar o povo a meio de instruções claras, sem muitas explicações, com ameaças de punições para os rebeldes, exatamente como fazemos com crianças. Quando uma criança teima em enfiar o dedo na tomada, os pais não perdem tempo explicando a ela sobre o funcionamento de uma corrente elétrica. Eles apenas proíbem esse comportamento e impõem um castigo em caso de desobediência. Isso acontece porque é necessário livrar a criança do perigo imediato, mesmo que ela ainda não tenha capacidade de compreender o motivo. Da mesma forma, Deus queria o melhor para o seu povo e cuidava inclusive de sua saúde física. Eles não tinham conhecimento suficiente, exemplo, para entender sobre o perigo de vírus, bactérias e micróbios em geral. Isso praticar princípios básicos de higiene, como lavar as mãos antes das refeições, era impossível. Então, ou era na base da imposição ou não era. Adolescência espiritual E chegamos à adolescência. Que somos tão chatos nessa fase da vida. O padre Luiz Gijosamini diz que levamos uma mochila nas costas desde que nascemos, e que nossos pais colocam várias coisas dentro dela, acreditando que serão úteis para nossa vida. Mas, na adolescência, não queremos mais carregar tanto peso sem entender que. Então, tiramos tudo e testamos cada coisa para saber se queremos mesmo continuar a carregá-las. E fazemos isso com a experiência. O que um jovem mais diz é eu quero fazer sozinho, prefiro quebrar a mim mesmo. Ou me deixa viver a minha vida. Mas diz isso porque precisa experimentar e seguir adiante. Precisa entender com sua própria razão e emoção. Vendo o avanço do povo hebreu, que se torna mais disciplinado e esperançoso, preparado pelos profetas para a vinda do Messias, fica evidente a nova estratégia de Deus para educar a humanidade. Quando João e André abordaram Jesus, querendo saber quem ele era, a resposta de Cristo não foi nenhuma descrição de si mesmo. Não houve nem mesmo uma breve explicação. Ele disse simplesmente, Vinde e vede. Com Jesus, o povo de Deus pode aprender meio da própria experiência. Mas, a exemplo dos profetas, Cristo também preparou o povo para a fase seguinte. Ele anunciou que iria embora, mas enviaria o Espírito Santo. É o início da fase adulta do povo de Deus. Maturidade espiritual. Os adultos sabem o que fazer, mas não esquecem a sua origem e retornam a ela à procura de apoio sempre que necessário. Cristo, antes de subir aos céus ressuscitado, funda a sua igreja sobre Pedro e estabelece com o grupo dos apóstolos a forma definitiva do encontro com ele. Agora nós andamos com as nossas próprias pernas, mas com a ajuda do alto e guiados pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Novamente, chegamos a Deus meio de encontros humanos, mas, desta vez, a ligação não é intermédio de um profeta ou de Jesus Cristo em pessoa. Agora Deus se faz presente meio de seu próprio povo. Mesmo com todas as nossas fragilidades, somos o rosto de Cristo no mundo. E isso só é possível porque somos investidos pela força da última revelação da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Essa é a Igreja Católica. E chegamos até aqui. Fomos capazes de alcançar a compreensão que temos hoje graças ao genial caminho pedagógico montado Deus para nos trazer até este ponto. Depois da fase adulta, vem a morte e a passagem para a vida eterna. Se você pensar bem, a profecia sobre a segunda vinda de Cristo é a preparação para essa próxima etapa. Sobre Jesus, Jesus é Deus ou só mais um guru? Boa parte das pessoas ao nosso redor não reconhece o Nazareno como aquilo que ele revelou ser. Filho de Deus e Deus ele mesmo. Há uma multidão de pessoas que admiram Jesus, que simpatizam com seus ensinamentos, que o consideram um fofo, enfim, mas que não o aceitam como Deus. Essas pessoas não se dão conta de que é simplesmente impossível considerarmos que Jesus foi um homem respeitável, digno de ser ouvido, se não crermos que ele é Deus. Não, não estamos exagerando, e vamos mostrar que muitos dizem que não veem Jesus como Deus, mas que o admiram como um exemplo de humildade. Sim, é verdade, Jesus era extremamente humilde. Em, se tiver um mínimo de coerência intelectual, uma pessoa que não o reconhece como Deus é obrigada a tê-lo como um louco ou como um homem arrogante. Afinal, não dá pra levar a sério um que, não sendo Deus, diz este tipo de coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser mim. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele diz-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer mostra-nos o Pai? Ele, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou e eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito freuto, porque, sem mim, nada podeis fazer. Imagine encontrar na rua um homem que, não sendo Deus em pessoa, ou ao menos um chucano ou ristraço, lhe diga essas coisas. Aposto que você teria de fazer um grande esforço para segurar o riso. Agora, repare que Jesus aceitava na boca que seus discípulos o cultuassem como Deus. Isso fica claro diante de Tomé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, porque viste, creste, felizes os que não viram e creram. Quando ainda era bebê, Jesus recebeu a adoração dos três seis magos. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o homenagearam. E veja como era grande a sua pretensão. Ele afirmava ser capaz de fazer coisas que só um Deus poderia fazer, como purificar as pessoas de seus pecados e dar-lhes a vida eterna. Vemos isso no Evangelho de Lucas. Essa razão, eu lhe digo, seus numerosos pecados lhe serão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Em seguida, disse a mulher, teus pecados são perdoados. Logo os convivas começaram a refletir, quem este que até perdoa os pecados? Ele, e no Evangelho de João, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ora, se um homem que fala e age dessa forma não é mesmo Deus, então não passa de uma figura patética. E, mais que tenha falado coisas bonitas e tenha pregado amor, seria uma mera caricatura de guru. Repito, Jesus se considerava digno de ser adorado como Deus. Adorado. E fazia questão de ser amado acima de todas as coisas. Menos do que isso, ele não aceitava. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filha ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Sobre esse assunto, C.S. Lewis escreveu. Estou tentando impedir que alguém repita a rematada tolice dita a muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral. Mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. No mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era, e é, o filho de Deus. Ou não passa de um louco ou coisa pior. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. E não quis deixá-la. Diante de tudo o que disse e fez. Jesus não deixa a opção de acharmos que ele é simplesmente um sujeito bacana, um espírito iluminado ou algo assim. Ou Deus ou nada. A quem é dada a graça imensa de reconhecer a sua divindade não é mais possível relativizar a sua palavra. Isso aqui que Jesus falou me agrada. Eu sigo. Ok. Ah, não. Nessa outra passagem ele foi muito radical. Isso eu não vou levar em conta. Deus falou. Tá falado. Mano. Jesus era mesmo o Messias? No século I, muitos judeus reconheceram Jesus como o Messias prometido nas escrituras. Tanto é que São Paulo era o apóstolo dos gentios enquanto São Pedro pastoreava os cristãos judeus. Mas também é verdade que uma grande parcela dos israelitas rejeitou Jesus, dizendo que ele não cumpriu as profecias messiânicas. Mas será que Jesus não se encaixa mesmo no perfil do Messias traçado pelos profetas da Torá? Certamente que se encaixa. Nós sabemos que os hebreus deixaram a vida de escravidão no Egito, atravessaram o deserto e, décadas depois, meio de campanhas militares, conseguiram conquistar os territórios da terra prometida. A libertação do povo não foi somente física, mas sobretudo espiritual. Em a libertação perfeita e definitiva só viria com o Messias. O problema é que o povo imaginava muito mais uma libertação política do que espiritual. Os judeus sabiam que o Messias seria descendente de Davi, que foi um rei guerreiro. Então, era natural que o imaginassem como um rambo com sangue no zoio. Tal expectativa cresceu especialmente na que antecedeu a vinda de Jesus. Quando o território de Israel era dominado pelo Império Romano. Nesse momento, os judeus esperavam que o Messias viesse e liderasse uma revolta, chutando os lacaios de César para bem longe. Inicialmente, uma multidão de judeus achou que Jesus era o ponto. Depois que o viram multiplicar os pães e os peixes, quiseram aclamá-lo como rei. Mas, em vez de ficar lisonjeado, ele deu um toco em geral. Em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu celo. Para completar, Jesus veio com a estranha história de que teriam de comer da sua carne e beber do seu sangue. Depois dessa, quem dois minutos antes estava gritando é o rei. É o rei. Passou a fazer de nojinho e a considerá-lo tantã. Sim, Jesus é rei. Mas seu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Em Jerusalém, Cristo entrou pelos portões da cidade em meio a uma multidão em delírio, que o louvava como o enviado de Deus. Em, ele bem sabia que quase todos aqueles, quando o vissem preso e espancado, perderiam a fé. A decepção do povo foi grande. Jesus não era o líder triunfante que eles almejavam. Era só um pobre crucificado. E rapidamente seus milagres e suas palavras, que haviam rasgado o coração de todos e dado sentido à vida, foram esquecidos. Assim aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías. Ele desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito a dor. Familiarizado com o sofrimento. Como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado. Não fazíamos nenhum caso dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima do castigo. Ferido Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado causa das nossas transgressões. Esmagado causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz. Caiu sobre ele. Sim, suas feridas fomos curados. Eis que lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos. Visto que entregou a si mesmo a morte e foi contado entre os criminosos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Alguns judeus alegam que esse capítulo do livro do profeta Isaías não se refere a Jesus, mas sim ao povo de Israel. Mas está claro que não se trata do povo, mas sim de alguém que morreu para salvar este povo. Está aqui a prova. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos? De ter sido ferido pela transgressão do seu povo? É interessante notar que Jesus não foi o único profeta desprezado e morto em Israel. Isaías, exemplo, foi cerrado ao meio enquanto Jeremias foi hostilizado pelo povo e perseguido até pelos seus parentes. E o profeta Zacarias, filho de Joiada, morreu apedrejado no pátio do templo. Vamos analisar agora. Uma a uma. As principais contestações de alguns judeus. A crença de que Jesus é o Messias e veremos que nenhuma delas se sustenta. O Messias construirá o terceiro templo sagrado. Muitos judeus alegam que o verdadeiro Messias construirá novamente o templo de Jerusalém. Enquanto isso não acontece, eles seguem rezando diante das ruínas do muro das lamentações. Sobre isso, vejamos o que diz o livro do profeta Ezequiel. Estabelecê-los e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. A minha habitação estará no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O povo, naturalmente, tende a imaginar um novo templo feito com paredes de tijolo. Entretanto, o Senhor veio habitar entre nós. Ele é o Emmanuel. O santuário da profecia é ele mesmo, o ungido, aquele que carrega em seu Espírito Santo em plenitude. Veja que Jesus se referiu a si mesmo como um templo. Destruí este santuário, e em três dias eu o levantarei. O ponto lhe disseram-lhe, então, os judeus, 46 anos foram precisos para se construir este santuário, e tu levantarás em três dias. Ele e ele, em, falava do santuário de seu corpo. Portanto, Jesus cumpriu a profecia de Ezequiel, porque ele mesmo é o santuário de Deus que permanecerá entre o povo para sempre. O Messias levará todos os judeus de volta a Israel aqui. Ocorre outra interpretação materialista das escrituras. A fé judaica é algo muito mais espiritual do que material, mas nem todos conseguem enxergar isso. Quando Deus diz que reunirá todos os filhos de Israel, fazendo-os vir de todas as partes do mundo, está falando de algo muito mais especial e profundo do que a mera reunião de pessoas em um território físico nacionalista. Estar junto de Deus é algo que ultrapassa qualquer freio inteira. Jesus, de fato, cumpre essa profecia ao reconciliar com o Pai todos os que nele creem. Ele reúne todos os filhos dispersos de Deus na comunhão da igreja. O Messias introduzirá uma era de paz mundial. Uma nação não levantará a espada contra a outra, nem se aprenderá mais a fazer guerra, disse Isaías. Míquias também fez uma profecia de paz. Ele julgará entre povos numerosos e será o árbitro de nações poderosas. Eles forjarão de suas espadas arados e de suas lanças podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação e não se prepararão mais para a guerra. Ora, essas são profecias sobre o fim dos tempos. E não sobre a vinda do Messias. A paz virá após a grande batalha contra o mal descrita no Apocalipse. É só ler esses capítulos de Isaías e de Míquias desde o início. Nos quais fica claro que as profecias falam dos últimos dias. O Messias curará todos os cegos e surdos no livro do profeta Isaías. O Senhor diz que o Messias abrirá os olhos dos cegos e libertará os presos e os que vivem nas trevas. Mais uma vez, a escritura fala de questões espirituais e não meramente materiais. Pois a cegueira que será curada é a da alma e não somente a dos olhos. Deus diz claramente que o cego e o surdo aos quais se refere não são outros que não o povo de Israel. Seu servo, que mesmo vendo muitas coisas, nada percebeu. E mesmo abrindo os ouvidos, nada escutou. Além da cegueira espiritual de muitos, Jesus também curou pessoas que não enxergavam e não ouviam e apresentou essas obras como sinais aos discípulos de João Batista que estavam à espera do Messias. Com a vinda do Messias, todos crerão no Deus de Israel e essa afirmação dos judeus se baseia em Zacarias. Segundo eles, se Jesus fosse mesmo o Messias, a terra inteira creria nele. E não foi isso que aconteceu. Ok. Só que dizer que essa profecia de Zacarias se refere especificamente à vinda do Messias é forçar a barra. Como podem dizer que a vinda do Messias acabará com as guerras e, ao mesmo tempo, levará uma grande guerra de Javé contra todas as nações que perseguiram Israel? Não está meio furado. Isso? Veja que o citado capítulo de Zacarias promete bomba para todo lado. Reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. A metade da cidade sairá para o exílio, mas o resto do povo não será eliminado da cidade. Então Ião sairá e combaterá essas nações, como quando combate no dia da batalha. Então, se a vinda do Messias trará a paz mundial, como explicam esse pega-praca-par descrito em Zacarias? 10. Deus não pode assumir uma forma física a nós, católicos. Cremos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Em, os judeus dizem que Deus é incorpóreo e, sendo assim, não pode nascer nem pode morrer. Como assim? Agora nós, reeles seres humanos, é que diremos o que o Deus onipotente pode ou não fazer? Tem lógica isso? Certamente Deus é puro espírito, mas se ele decidisse se fazer homem, como de fato se fez em Jesus traço, o que o impediria? Lembremos que ele assumiu a forma de um homem e lutou contra Jacó, que afirmou ter visto Deus face a face. Detalhe, não há qualquer linha nas escrituras que fundamente a teoria de que o Messias jamais seria Deus e não teria poderes sobrenaturais. Na verdade, a Torá afirma o contrário. Em uma de suas visões, o profeta Daniel descreve o Messias com atributos divinos e humanos. Eu continuava contemplando, nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o poder, a honra o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Atributos divinos Sobre as nuvens do céu, adiantou-se até o ancião. Poder, a honra o reino em todos os povos, nações e línguas o serviram. Lembrando-nos de que devemos servir, no sentido de adorar, só a Deus. Atributos humanos Apesar de ser de natureza divina, ele tem forma humana e é como um filho de homem. Além do mais, Isaías também profetizou que o Messias seria humano, um menino, e divino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros. E lhe foi dado este nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. A Santíssima Trindade contradiz a teologia judaica. Muitos judeus argumentam que a Santíssima Trindade quebra Deus em três. Nada a ver. Os católicos também creem firmemente que Deus é um só e afirmam que as pessoas divinas não dividem entre essa divindade única. Cada uma delas é Deus inteiro. Em Gênesis 18, está dito que o Senhor apareceu a Abrão junto ao carvalho do Mambré. E, ao levantar os olhos, Abrão viu três homens. Taí, são três pessoas e um só Senhor. Jesus contradiz a Torá de todas as acusações que fazem a Jesus. Essa é a mais injusta. Ele, sendo o Filho de Deus, jamais poderia contradizer as palavras de seu Pai. Ele veio para levar a lei à plenitude. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dá-lhes pleno cumprimento. Os acusadores buscam apoio nas curas que Jesus realizou em um sábado. O que seria pecado? Sinceramente, ele deveria deixar de fazer o bem ao cego e ao homem com a mão atrofiada? Será mesmo que é isso que Deus quis dizer quando mandou guardar o sábado? O próprio Jesus se defende da acusação de violar o sábado, como aparece no Evangelho de Mateus 12, 1 a 13. Jesus não pertencia à tribo de Judá. O Deus de Israel prometeu que o Messias pertenceria à linhagem da tribo de Judá e seria descendente dos reis Davi e Salomão. Certos judeus dizem que Jesus, não tendo pai humano, jamais poderia ser dessa tribo. De fato, a linhagem dos hebreus se estabelecia conforme a tribo de seu pai, e não da mãe. Em, apesar de Jesus não ser filho de sangue de São José, ele o era pela lei. Assim, pertencia legitimamente à tribo de Judá e era da linhagem real de Salomão, cumprindo as escrituras. Em, Jesus não teria, meio de São José, direito ao trono de Davi. Afinal, São José era descendente de Salomão, meio do rei Conias, sob o qual recaiu uma maldição, pois o Senhor determinou que os seus descendentes jamais reinariam em Israel. O Messias, então, jamais poderia ter o sangue de Conias. E aqui se resolve o problema. De fato, Jesus herdou a linhagem real de Salomão somente pela lei, e não pelo sangue. Ao mesmo tempo, herdou a linhagem sanguínea de Davi e meio de sua mãe, Maria. Eis que estão cumpridas as escrituras. Jesus é membro da tribo de Judá e descendente de Salomão pela lei e é filho de Davi pelo sangue. É, amigos. Tem jeito não. Jesus é o Messias. É ó Jesus é só paz e amor. Não tem nada mais irritante do que ouvir que não temos o direito de nos irritar em hipótese alguma pelo simples fato de sermos cristãos. Eis alguns dos pontos básicos do manual de etiqueta da Madame Lili Carola. Nunca levantar a voz, proferir apenas palavras doces e jamais demonstrar revolta em relação às atitudes alheias. Cá pra nós, isso tá mais pra ideologia paz e amor de pir maconheiro do que pra cristianismo. Muitas pessoas, é verdade, têm um temperamento irascível, são com frequência arrogantes no trato com os demais ou vivem de mau humor. Certamente, isso não é nada bom. Mas nem sempre a irritação é uma coisa censurável. Se o motivo for justo, esse sentimento pode ser uma expressão de virtude. Basta olhar para o exemplo de Jesus, que, em diversas passagens do Evangelho, parece estar cuspindo marimbondos. Sente só o jeito meigo com o qual ele se dirigia aos fariseus e aos escribas. Aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Mas, quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais duas vezes mais digno da Geena do que vós. Sois semelhantes a sepulcros caiados. Que fora parecem belos. Mas dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão e serpentes. Raça de víboras. Como a vez de escapar ao julgamento da Geena. Pegou o pesado. Hein, mestre? Há também o famoso episódio da expulsão dos vendilhões do templo. Em vez de tentar convencer o pessoal a respeitar o lugar sagrado. Usando para isso diálogo e gentileza. Jesus simplesmente varriu todo mundo dali na base da chibatada. Outra passagem muito ilustrativa é aquela em que os discípulos não conseguem curar um menino que sofre ele de uma grave enfermidade. Provavelmente epilepsia. O pai, então, recorre a Jesus. Que se mostra freistrado com a falta de fé de seus discípulos e o censura duramente diante de todos. Ó geração incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Que Jesus não os corrigiu de forma mais cortês. Bem, delicadeza era uma coisa bastante secundária diante do sofrimento de uma criança. O Senhor tinha uma preocupação muito urgente de libertar e aliviar a dor daquelas pessoas. Sua irritação traduzia o grande zelo que lhe nutria pela felicidade de cada ser humano. E ele cobrava energicamente que seus discípulos tivessem a mesma postura. Além do mais, depois de tudo que eles tinham visto e ouvido, o mestre esperava uma fé mais sólida. Em, não podemos ser levianos e imaginar que Jesus tratava todos os pecadores na base da chicotada. Na maior parte do tempo, ele era muito manso e amável. Sentava-se à mesa para comer com prostitutas e todo tipo de gente de má fama. Freia quentava a casa de publicanos e, na cruz, prometeu levar um ladrão para o paraíso. Assim, transformou o coração e a vida de muitos com a sua doçura. O Senhor parecia ter, entretanto, pouca tolerância com a hipocrisia, com o desrespeito às coisas sagradas e com a falta de fé parte daqueles que deveriam ser os primeiros a crer. Isso, em primeiro lugar, devemos detestar essas coisas em nós e pedir que ele nos converta cada dia. Mas não precisamos ser freiascos a ponto de nos cobrarmos serenidade e simpatia em tempo integral. Ninguém tem sangue de barata. Com todo o respeito ao profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. Sim, mas às vezes uma chicotada cai muito bem. Jesus casou com Maria Madalena. Aposto que você tem algum amigo. Maria vai com a mídia que já lhe alfinetou com a notícia de que teriam descoberto um manuscrito de 1500 anos e que este era a comprovação de que Jesus foi casado com Maria Madalena. O amigo Maria vai com a mídia e assim, acredita automaticamente em tudo o que lê em sites de notícias. Especialmente quando se trata de conteúdos que atacam o cristianismo. Agora, essas criaturas estão batendo pino. Primeiro juram que Jesus nunca existiu. E, depois, de um dia para o outro, mudam de ideia e dizem que Jesus existiu. Sim, e casou com Maria Madalena. E fazem isso só porque ouviram falar sobre um tal manuscrito apócrifo. Essa gente precisa se decidir. Ou bem dizem que Jesus não existiu ou bem dizem que ele existiu e casou. Porque ficar pulando entre duas teses contraditórias não dá. Em primeiro lugar, essa polêmica é pra lá de requentada. O manuscrito em questão, chamado Ecclesiastical History of the Acharias Reto, é conhecido há mais de 200 anos e foi analisado vários estudiosos que o descartaram como insignificante. A novidade é que dois estudiosos lançaram, em 2015, um livro intitulado Tilos de Gospel, com uma nova interpretação do manuscrito, dizendo, na verdade, inventando, que o texto traz revelações bombásticas sobre a vida privada de Jesus. Em segundo lugar, poucas pessoas se dão conta de que se trata de um evangelho pirata produzido 500 anos, 500 anos. Isso me lembra tipo, uma revista de fofocas do século 4. Em terceiro lugar, note o desespero da dupla de autores desse livro. O tal manuscrito fala que um chamado José casou com uma mulher chamada Zenete e que eles tiveram filhos. Tá, e onde entram Jesus e Madalena? Em lugar nenhum, os autores simplesmente inventaram uma teoria de que os nomes José e Zenete são códigos para se referir de modo velado a Jesus e Madalena. Em quarto lugar, um dos autores do livro, Jacob Bovisi, é famoso suas pesquisas pagadoras de mico. Ele também produziu um documentário sobre a tumba de Talpiot, tentando provar que Jesus não ressuscitou e teve filhos, esposa, irmãos. O vexame foi tremendo. Dezessete arqueólogos renomados desceram a lenha no documentário, entre eles Joesias, que classificou o filme como cientificamente desonesto. O arqueólogo americano William Dever disse que se tratava de um golpe de publicidade. Em seguida, Jacob Bovisi produziu outro documentário, para o History Channel, em que garantia ter encontrado os pregos usados na crucificação de Jesus. E levou mais um toco da comunidade arqueológica. A autoridade de Antiguidades de Israel disse que a coisa mais comum é encontrar pregos naquela região e que as afirmações de Jacob Bovisi não possuem embasamento em pesquisa. E que ninguém venha citar o livro O Código da Vinci para falar sobre esse assunto. É muito mico usar uma obra de ficção como fonte para estudo histórico. Sobre a Bíblia A Bíblia é confiável Todos nós já ouvimos alguém dizer que a Bíblia não é confiável, pois teria sido adulterada ao longo dos séculos. À primeira vista, apresenta-se diante de nós um cenário altamente desfavorável à confiabilidade dos textos bíblicos, pois os manuscritos originais foram perdidos e é provável que nem existam mais. Os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos há cerca de 3.400 anos, e os livros do Novo Testamento foram escritos há quase 2.000 anos. Ao longo de todos esses séculos, os livros que compõem uma Bíblia foram repetidamente copiados, e nem sempre os copistas fizeram um bom trabalho. Diante disso, você pode estar pensando que não dá para pedir que um cristão confie na Bíblia. Mas acalme-se e não seja apressado em seu julgamento. O texto bíblico é altamente confiável. Saindo um pouco do campo das discussões clichê e estudando a questão mais a fundo, qualquer ateu de mente aberta verá que as evidências arqueológicas e históricas e críticas textuais tendem a confirmar a autenticidade dos textos bíblicos. Vamos analisar primeiro o Antigo Testamento e, depois, o Novo Testamento. Evidências sobre a autenticidade do Antigo Testamento Impressionante foi o rolo do profeta Isaías, que contém o livro completo em aramaico. Quando os especialistas compararam os manuscritos do morto com os textos atuais da Bíblia, puderam verificar que, mais de mil anos, os copistas reproduziram esses textos fielmente, sem qualquer alteração de sentido. O texto do Antigo Testamento que temos em mãos atualmente é, portanto, praticamente igual ao conteúdo desses pergaminhos. É claro que Descoberta, considerada a muitos como a mais importante do século XX, deixou muitos críticos ferrenhos da Bíblia, que diziam que seu texto estava bastante corrompido. Com de pastel. Fue, 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 e, 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 e. Evidências sobre a autenticidade do Novo Testamento Os milhares de variantes entre os manuscritos é mais de 5 mil cópias antigas do Novo Testamento, escritas em grego, em museus e monastérios na Europa e na América do Norte. Detalhe, nenhuma delas é idêntica à outra, pois sempre muda uma palavrinha aqui, outra ali. Cerca de 1500 anos, a Bíblia foi reproduzida manualmente, em especial ao meio do trabalho de monjas copistas. Eram necessários muitos anos para se produzir um exemplar e quase sempre havia alterações, intencionais ou não, realizadas pelo copista. Alguns estudiosos do Novo Testamento afirmam que, comparando essas cópias manuscritas, podem se encontrar entre 200 e 400 mil variantes. O número impressiona, mas a sua interpretação pode ser enganosa. O fato é que quase todas as variantes entre uma cópia do Novo Testamento e outra são irrelevantes. Em sua grande maioria, são ligeiras falhas de ortografia ou palavras dispostas em ordem diferente em uma frease. Tais variantes não afetam em nada a doutrina cristã. Mas isso os detratores da Bíblia não dizem, é claro. Imagine o número enorme de variantes gerado pelas simples trocas de Jesus Cristo para Cristo Jesus ou para Senhor no Novo Testamento. Acaso isso produz qualquer impacto no sentido do texto? O parecer dos estudiosos neste livro. A gente mata a cobra e mostra a espada Gedi. Quando dizemos que as variantes encontradas em cópias antigas da Bíblia não têm qualquer impacto na doutrina, nós nos baseamos no parecer de especialistas em crítica textual mundialmente reconhecidos. Uma explicação rápida, crítica textual ao estudo e a comparação entre antigos manuscritos com finalidade de resgatar a versão original de um texto. Daniel Belalassi, estudioso do Novo Testamento, observou que, embora existam cerca de 300 mil variações de texto entre essas cópias do Novo Testamento, a grande maioria das diferenças é completamente sem importância, como erros de ortografia, freases invertidas ou coisas similares. A opinião desse sujeito tem peso. Ele é diretor executivo do Centro para o Estudo de Manuscritos do Novo Testamento, organização que está digitalizando todos os manuscritos conhecidos da Bíblia com a finalidade de garantir a preservação de seu conteúdo. Vejamos agora o que disse Friedrich G. Kenyon, ex-diretor do Museu Britânico e ex-presidente da Academia Britânica e da Escola Britânica de Arqueologia. Tendo pesquisado papiros antigos muitos anos, ele garantiu que ponto. Em nenhum outro caso o intervalo de tempo entre a composição do livro e a data dos manuscritos mais antigos é tão próximo como no caso do Novo Testamento. Ainda segundo ele, não resta nenhuma dúvida de que as escrituras chegaram até nós praticamente com o mesmo conteúdo dos escritos originais. Bruce M. Metzger é um dos estudiosos mais influentes do Novo Testamento. Foi a ele que Bart Deermann dedicou o seu best-seller O Que Jesus Disse. O Que Jesus Não Disse. Chamando-o de meu mentor e pai doutor. Em uma entrevista, perguntaram a Metzger quantas doutrinas da igreja estão em risco causa das variações entre os manuscritos do Novo Testamento. Eis a sua resposta. Não sei de nenhuma doutrina que esteja em risco. As variações mais significativas não solapam nenhuma doutrina da igreja. Qualquer bíblia que se preza vem com notas que indicam as variações de texto mais importantes. Mas, como eu já disse, esses casos são raros. Outra grande autoridade nesse assunto é F.F. Bruce, teólogo formado pelas universidades de Aberdeen, Cambridge e Viena. Foi professor de grego nas universidades de Edimburgo e de Leeds e depois assumiu o Departamento de História e Literatura Bíblica na Universidade de Shekeld. Aposentou-se em 1978 como professor de crítica e exegese bíblica na Universidade de Manchester. Ele, que é autor do clássico, merece confiança no Novo Testamento. Afirmou que no mundo não há qualquer corpo de literatura antiga que, a semelhança do Novo Testamento, desfreu-te uma tão grande riqueza de confirmação textual. É importante notar que os pesquisadores da Bíblia têm à sua disposição fontes muito privilegiadas. Afinal, eles podem comparar os textos atuais com papiros produzidos em datas muito próximas às dos manuscritos originais. Muitos desses papiros são, provavelmente, cópias diretas dos originais, ou estão distantes, no máximo, duas gerações. Além disso, os milhares de cópias do Novo Testamento, em diversas línguas, tornam muito fácil identificar qualquer alteração relevante feita a um copista descuidado ou malintencionado. Em, não é preciso ser nenhum especialista para notar a autenticidade do texto do Novo Testamento, pois há muitas evidências que podem ser verificadas qualquer cristão meio de um simples estudo bíblico. Os católicos adulteraram o conteúdo do Novo Testamento, com impacto comparável ao de O Código da Vinci, o livro O Que Jesus Disse, O Que Jesus Não Disse, Quem Mudou a Bíblia e Que? Causou alvoroço e virou best-seller nos Estados Unidos. O autor, Bart D. Herman, alcançou o status de celebridade no mercado editorial americano. No livro, ele defende que os escribas fizeram alterações graves na Bíblia ao longo dos séculos, especialmente com a intenção de dar suporte aos dogmas católicos. Isso, acesso às palavras originais do Novo Testamento seria impossível ao homem contemporâneo. Herman foi apresentado no Brasil como a maior autoridade em Bíblia em todo o mundo. E mesmo, quem disse, a editora e a equipe de marketing dele, ora bolas. Bem, uma currículo de peso tem, é Ph.D. em Teologia pela Universidade de Princeton e diretor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte. Mas está bem longe de ser o maioral. Enfim, vamos analisar algumas das afirmações equivocadas desse livro. Herman disse que a Bíblia não é infalível, pois contém muitos erros e contradições. Como exemplo, cita a passagem em que Jesus diz que Davi comeu os pães da proposição no tempo do sumo sacerdote Abetá. Em, em 1 São 21, 1 a 6 está escrito que o sumo sacerdote naquela ocasião era Aquimelec, pai de Abetá. Essa diferença oferece algum problema para os cristãos? Não. Duas razões. 1. Um fato narrado de forma diferente em dois livros da Bíblia não está necessariamente errado. A maioria esmagadora dessas aparentes contradições já foi exaustivamente esclarecida pelos estudiosos. Mas se, ainda, não se alcançou uma solução satisfatória para uma ou outra, isso não significa que a questão é inexplicável. Durante séculos, os cientistas não compreenderam certos fenômenos facilmente explicáveis nos dias de hoje, mas nem isso desistiram de pesquisar e alcançar a verdade. Sobre isso, Santo Agostinho explica, se estamos perplexos causa de qualquer aparente contradição nas escrituras. 2. Não nos é permitido dizer que o autor desse livro tem errado, mas ou o manuscrito utilizado tinha falhas, ou a tradução está errada, ou nós não entendemos o que está escrito. 2. Quase sem cento das discrepâncias detectadas na Bíblia não envolvem nenhum ponto da doutrina, como é o caso dessa mudança do nome do sumo sacerdote. Em geral, são contradições relativas a nomes de cidades, datas de acontecimentos, etc. Enfim, detalhes sem importância. Nenhum ensinamento necessário à salvação é afetado esses pontos de dificuldade. Críticos da Bíblia querem levar os desavisados a crerem que as aparentes divergências entre as narrativas dos evangelistas são erros, quando não passam de formas diferentes de dizer a mesma coisa. As palavras empregadas variam, mas a essência não muda. Em certa passagem, Mateus diz que havia um anjo no túmulo de Jesus enquanto João afirma que havia dois anjos. Há contradição aí? Não. Mateus citou a presença de um anjo, mas em momento algum disse que havia apenas um anjo. Os relatos não divergem. Afinal, onde quer que haja dois, sempre há um? Então, não há erro. O superficialidade das críticas de Bartmann é gritante. Exemplo, em Marcos, Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes da terra. Mas, quando assemeado, cresce e torna-se maior que todas as hortaliças. Aí, o senhor irmão vem e diz que isso é um erro, pois o grão de mostarda, não é, de fato, o menor entre todos os grãos da terra. Ora, Jesus usava uma linguagem próxima à cultura do povo, citando em suas parábolas elementos que faziam parte do cotidiano, como videiras, ovelhas, bois, pardais, lírios do campo, grãos de mostarda, etc. Acaso o senhor estava pretendendo dar uma aula de botânica? A crítica sobre a passagem do grão de mostarda é tão estúpida e sem lógica que chega a ser patética. Usando esse mesmo raciocínio. Chapado, alguém poderia afirmar, Jesus cometeu um erro grosseiro quando disse que os lírios do campo se vestiam melhor do que o rei Salomão. Afinal, alguém aí já viu flor usando roupa? Os pontos de dificuldade do Novo Testamento evidenciam a sua autenticidade na Bíblia. Há algumas dificuldades e passagens obscuras. Não erros. Ela é a palavra de Deus. É infalível. Em vez de desacreditarem o texto bíblico, os pontos de dificuldade evidenciam a sua autenticidade. Afinal, se os copistas e as autoridades da Igreja Católica tivessem mesmo corrompido os textos bíblicos, tendo a faca e o queijo na mão, que ponto, deixaram de uniformizar as narrativas dos quatro evangelhos, eliminando as aparentes contradições, ponto, não alteraram nem deletaram as passagens mais complicadas, que a Igreja tem trabalho para explicar, como a que cita os irmãos de Jesus ou a que mostra Jesus em aparente crise de fé, ponto, perderam a oportunidade de apresentar os apóstolos como homens sempre sublimes, que mantiveram as passagens em que eles falam mal um do outro e agem de forma descrente, egoísta, interesseira ou tola, ponto. Deixaram de inserir textos que dessem apoio explícito a certos dogmas, como a assunção de Nossa Senhora aos seus e a infalibilidade papal. Que cada um tire as suas conclusões. Quem tem olhos, veja. E pensar que um dos mais belos elogios à integridade e à autenticidade dos textos dos evangelhos veio de um sujeito anticlerical chamado Jean Jacques Rousseau. Ele, um dos mais importantes filósofos do iluminismo, afirmou. Diremos que a história do evangelho foi inventada prazer? Meu amigo, não é assim que se inventa. E os fatos de Sócrates, de que ninguém duvida, são menos atestados que os de Jesus Cristo. No fundo, é afastar a dificuldade sem a destruir. Seria mais inconcebível que vários homens de comum acordo tivessem fabricado esse livro que o fato de um só ter fornecido o assunto. Nunca os autores judeus teriam encontrado nem esse tom nem essa moral. E o evangelho tem traços de verdade tão grandes, tão impressionantes, tão perfeitamente inimitáveis. Que seu inventor seria mais espantoso do que o herói. Com tudo isso, esse mesmo evangelho está cheio de coisas incríveis que ferem a razão e que um homem sensato não pode conceber nem admitir. Que fazer em meio a todas essas contradições. Ser sempre modestos e circunspetos. Meu filho, respeita em silêncio o que não se pode rejeitar, nem compreender, e humilhar-se diante do grande ser. O único que sabe a verdade. Como a Bíblia foi compilada. Há um dedo do imperador Constantino na Bíblia. O que você acharia de um sujeito que, após ver os filmes do Rambo, se considerasse apto a debater sobre a guerra do Vietnã como um estudioso verdadeiramente entendido? Ridículo? Não. Pois assim são certos leitores de Dan Brown, só porque leram um de seus livros de ficção, já se consideram profundos conhecedores da história da igreja. São essas crianças iludidas que espalham aí que o imperador Constantino retirou e incluiu livros na Bíblia, conforme lhe deu na telha. Durante o concílio de Nicea em 325 d.C. Essa lenda já existe há algum tempo. Enganhou popularidade recentemente. Quando o livro O Código da Vinci, de Dan Brown, virou best-seller. O historiador Julio César Chaves, especializado em cristianismo antigo, explica. É verdade que Constantino teve um papel importante no concílio de Nicea, mas muito mais na sua convocação do que no seu desenvolvimento e nas suas decisões. Mas o mais importante no tocante a essa questão do canon é que o concílio de Nicea simplesmente não discutiu nem proclamou nada em relação a isso. A principal discussão do concílio de Nicea não visava, nem de longe, a questão do canon, mas a divindade de Cristo e a maneira como ela deveria ser expressa dogmaticamente. Nem nas discussões adjacentes do concílio, a questão do canon foi abordada. Foram discutidas questões relativas às estruturas eclesiásticas, a dignidade do clero, readmissão de sismáticos e hereges arrependidos, e prescrições litúrgicas. Exemplo. Não houve absolutamente nenhuma discussão sobre o canon. Quem quiser olhar uma fonte menos acessível, em mais confiável, pode consultar manuais de patrologia. Que a igreja não inseriu os textos apócrifos na Bíblia. O texto quase, creditado ao cronista Luiz Fernando Vericimo, já foi lido milhares de pessoas na internet. O texto se tornou tão popular que chegou a ser traduzido e publicado na Freiança, numa coletânea de escritores brasileiros. O detalhe é que não foi produzido Vericimo, mas sim uma estudante de medicina de Florianópolis. Esse tipo de confusão acontece com diversos outros autores. Mais famoso ainda no meio católico é o texto Santos de Calcedins, que muita gente até hoje jura que é de autoria de São João Paulo II. Entretanto, o Papa polonês jamais disse ou escreveu aquelas palavras. Esses dois casos têm tudo a ver com o tema sobre o qual falaremos agora. Textos apócrifos. Se em pleno século XX, com tantos recursos de informação disponíveis, é possível que textos sejam falsamente atribuídos a uma pessoa de renome, amplamente divulgados e tidos muitos como legítimos. Imagine como era fácil forjar a autoria de textos na Antiguidade. Há uma multidão de pessoas, sedentas qualquer novidade que desmoralize a fé católica, que adora dar crédito aos apócrifos, como se fossem documentos da mais alta credibilidade. É esse tipo de gente o que enche os bolsos de picaretas como o escritor do livro sobre o Evangelho Perdido, que diz que Jesus casou com Madalena. Mas vamos ao que interessa. O que são os famigerados apócrifos e que eles não fazem parte do canon? Dicionário de Catoliquês. Canon lista oficial dos livros inspirados da Sagrada Escritura. Do grego canon, varaheta, padrão de excelência. Ou seja, os textos canônicos são a regra, a medida e o modelo para os cristãos. O primeiro passo é definir o que é um texto apócrifo. A palavra significa, comumente, livro secreto. Mas aquilo que chamamos de apócrifo é muito mais que isso. Segundo, Julio César Chaves. Podemos dizer, de forma simplificada, que um apócrifo do Novo Testamento é um texto com as seguintes características, composto na Antiguidade ou na Antiguidade Tardia, com conteúdo religioso e, ou teológico, que emite ou faça referência a um dos gêneros literários do Novo Testamento, com autoria falsamente atribuída a uma figura de destaque do judaísmo ou do cristianismo primitivo, geralmente um apóstolo, em uma tentativa de conferir autoridade à obra. Alguns apócrifos são completamente heréticos e descabidos. Outros misturam verdades e delírios. Alguns até trazem conteúdos muito edificantes, apesar de conterem elementos da imaginação popular. O Proto-Evangelho de Tiago, exemplo, é considerado um livro venerável, tendo sido citado vários pais da igreja, como Origenes e São Justino. Portanto é bastante provável que esse apócrifo se comunique com conteúdos autênticos da tradição, apesar de não ser um livro inspirado. Dicionário de Catoliques, inspirado o Papa Leão XIII explicou, em sua encíclica Providentíssimos Deus. A inspiração é um impulso sobrenatural pelo qual o Espírito Santo excitou e conduziu os escritores sagrados e lhes prestou a sua assistência enquanto escreviam, de modo que lhes recordassem exatamente, quisessem reproduzir com fidelidade e exprimissem com infalível verdade tudo o que Deus lhes ordenava e só o que lhes ordenava que escrevessem. Para quem quiser se aprofundar no estudo desse tema, fica uma dica de leitura. A Bíblia Judaica e a Bíblia Cristã Introdução à História da Bíblia Como foi compilado o Novo Testamento? O Novo Testamento é essencial para a vida de qualquer cristão e influi fortemente na vida de todos os ocidentais, mesmo não cristãos e ateus. Então, é muito interessante que saibamos como foram selecionados os textos dignos de compor esse canon e quais critérios foram utilizados pela Igreja ao fazê-lo. Os escritos de alguns autores da Igreja Primitiva, Papias de Hierápolis, Justino Mártir e Irineu de León, permitem-nos assegurar que os quatro evangelhos já eram lidos na liturgia cristã nessa e que os cristãos já atribuíam a esses textos um caráter sagrado. Volta do ano 180 d.C., Irineu, Bispo de León, fala de um evangelho quadriforme, que reunia os quatro evangelhos canônicos que conhecemos hoje. Ele alertou os cristãos para a existência de outros evangelhos, que já começavam a circular naquele tempo e que não eram dignos de confiança, ou seja, já havia apócrifos nos primórdios do cristianismo. O escritor e historiador Freances Daniel Hox explica como a Igreja escolheu quais livros eram inspirados ou não. A escolha não foi feita de forma rígida, a priori, escatedra. A decisão nasceu da própria vida, com serena naturalidade. Houve certamente hesitações, reflexões e talvez discussões. O certo é que a Igreja se mostrou extremamente rigorosa nos métodos que presidiram a sua escolha. Tertuliano conta, volta do ano 200, que uns 30 anos antes aparecerá na província da Ásia um livro dos Atos de Paulo, em que se viu apóstolo converter uma jovem pagã chamada Tecle esta por se logo a pregar admiravelmente o Evangelho. Como o relato parecesse suspeito, procuraram o seu autor, um sacerdote mais cheio de boas intenções do que de prudência, e imediatamente o degradaram. Portanto, fica claro que os bispos da Igreja eram muito criteriosos e não saiam gritando ó com acento circunflexo, glória. Para qualquer livro que contasse uma história maravilhosa sobre os apóstolos, O principal critério de canonicidade é a inspiração, ou seja, para que um texto faça parte do cânon, é necessário que ele seja inspirado. E um texto só era admitido como inspirado quando todas as comunidades da Igreja, em toda parte, o reconheciam como fiel à verdadeira tradição e à boa nova. Alguns apócrifos, como o venerável texto do pastor de Hermas, foram lidos, difundidos e usados em liturgias específicas, mas nunca de maneira universal. À medida que a Igreja Primitiva avançava e que as décadas passavam, os quatro evangelhos se difundiam e eram cada vez mais lidos e consumidos pela cristandade, sendo usados na liturgia. E o mesmo foi acontecendo com os demais textos do Novo Testamento. Nesse processo de estabelecimento do cânon, foi fundamental o papel das testemunhas vivas, pessoas que foram discípulas dos apóstolos e, assim, puderam atestar que aquelas palavras provinham mesmo de Jesus e que os textos haviam sido compostos pelos apóstolos e discípulos diretos dos apóstolos. Os bispos que haviam sido discípulos diretos dos apóstolos, ou discípulos daqueles que haviam sido evangelizados pelos apóstolos, carregavam o evangelho com todo o seu frescor. Eles podiam identificar um texto sagrado com os olhos fechados. Esse fato histórico é um golpe mortal na doutrina protestante da sola escritura, pois se sabe que a tradição oral, pelo testemunho das autoridades da Igreja, precedeu a Bíblia. A Igreja, portanto, gerou a Bíblia, e não o contrário. Afinal, quando subiu aos céus, Jesus não deixou o Novo Testamento escrito, mas sim a sua Igreja, com uma liderança visível e incontestável. Os seus apóstolos, os quatro evangelhos, como sabemos, contém aparentes divergências em certos pormenores. Teria sido fácil para os padres primitivos harmonizá-los em um texto único. E de fato Tassiano, discípulo de São Justino, compôs um evangelho único, fazendo uma síntese dos quatro, intitulado de Ateçarão. Apesar de ter grande apreço essa obra, a Igreja nunca adotou de forma universal, preferindo manter os quatro evangelhos, um após o outro. Com suas individualidades e diferenças. Ropes tem razão ao dizer que essa atitude é uma das mais belas provas da verdade dos 27 textos, referindo-se aos livros do Novo Testamento. No fim do século II, a escolha dos textos inspirados estava concluída de modo definitivo. A prova está no Cânon de Muratori, escrito volta do ano 200 d.C., em Roma. Esse documento, que contém o índice das partes da Sagrada Escritura, mostra que, naquela E, a Igreja Católica já possui um mesmo Cânon de hoje, como explica Julio César Chaves, no SEC. 4. Ao menos um documento eclesiástico define o Cânon de maneira institucional e oficial. Vejam bem, estamos falando de maneira oficial e institucional, porque, na prática, para a grande maioria dos cristãos, o Cânon já era conhecido. Um desses documentos é a carta festiva de 367 de Atanásio. Nessa carta, o bispo de Alexandria fornece uma lista dos livros canônicos. No tocante ao Novo Testamento, essa lista tem exatamente os mesmos textos do Novo Testamento hoje. Ainda no SEC. 4. O Papa Damos ordenou que São Jerônimo normatizasse a tradução latina da Bíblia. Essa versão ficou conhecida como Vulgata, e tornou-se, de certa maneira, uma versão oficial da Igreja Latina, com os mesmos textos do Novo Testamento que até hoje são considerados canônicos pelos católicos. O Novo Testamento compilado pela Igreja Católica aparece integralmente na Bíblia mutilada dos protestantes. A diferença da Bíblia protestante está no Antigo Testamento, do qual eles arrancaram sete livros. Por que a Bíblia protestante é diferente? A principal diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica é que faltam os sete livros deuterocanônicos, além de partes dos livros de Daniel e de Ester, Tobias Judite, I Livro dos Macabeus, II Livro dos Macabeus, Sabedoria Eclesiástico, Baruque, Partes dos Livros de Daniel e de Ester, o termo deuterocanônicos significa segundo canão, ou seja, são textos que foram reconhecidos oficialmente pela Igreja como inspirados. Ainda antes desse reconhecimento, a maioria dos cristãos da Igreja Primitiva já considerava os deuterocanônicos como inspirados, já que estavam presentes na Septuaginta, uma versão das escrituras hebraicas traduzida para o grego antes mesmo do nascimento de Cristo. Essa tradução foi feita a 72 sábios judeus. Isso recebeu o nome Septuaginta. O Papa e os Bispos da Igreja reconheceram a inspiração divina dos sete livros deuterocanônicos em quatro concílios, Roma, Hipona, Cartago e Trento. A partir da Reforma Protestante, em, os protestantes passaram a dizer que esses livros não eram inspirados. Mas é muito estranho que cristãos que dizem seguir somente a Bíblia tenham arrancado delas partes que não lhes convinham. Com que autoridade? Bem, vejamos suas três principais justificativas. Jesus e seus apóstolos não citam os livros deuterocanônicos. As pessoas que defendem a versão mutilada da Bíblia alegam que não aceitam como legítimos os deuterocanônicos porque Jesus e seus apóstolos nunca citaram uma passagem desses livros. Como nunca citaram? Algumas fontes dizem que os deuterocanônicos são citados no mínimo 150 vezes no Novo Testamento, de modo explícito ou implícito. Só para mostrar um exemplo, comparemos duas passagens. Uma do Evangelho e outra de um livro deuterocanônico. Nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos e não sejas loucoás na Assembleia dos Anciãos e não repitas as tuas palavras na oração. Para quem curte fazer estudo bíblico, aqui vão outras passagens para comparar e notar as claras referências do Novo Testamento a textos de livros deuterocanônicos. Segundo o teólogo americano Joel Peters, o Novo Testamento cita o Antigo Testamento cerca de 350. 50 vezes, sendo que aproximadamente 300 destas citações foram retiradas da Septuaginta, que continha os livros deuterocanônicos. Ora, se Jesus e seus apóstolos utilizavam uma fonte que continha esses 7 livros, como poderiam rejeitá-los? Os judeus rejeitam esses livros cerca de 50 anos após a morte de Cristo. No sínodo de Jânia, um grupo de judeus rejeitou os deuterocanônicos. Certo. E daí? Em primeiro lugar, esse sínodo foi motivado justamente pela polêmica contra o cristianismo, que eles entendiam ser uma seita de hereges. Então, se os cristãos se baseavam nos deuterocanônicos, nada mais natural que seus perseguidores se opusessem a esses textos. Aliás, os judeus que participaram desse sínodo eram, em sua maior parte, do ramo do judaísmo farisaico e não tinham ligação alguma com os discípulos de Cristo. Os livros deuterocanônicos contêm doutrinas antibíblicas. Os 7 livros tirados da Bíblia pelos protestantes não contêm doutrinas antibíblicas. Eles contêm doutrinas antiluteranas. Isso sim. Isso mesmo foram arrancados. Para não denunciar as heresias do pai da reforma protestante. Imagina-se Lutero e engolir a passagem de 2 Macabeus 12, 42 a 46, que fundamenta a oração pelas almas do purgatório. O padre Antônio Xavier, especialista em exegese bíblica, explica, Lutero tinha muita dificuldade em aceitar estes livros como canônicos, especialmente Macabeus, questões teológicas. No entanto, quando traduziu a Bíblia para o alemão em 1537, traduziu inclusive os deuterocanônicos, colocando-os em anexo ao fim do volume. Em outras palavras, Lutero considerava os deuterocanônicos como de valor inferior, mas não os retirou da Bíblia como se escuta dizer em nosso tempo. Em 1618, num sínodo calvinista na Holanda, algumas pessoas pediram que estes livros fossem retirados da Bíblia. E mesmo os calvinistas daquele tempo não aceitaram a retirada, mas aceitaram que fossem preços com letras menores. Infelizmente, em 3 de maio de 1826, a sociedade bíblica inglesa decidiu que os deuterocanônicos deveriam ser retirados da Bíblia protestante, e iniciou-se o processo de impressão sem tais livros, assumindo o cânon judaico de Jane e chamando os deuterocanônicos de apócrifos. Lutero também quis retirar livros do Novo Testamento, como Apocalipse, Hebreus e Tiago, mas, como escândalo seria grande demais. Seus comparsas o convenceram a não fazer isso, achando mais seguro deturpar sua interpretação do que invalidar esses livros. Lutero babava de raiva ao pensar na carta de Tiago, afinal esse texto diz que a fé sem obras é morta, o que torna insustentável a tese protestante de salvação apenas pela fé, chamada Sola Fide. Veja o que Lutero diz no seu prefácio a tradução do Novo Testamento em 1522. Portanto, a epístola de São Tiago é realmente uma epístola de palha, comparada com as outras, pois não tem nada da natureza do Evangelho nela. Pense, 11 séculos, toda a cristandade aceitou formalmente como inspirados os livros deuterocanônicos e 15 séculos os aceitou informalmente, partindo do princípio de que são falsos. Temos de dizer que Deus abandonou seu povo mais de 1500 anos, deixando os cristãos se guiarem em livros sem valor, repletos de falsas doutrinas. Então, chegou Lutero, passou a foice na Bíblia e deixou tudo no esquema. Essa tese parece razoável. O livro do Gênesis copia mitos antigos? Corre aí a história de que o Gênesis foi inspirado no livro sagrado dos sumérios e em alguns outros mitos da antiguidade. A teoria do Gênesis plagiado não é nova aí. De tempos em tempos, revistas sensacionalistas requintam o assunto com uma abordagem superficial e intelectualmente desonesta. Precisamos compreender algo já evidenciado muitos estudiosos. Todos os relatos da criação do mundo, criados pelos povos mais variados, apresentam semelhanças incríveis. Isso é compreensível no caso de nações com intercâmbio histórico, pois um povo pode ter influenciado a cultura do outro. Mas é especialmente intrigante quando vemos que povos que não tiveram contato no passado possuem relatos sobre a criação do mundo muito similares ao Gênesis. Segundo um mito cosmogônico polinésio, exemplo. Só existiam inicialmente as águas e as trevas. O Deus Supremo, Iu, separou as águas pelo poder de seu pensamento e criou o céu e a terra. Ele disse, que as águas se separem, que os céus se formem, que a terra exista. L. Isso lembra você alguma coisa? Considere também o mito tupi sobre como a noite nasceu. Traduzido para o português pelo folclorista brasileiro Couto de Magalhões. Segundo o mito, no princípio não havia noite, somente dia. E todas as coisas falavam. Até que, curiosidade e desobediência. Um índio abriu um caroço de Tucumã e ferrou geral. Olha o freuto proibido. Olha a caixa de Pandora aí, gente. Também é impossível não notar a semelhança entre diversas narrativas indígenas sobre a origem do mal no mundo e o mito da caverna de Platão. Será que algum extraterrestre visitou a Amazônia e deixou lá alguns papiros de textos gregos antigos? Como explicar essas coincidências? Segundo Roberto de Andrade Martins, físico e historiador da ciência brasileira, o psicólogo Cardion propôs uma explicação para essas semelhanças, supondo que o inconsciente de cada pessoa tem dois tipos de componentes. Um lado, lembranças pessoais de sua própria vida e, outro lado, imagens impessoais, uma espécie de memória da raça humana, herdada a cada pessoa ao nascer. O que? Explicaria as semelhanças entre mitos de civilizações totalmente distintas e sem ligação histórica conhecida. Teorias à parte. O fato é que, misteriosamente, a intuição de que o mundo era perfeito quando foi criado e que depois ocorreu algo que melou tudo é universal. De alguma forma, todo homem sabe que foi expulso do paraíso, que está fora do seu lugar. A inconformidade com o mal e o desejo de retornar ao paraíso perdido pulsam no coração de cada pessoa, aparecendo em elementos muito similares nas lendas de cada povo sobre a criação do mundo. É isso que a repetição de elementos narrativos do Gênesis nas lendas de outros povos, o freoto proibido, o homem feito a partir do barro, o mundo criado a partir das trevas e d'água, o dilúvio etc., não deve ser motivo de escândalo ou confusão. E, mais que os ateus insistam na tese de que é possível comprovar o plágio do Gênesis, a verdade é que nunca apareceu uma prova relevante. Até hoje, os estudiosos sérios só conseguiram chegar a duas conclusões concretas. Muitas ideias básicas se repetem nas mitologias de diversos povos sobre a criação do mundo. Algumas teorias, como a de Carl Jung, tentam explicar como povos sem ligação histórica conhecida possuem relatos tão similares sobre a criação do mundo. Mas não existe nada conclusivo. Portanto, não há prova de que o Gênesis é um plágio, muito pelo contrário. O coração dos homens de todo o mundo tem exatamente a mesma intuição. O mundo era perfeito e perdemos o paraíso causa de nosso pecado. Por que não seguimos as leis dos judeus? Virou mudinha entre os anticatólicos e entre os cristãos relativistas citar certos preceitos do Levítico, que são vistos eles como leis estúpidas, para zombar da Bíblia e daqueles que nela apoiam a sua fé. Os defensores da causa LGBT, em especial, questionam, com ironia, o Levítico, que condena os atos homossexuais, também proíbe comer camarão e aparar as laterais da barba. Os cristãos não pecam contra essa lei. Quem fala assim, não faz ideia de como interpretar corretamente a Bíblia. O Levítico, livro dos levitas, tinha o objetivo de expor ao povo de Israel quais normas religiosas e sociais deveriam seguir. Como todos os demais livros da Bíblia, foi totalmente inspirado Deus. Podemos dizer, grosso modo, que equivalia ao nosso catecismo, ao código de direito canônico e à instrução geral do missal romano, incluindo ainda instruções de higiene, agricultura e bons costumes. Algumas regras levíticas ainda são perfeitamente compreensíveis, tais como condenações a atos de vingança, ao incesto, ao sexo com animais e a sacrifícios humanos. Em vários preceitos soam estranhos a maioria das pessoas. Entre eles, a proibição de usar tecido feito com dois tipos de fios. A proibição de cortar o cabelo em redondo e aparar as laterais da barba. A proibição de comer carne de porco, camarão, mariscos, coelho etc. A proibição de tocar em uma mulher menstruada. A proibição de comer os freutos dos três primeiros anos de colheita. Apesar de parecerem incompreensíveis à primeira vista, essas regras possuem uma lógica bastante acessível. Elas não são seguidas pelos cristãos. O povo da nova aliança. Mas tiveram um papel muito importante durante a antiga aliança. Povo de Israel. Um povo separado ao redor do povo de Israel viviam povos das mais diversas crenças. Que poderiam exercer uma forte influência sobre ele. Deus, então, levou os hebreus a cultivarem costumes que evidenciassem a sua diferença em relação aos demais povos. Reduzindo assim o perigo de contaminação espiritual. E o E falou a Moisés e disse. Fala aos israelitas. Tu lhes dirás. Eu sou E o E vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguirei os seus estatutos. Portanto, se entre os pagãos a moda era parar as laterais da barba e cortar o cabelo em redondo. Os israelitas jamais adotariam um visual parecido. Quem o fizesse, cometeria crime de idolatria. Pois seria como se, com sua aparência, estivesse indicando que adorava o mesmo falso Deus dos idólatras. Quanto à proibição de misturar dois fios diferentes, como linho e lã, no mesmo tecido. A intenção é clara, pois Deus simbolizou aqui o seu desejo de separação entre o povo escolhido e os pagãos. Não se deve misturar duas coisas diferentes, pois haverá confusão e contaminação. Tomando cuidado constante de não misturar tipos diferentes de animais, grãos e fios de tecido. Os israelitas reforçavam em sua consciência a importância de se manterem puros, distintos e separados. As restrições alimentares, que foram abolidas no Novo Testamento, seguem a mesma lógica. O Levítico estabelece a distinção entre os animais puros e impuros. Indicando que não podem ser comidos coelho, porco, camarão, avestruz, cisne, morcego e outros. Isso fez com que o povo de Israel fosse mais saudável e funcionou como uma conveniente barreira contra a interação entre os israelitas e os demais povos. Imagine como seria complicado um israelita comparecer a uma festa ou a um jantar na casa de um pagão, onde muitas vezes encontraria na mesa quase tudo o que lhe era proibido. A impureza da menstruação à lei mosaica lista uma série de atos e ocasiões que tornam uma pessoa impura. Comer sem lavar as mãos, tocar no cadáver de um animal, tocar em um leproso ou tocar em uma mulher menstruada. Utilizamos o termo impura entre aspas porque não se trata de uma impureza interior, mas meramente uma impureza ritual e exterior. Essas normas de higiene, seguidas também vários povos pagãos da Mesopotâmia, foram devidamente revestidas de um significado superior. elevadas à categoria de lei religiosa, elas foram aceitas e observadas de modo muito mais eficaz pelo povo, garantindo assim a saúde pública. Os israelitas, portanto, deveriam zelar sua pureza interior e exterior de igual maneira. Na tradição dos cananeus, observada antes mesmo da instituição da lei mosaica, era impura. Portanto, certo número de dias, toda mulher que estivesse vertendo sangue, fosse causa de menstruação, parto ou hemorragia. De certa forma, esse costume contribuiu para o cumprimento da divina promessa de que a descendência de Abrão seria mais numerosa do que os grãos de areia e do que as estrelas no céu. Ora, se um homem é impedido de tocar em sua mulher enquanto ela está menstruada, certamente isso aumentará as chances de que ele faça isso quando ela estiver o fértil. Além disso, e acima de tudo, os ritos de purificação exterior eram uma imagem da purificação interior, que, de acordo com a nova aliança, os cristãos devem realizar para poder comungar. O Antigo Testamento, afinal, educou e preparou o povo de Deus para a revelação da boa nova. Os freutos da colheita e a providência divina tudo é dom de Deus. Se temos bens necessários à nossa sobrevivência e ao nosso bem-estar, devemos agradecer a providência divina. Sim, os homens trabalham e colhem os freutos de seu empenho e criatividade, mas, acima de tudo, é o Senhor quem os provê. Tudo depende dele. Para ensinar essa verdade aos hebreus, Deus ordenou que, nos primeiros anos após se estabelecerem na terra prometida, renunciassem aos freutos da terra nascidos de seus esforços, colhendo somente os freutos das árvores já existentes no local. Assim, poderiam atestar que apenas Deus os sustentava, sendo então vacinados contra a tentação de confiar em si mesmos mais do que no Pai. Quando tiver desentrado na terra e tiver desplantado alguma árvore freutífera, considerareis os seus freutos como se fossem o seu prepúcio. Durante três anos serão para vós como coisa incircuncisa e não se comerá deles. No quarto ano, todos os freutos serão sangrados em uma festa de louvor ao E. No quinto ano, podereis comer os seus freutos e recolher para vós mesmos o seu produto. Eu sou e ao E vosso Deus. Como vemos, o Levítico apresenta orientações de caráter local e provisório, que faziam sentido somente no tempo da antiga aliança, e também preceitos religiosos e morais imutáveis. Como distinguir, então, o que deve vigorar eternamente e o que deve ser abolido com o advento da nova aliança? Simples. É só buscar a devida instrução na tradição da igreja no sagrado magistério. Os atos homossexuais, em específico, não são condenados somente no Levítico, mas também no Novo Testamento e em toda a tradição. E é sempre importante lembrar que aqueles que sentem atração pessoas do mesmo sexo não devem ser estigmatizados nem condenados a essa condição. Eles devem ser acolhidos na igreja com todo o respeito, sendo encorajados a prosseguir com alegria no caminho da santidade. A igreja medieval impedia a leitura da Bíblia. Esse papo você já conhece. Segundo os protestantes que acusam a igreja católica de ter impedido o acesso dos fiéis aos textos sagrados, o clero malvado da Idade Média tinha medinho de que o povo descobrisse que as doutrinas católicas não têm respaldo na Bíblia. Ok, essa é a balela. Agora vamos aos fatos. A grande maioria dos católicos medievais não tinha mesmo acesso à Bíblia, mas isso não era culpa da igreja. O culpado foi Gutenberg, que demorou demais a vir ao mundo. Ele nasceu no fim do século XIV e inventou a revolucionária prensa móvel. Se tivesse nascido alguns séculos antes, certamente as coisas teriam sido diferentes. Na era medieval, uma Bíblia era tão valiosa que, se um ganhasse uma de presente, certamente teria um chilique de contentamento. Seria meio como ganhar na loteria. É bem diferente de hoje, quando uma única gráfica pode imprimir centenas de exemplares dia, com custos muito menores. Isso, quase todas as pessoas que a gente conhece têm dinheiro para comprar uma Bíblia, ainda que seja usada. Mas, enquanto o seu Gutenberg não dava as caras neste mundo, cada Bíblia era copiada à mão, e isso tinha um custo altíssimo. Um exemplar da Bíblia levava ao menos um ano para ficar pronto, às vezes bem mais, dependendo da complexidade das iluminuras. Tudo era feito a bico de ponto de exclamação. A escassez e o custo de produção justificavam a necessidade de acorrentar as Bíblias em locais disponíveis para consulta popular, bibliotecas, mosteiros ou igrejas. As correntes não impediam a leitura, mas sim o furto desse item valioso. Certa vez, São Francisco de Assis, não tendo outros bens com os quais socorrer a pobre mãe de um dos seus irmãos franciscanos, deu a ela o único exemplar do Novo Testamento que eles tinham. Ela o vendeu e conseguiu grana suficiente para se sustentar dois anos. Dois anos. E olhem que nem era a Bíblia inteira. Dizem também que a igreja não permitia traduções da Bíblia para outras línguas. Essa é uma história muito mal contada, que vamos entender melhor agora. Na Idade Média, a grande maioria das Bíblias era escrita em latim, o idioma universal na Europa. A igreja permitia, sim, que fossem feitas traduções da Bíblia para idiomas locais. Mas seu acesso, em geral, era restrito. É isso que podemos concluir das normas do Papa Paulo V, publicadas em 1564. Regra 3. Das traduções dos livros do Antigo Testamento poderá ser concedido, a juízo do bispo, unicamente a homens dotos e predosos sob a condição de que tais traduções sejam usadas apenas para esclarecer a vogata e melhor entender a essa escritura. Regra 4. Ouvido paroco ou confessor, se conceda a leitura da Bíblia em língua vernácula aqueles que se possa prever retirarão de tal leitura aumento de fé e de piedade sem prejuízo algum espiritual. Essas restrições de acesso a textos traduzidos da Bíblia tinham fortes razões de ser. Os hereges cátaros, a partir do século XII, começaram a usar traduções da Bíblia para espalhar seu veneno pela Europa. Eles se aproveitavam da pouca instrução dos camponeses para catequizá-los com interpretações deturpadas dos evangelhos. Exemplo. No século XIV, o padre Joel Ecclige fez uma tradução não autorizada da Bíblia para o inglês, utilizando-a como um meio de propagandiar suas heresias. F. O. Em razão do abuso dos cátaros que o concílio regional de Toulouse proibiu provisoriamente aos leigos a leitura da Bíblia em língua corrente. A igreja foi obrigada a tomar tal medida para proteger o povo de enganações. Então, é bom freizar, essa proibição era provisória e não proibiu acesso ao texto em latim. O concílio era regional, então a proibição não valia para toda a igreja. Outro problema muito comum era a introdução de erros que alteravam o sentido do texto. E os erros não apareciam só no texto, mas também nos prólogos e em notas de rodapetes loucadas. Isso, a igreja era tão cautelosa em relação às traduções. Assim, de modo geral, a igreja medieval não se opôs a traduções fiéis, mas somente às traduções deturpadas. Inclusive, do século VII ao XVII, a igreja produziu várias traduções da Bíblia para línguas locais. Inicialmente, a leitura da Bíblia foi amplamente estimulada pela igreja. Depois, esse impulso retrocedeu como consequência da dura luta contra a heresia do livre-exame da Bíblia. A crença de que cada cristão pode interpretá-la a seu modo. Foi preciso, mais do que nunca, orientar os fiéis a ouvirem a voz dos legítimos pastores. E o foco foi dado na transmissão oral da fé. Como, aliás, se dava a evangelização na igreja primitiva traço, muito mais do que na leitura bíblica. Observe que Jesus não disse quem lê a Bíblia, a mim ouve, mas sim quem vos ouve a mim ouve. Então, para entender e seguir corretamente o que diz a Bíblia, devemos ouvir os sucessores daqueles a quem Jesus deu a missão de nos ensinar. A partir do início do século XX, com o Papa São Pio X, a igreja entendeu que era preciso estimular novamente o povo a ler a Bíblia em sua língua nativa. Seu sucessor, o Papa Bento XV, seguiu essa mesma linha e, em 1920, publicou a encíclica Espíritos Paracletus, na qual escreveu, 45. 5. Pelo que nos toca, veneráveis irmãos, a imitação de São Jerônimo jamais cessaremos de exortar a todos os fiéis cristãos para que leiam diariamente sobretudo os santos evangelhos de Nosso Senhor, os atos e as epístolas dos apóstolos, tratando de convertê-los em seiva do seu espírito e em sangue de suas veias. 6. Portanto, leíamos a Bíblia todos os dias e, acima de tudo, ouçamos aqueles que podem nos ajudar em sua correta interpretação, o Papa, seus bispos e sacerdotes. 7. A igreja promoveu a escuta da palavra de Deus em todos os tempos, especialmente meio da liturgia, na missa, além de proclamada, a escritura explicada, sobre a tradição porque os católicos não seguem apenas a Bíblia. 8. Quais meios Deus nos revela a sua palavra de modo infalível? Alguns dizem que somente meio da Bíblia, mas quem afirma isso está em contradição com a própria escritura, que diz que a tradição oral também é um meio de transmissão da palavra de Deus. 9. Eu vos louvo, vos recordardes de mim em todas as ocasiões e conservardes as tradições tais como vulas transmiti. 10. Que tradições são essas a que São Paulo se refere? Bem, ele não falava de tradições humanas, nem apenas de seus escritos, mas de toda a palavra de salvação proferir ele pelos demais apóstolos. 11. Confiram, portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou escrito. Ou seja, a própria Bíblia diz que a tradição oral também é um meio de revelação da palavra de Deus. São Paulo coloca essas duas formas de revelação lado a lado, indicando que, mesmo distintas, tem o mesmo valor e provém da mesma fonte divina. O apóstolo João confirma essa verdade, embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta. Mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Em outras palavras, o apóstolo João não registrou escrito tudo o que considerava necessário ensinar ao povo e a alegria dos cristãos só alcança a perfeição quando, Além de estudar as escrituras, são acolhidos os ensinamentos apostólicos transmitidos oralmente pelas legítimas autoridades da igreja, ou seja, a tradição. A Bíblia também diz que nem tudo o que Jesus fez e ensinou foi posteriormente registrado nos evangelhos. Sendo assim, obviamente, muitas coisas que os apóstolos aprenderam com Jesus foram comunicadas à igreja de forma oral. Há, em, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma a uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. A revelação é, portanto, o conjunto de fatos, atos e palavras que transmitem o que os apóstolos receberam pelo ensinamento e pelos exemplos de Jesus e do Espírito Santo. A Sagrada Escritura registra escrito a revelação que mesmo antes já era comunicada aos cristãos meio da tradição oral. A tradição e as tradições. A tradição a que nos referimos aqui é a Sagrada Tradição. A palavra de Deus que os apóstolos receberam de Cristo e transmitiram oralmente à igreja. Atenção! A Sagrada Tradição não deve ser confundida com as tradições estabelecidas pelos homens da igreja ao longo do tempo. É preciso distinguir, desta tradição, as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares, sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É a sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas, sob a direção do magistério da igreja. Um exemplo de tradição disciplinar. Para ser ordenado, um candidato ao sacerdócio precisa ingressar no seminário e estudar ao menos seis anos. Mas já houve tempos em que um presbítero era eleito à clamação popular, como aconteceu com o Santo Agostinho. Um exemplo de tradição devocional. A oração do Rosário. Essa devoção nasceu no século XIII, quando a Virgem Maria apareceu a São Domingos de Gusmão e recomendou o Rosário como arma para a conversão dos hereges e pecadores. Um exemplo de tradição litúrgica. Nas igrejas católicas de rito bizantino, o bispo fica sobre o aeto sempre que está de pé. Trata-se de um tapete redondo, que traz o desenho de uma águia sobrevoando uma cidade. A cidade murada representa a diocese, e a águia é um lembrete de que o bispo deve supervisionar todas as partes da sua diocese e defender seus fiéis. A patrística sagrada tradição, escrita e oral, foi documentada e aprofundada nas atas dos concílios e nos escritos das primeiras gerações de padres e bispos, os chamados padres da igreja. O conjunto da obra desses líderes da igreja primitiva se chama patrística. Os escritos patrísticos nos permitem saber como as primeiras gerações de padres da igreja interpretavam as escrituras. Os pontos de fé em que vários padres estão de acordo revelam a doutrina universalmente aceita na igreja primitiva. Tal interpretação serve como um guia para a igreja, uma luz para a correta interpretação da Bíblia. Portanto, a própria escritura ensina que são duas as formas de transmissão da palavra infalível de Deus, a Bíblia e a tradição. A igreja é a guardiã dessa palavra revelada. Assim, interpreta e a transmite fielmente ao povo de Deus meio do sagrado magistério. Como funciona o sagrado magistério? Dardilene arrumou um novo emprego como dançarina stripper. Quando ela comentou sobre seu trabalho na igreja que freia quenta, o povo ficou chocado e a repreendeu. Mas a moça ignorou a advertência de seus irmãos, já que ninguém conseguiu mostrar onde está escrito que fazer striptease é pecado. Bem, dentro da lógica mais restrita da doutrina proposta a Martinho Lutero, Dardilene tem razão. A palavra striptease não aparece na Bíblia, nem qualquer referência a essa atividade. E Dardilene se recusa a acreditar em algo que não esteja escrito de forma explícita nas escrituras. Usando esse mesmo princípio, os irmãos protestantes questionam os católicos. Onde está escrito na Bíblia que Pedro foi o primeiro papa? Onde está escrito na Bíblia que Jesus fundou a igreja católica? Onde está escrito na Bíblia que Maria foi preservada do pecado original? Alguns católicos mais inocentes caem nessas arapucas e tentam responder a esse tipo de pergunta com a lógica protestante. Ora, tais perguntas nascem de um princípio herético. De ideia de que a palavra de Deus foi revelada a nós exclusivamente pela Bíblia. Não, não foi. A pergunta qual é o fundamento bíblico? E adequada porque indica que determinado artigo de fé pode estar implícito nas escrituras e ser explicitado pelas legítimas autoridades da igreja. Outro lado, a pergunta onde está escrito na Bíblia? De modo geral, é essencialmente antibíblica, pois trazem-se a ideia de que só a Bíblia comunica a palavra de Deus. Em nenhum trecho das escrituras afirma que a Bíblia é suficiente em si mesma. Pelo contrário, junto com a necessidade de estudar e seguir as escrituras, o povo de Deus recebe a claríssima ordem de seguir as orientações espirituais dadas pelas autoridades estabelecidas de Deus. Isso, a fé cristã é capenga-se não se firmar sobre estes três pilares, Bíblia, tradição e magistério, que jamais se contradizem e devem estar em perfeita harmonia entre si. Toda a doutrina católica possui fundamento bíblico. Cada ponto da doutrina católica possui fundamento bíblico, mesmo que implícito. Exemplo, nenhuma passagem condena o aborto de modo explícito, mas está implícito nas escrituras que se trata de um pecado gravíssimo. Contudo, com base no argumento de que não há nenhuma passagem bíblica explícita sobre isso, algumas denominações protestantes chegam ao cúmulo de aprovar o aborto. Nem tudo aparece de modo explícito na Bíblia, até porque muitas das questões atuais nem sequer existiam nos tempos de Cristo. Entre numerosos exemplos, podemos citar o uso de métodos anticoncepcionais, a fertilização in vitro e a reprodução assistida, a clonagem de seres humanos, a manipulação genética de embriões humanos, a relação entre patrões e empregados em uma sociedade industrializada. A revelação se encerrou com a morte dos apóstolos, entretanto, apesar de estar completa, não está plenamente explicitada, e está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Assim, a doutrina se desenvolve ao longo dos séculos e evolui numa mesma linha, nunca se desviando da verdade revelada no Evangelho, para responder as questões que surgem em cada tempo, em cada geração. Não foi à toa que Jesus deu as chaves do céu a Pedro. Depois da subida do Senhor aos céus, surgiriam questões que não haviam sido abordadas diretamente a ele, que teriam de ser julgadas pela igreja e definidas como morais ou imorais. Assim, era preciso deixar na terra um pastor visível, chefe da única igreja fundada a Cristo, legítimo representante do pastor que está nos céus. Vamos tomar como exemplos aqui a inseminação artificial e fertilização in vitro. Muitas denominações evangélicas declaram que não é pecado recorrer a essas técnicas de reprodução assistida. Ok. Mas onde está escrito isso? Em lugar nenhum. Os protestantes dizem que a Bíblia é a única autoridade. Se assim, deveriam simplesmente se calar sobre questões que a Bíblia não aborda explicitamente e presumir, sem hipocrisia, que esse tipo de doutrina produz um cristianismo engessado, incapaz de dar respostas aos dramas do homem contemporâneo. Tudo que é implícito em um texto, que não está explícito, requer um esforço a mais de interpretação. Em quem, então, um cristão deve confiar para realizar a correta interpretação da Bíblia? Em si mesmo. De acordo com a heresia protestante do livre-exame, que sempre produz confusões em série, sim. É a heresia da interpretação pessoal da Bíblia que motiva a fundação de novas seitas a cada dia. É, mesmo dentro das comunidades protestantes mais antigas, os líderes alteram cada vez mais a doutrina para agradar ao mundo, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que, em razão de uma interpretação equivocada da Bíblia, aprovou o casamento homoafetivo em 2015. Também é a heresia do livre-exame que leva a grande parte dos protestantes a renegarem ensinamentos bíblicos essenciais e explícitos como o fato de Jesus ter fundado a Igreja sobre Pedro, o fato de que Cristo se faz realmente alimento para nós, a necessidade de confessar os pecados a um sacerdote, a condenação ao divórcio. Sendo os ensinamentos bíblicos explícitos ou implícitos, os protestantes sempre dão um jeito de deturpar a palavra de Deus conforme sua ignorância ou conveniência. Uma só Igreja, um só rebanho católicos ou não, todos os cristãos sinceros hão de concordar que Jesus não quis ensinar mil verdades, mas sim uma só verdade. A existência de milhares de denominações cristãs, cada uma explicando o Evangelho de uma forma diferente, atenta de modo escandaloso contra a vontade de Cristo, que desejou que todos fossem um, e a unidade do rebanho só é possível se um só é o pastor e uma só é a doutrina. Como era a Igreja primitiva, um conto sobre coisas esquecidas Marti é evangélico. Hoje ele dará um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade, será o primeiro ser humano a viajar no tempo. O cientista e pastor responsável pela experiência já testou tudo. Primeiro, ele enviou seu cachorro, Canvino, que votou são e salvo. Agora, enviará o jovem explorador para o tempo da Igreja primitiva. E, quando Marti voltar para o futuro, será lindo ver os seus registros da vida dos primeiros cristãos, antes que a Igreja católica começasse a deturpar a doutrina de Jesus. É cristianismo puro na veia lá. Tudo pronto? E lá vai ele. 3, 2, 1. Gu, varão. Gu, gu, gu. E Marti chega a Corinto do século II. Esperto e comunicativo. Logo faz amizade com os irmãozinhos. Papo vai, papo vem. Um sujeito chamado Apolo diz, no dia do juízo, cada um será recompensado conforme as suas obras. Marti sente um arrepio até a medula e rebate. Pirou. Irmão. Seremos salvos somente pela fé. Não tem essa de recompensa pelas obras. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Bíblia? O que é isso? Como assim? Você é cristão e não sabe o que é uma Bíblia? Exaspera-se Marti. A Bíblia reúne os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Perplexo. Marti descobre que naquela igreja somente o bispo possui todos os textos do Antigo Testamento e que nem mesmo ele tem os quatro evangelhos completos. Alguns diáconos têm uma cópia de Daqué. O primeiro catecismo. É isso que você está falando besteira. Apolo. Você não lê a Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Eu só sei que o bispo ensinou isso para nós. E isso basta. Responde Apolo. Ele até falou que leu numa carta de São Paulo aos Romanos. Marti coloca a mão no peito e solta um doído lamento. Sem Bíblia um cristão não pode viver. Aí, meu coração. Fim. Os coríntios entendem que a tal Bíblia de que Marti tanto fala é a biblioteca onde o bispo mantém os textos sagrados. Então, levo-no à casa do homem. Chegando lá, Dom Dionísio lhe dá um abraço caloroso. O que não o livra de receber um pito. Com todo respeito, seu bispo, essa comunidade está sendo negligenciada. Cada cristão deveria ter uma Bíblia. Protesta Marti. O bispo conclui que Marti tem algum problema e releva suas palavras. Como um homem sábio, ele jamais contrariava os doidos. Meu jovem, tens razão. Com docilidade e paciência, São Dionísio leva o rapaz a outro aposento e mostra a ele uma estante com dezenas de pergaminhos, rolos e mais rolos agrupados. Marti já sabia que a palavra Bíblia quer dizer biblioteca, mas nunca tinha visto a coisa dessa forma. Eis aí a tua amada Bíblia, diz o bispo. Marti fica impressionado. Ilustração que dá uma ideia de como era uma biblioteca no século II agora. Eu te peço que me ajude a produzir cópias dessa biblioteca para todos os irmãos de nossa comunidade. Prosseguiu o bispo. Primeiro, você deve providenciar uma enorme quantidade de pergaminho. Nesse ponto, Marti se dá conta de que mesmo que matasse toda a população de cabras, carneiros e bodes da região não teria couro suficiente para curtir e produzir todo o pergaminho de que precisava. E nem em 500 anos conseguiria fazer Bíblia para tanta gente se tivesse de copiar tudo à mão. Não dava para topar aquele desafio. Challenge Danny Ed. Marti disfarça, dizendo que está atrasado para um compromisso. Incorporo o caboclo do Michael Jackson e faz um mohawk, retornando de fininho para a máquina do tempo. Ao visitar outras comunidades cristãs primitivas, ele verifica que a situação em que vivem é similar à da população de Corinto e que não se alterou em quase nada mais de mil anos. A leitura da Bíblia pelos cristãos comuns só começou a se difundir com o aumento do índice de alfabetização e com a invenção da prensa móvel. Depois dessa maratona, Marti se dá satisfeito. Já deu. Fui. De volta para o futuro, ele produz um relatório detalhado de sua experiência, conforme o pastor havia pedido. Na conclusão do documento, pontua. Pouquíssimos cristãos primitivos liam os textos da Bíblia. O conhecimento da palavra de Deus e de sua vontade não se dava pela leitura da Bíblia, mas pelo acolhimento do ensinamento transmitido oramente pelos bispos. Algo que eles chamavam de sagrada tradição. A ideia da Bíblia como autoridade máxima, acima da tradição, e o livre-exame eram tecnicamente impossíveis nos primeiros séculos da cristandade, já que quase ninguém tinha uma Bíblia em casa. A falta de leitura da Bíblia não impediu que uma multidão de cristãos se santificasse, chegando mesmo a derramar seu sangue pela fé. Terminando de ler o relatório, o pastor e cientista fica alguns minutos em silêncio. Após certa reflexão, coloca uns óculos escuros, pega um estranho cilindro e dispara um raio em direção a Marti, que imediatamente esquece tudo o que viu. A igreja sempre foi chamada de igreja católica. Muitas denominações protestantes dizem que Jesus Cristo não fundou a igreja católica. Em, estudando os escritos das lideranças da igreja primitiva, vemos que a verdade é outra. Uma boa ideia é consultar os padres dos séculos I e II. Vejamos o que disse Santo Irineu de Lyon. Esse bispo viveu entre os anos 130 e 202 e é considerado santo não só pelos católicos, mas também pelos luteranos. Na obra de Versus Aerezes, Irineu descreve a linha de sucessão apostólica de São Pedro a Santo Eleutério, o Papa de Suaé. Em seus escritos, fica claro que a igreja primitiva possuía um pastor universal, o bispo de Roma, e que da igreja de Roma provinha o conteúdo de fé com o qual todos os cristãos deveriam concordar. Confiram, mas visto que seria coisa bastante longa elencar as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e mais antiga e conhecida a todos. A igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada, de maneira especial, a tradição que deriva dos apóstolos. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, aquele Lino que Paulo lembra na epístola Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, cobre o episcopado a Clemente, que tinha visto os próprios apóstolos e estiver em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. Eleutério, em 12º lugar na sucessão apostólica, detém o pontificado. Com esta ordem e sucessão chegou até nós, na igreja, a tradição apostólica e a pregação da verdade. Esta é a demonstração mais plena de que é uma idêntica fé vivificante que, finalmente, foi conservada e transmitida, na igreja, desde os apóstolos até agora. O grande Irineu foi bem claro, mas vamos resumir em tópicos. A igreja de Roma, ter sido fundada Pedro e Paulo, tem a origem mais excelente. O bispo de Roma herda as chaves dadas Cristo a Pedro. A igreja de Roma é aquela que conserva, de maneira especial, o ensinamento dos apóstolos. As comunidades cristãs andam seguramente na fé dos apóstolos se permanecem fiéis à igreja de Roma. Tudo bem até aqui. Certo. Então, a pergunta agora é, a igreja de Roma se esfacelou, se perdeu no tempo? Não. A linha sucessória de bispos romanos descrita Irineu continuou sem interrupção até os dias de hoje. As sandálias de Pedro passaram para os pés de São Lino, depois para os pés de outro, e de outro, e de outro. Até chegarem aos pés do Papa Francisco. Isso não é algo que precisamos aceitar pela fé. É um fato histórico. Observando a lista de todos os papas da igreja, é fácil verificar que as chaves que Pedro recebeu de Cristo passaram de mão em mão numa linha ininterrupta. Muitos desses bispos de Roma, que séculos depois o povo passou a chamar de Papa, foram grandes santos, enquanto outros não foram nem mesmo bons cristãos. Mas todos eles, ao ensinarem para toda a igreja sobre questões de fé e moral, foram infalíveis, pois Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a igreja. Em 1950, arqueólogos encontraram os ossos de São Pedro numa cripta subterrânea na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O altar central fica justamente acima do local onde está o túmulo. Foi um sinal bombástico e comovente de que, sim, sobre Simão Pedro Jesus edificou a sua igreja. Logo nos primórdios do cristianismo, a igreja de Roma passou a ser chamada de igreja católica, do grego catolicos, que significa universal. Negar que a igreja católica é a mesma igreja de Roma citada e neodilium é simplesmente contrariar a lógica. Ainda assim, vamos mostrar também o testemunho de Santo Inácio de Antioquia, outro bispo da igreja primitiva. Cristão venerável e colocado acima de qualquer suspeita, ele entregou sua alma no coliseu, onde foi devorado leões. No prólogo de sua carta aos romanos, ele escreveu Roma preside a igreja na caridade, ou, em outras palavras, Roma governa toda a igreja. Agora, passemos a epístola aos mirnenses. Nesse texto, Santo Inácio de Antioquia conta pra gente como era chamada a igreja de Roma, onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Esse é o documento mais antigo a usar a expressão igreja católica. O segundo mais antigo é de Marcião, irmão da igreja de Esmirna, escrito lá pelo ano 150, em que relata para a igreja de Filomélio como se deu o martírio de São Policarpo, que era discípulo de João e bispo de Esmirna. E diz, a igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Assim, fica bem claro que a igreja católica não é uma dissidência da igreja primitiva, mas a sua continuidade. Ela é a esposa única, a guardiã de sua palavra e a legítima herdeira de seus bens. A contiu a contiu é se igrejas cristãs não defendem a mesma fé? É comum ouvirmos nossos irmãos evangélicos dizerem que religião não salva, só Jesus salva e que placa de igreja não traz salvação. Eles defendem que o importante é crer em Jesus. Sim, mas crer em que Jesus? Escolha uma das opções protestantes abaixo. O Jesus que é a favor do aborto, pregado algumas denominações cristãs. O Jesus que promete prosperidade material aos seus fiéis, pregado pelos pastores da teologia da prosperidade. O Jesus que acha bonito que seus fiéis se ajoelhem diante de réplicas cafonérrimas da Arca da Aliança. O Jesus que abençoa uniões homoafetivas e que permite a ordenação de bispos que vivem publicamente com outro homem, pregado pela Igreja Episcopaliana. O Jesus que condena o inferno quem faz transfusão de sangue, pregado pelas testemunhas de Jeová. Certamente, milhares de cristãos ficam de cabelo em pé ao ver tais coisas sendo promovidas certas comunidades. Então é hipocrisia dizer que tanto faz um cristão participar de uma denominação cristã ou outra. A cada semana, em cada esquina, um sujeito se autoconsagra pastor e inaugura uma nova igreja com conteúdo similar ao das demais denominações cristãs. Mas também com uma série de divergências. Isso, as doutrinas ensinadas pelos milhares de denominações cristãs apresentam diferenças profundas e gravíssimas entre si. Esses ensinamentos influem na formação da consciência religiosa e moral dos fiéis em suas ações. No fim das contas, fazem, sim, uma imensa diferença para o destino de sua alma. Portanto, o argumento de que placa de igreja não traz salvação não se sustenta. Afinal, Jesus Cristo não é uma ideia vaga que cada um interpreta à sua maneira, mas uma pessoa concreta que veio ao encontro dos homens. Seu ensinamento foi único. Ele fundou uma só igreja sobre Pedro. E em sua palavra não há ambiguidade ou multiplicidade. Afora o relativismo leviano que expomos, a máxima placa de igreja não traz salvação carrega em si um conceito verdadeiro. Pois ainda que pertençamos à igreja que realmente contém a plenitude dos meios de salvação, a igreja católica traço, o céu não está garantido. Essa foi a advertência dada na declaração do Minus Jesus. Se é verdade que os adeptos das outras religiões podem receber a graça divina, também é verdade que objetivamente se encontram numa situação gravemente deficitária, se comparada com a daqueles que na igreja têm a plenitude dos meios de salvação. Há que lembrar, todavia, a todos os filhos da igreja que a grandeza da sua condição não é para atribuir os próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Se não corresponderem a essa graça, pensamentos, palavras e obras, em vez de se salvarem, incorrerão num juízo mais severo. Vamos explicar o que esse documento diz comparando os católicos aos estudantes de Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Na conta dessa universidade, há nada mais nada menos do que 57 bilhões de reais, cujos rendimentos vultosos são investidos em ensino e em pesquisa. De seu quadro de alunos saíram mais de 40 pesquisadores que receberam o prêmio Nobel. Ok. Aí um sujeito despeitado, que estudou na faculdade de Cabrobó da Serra do Capim Roxo vocifera este chavão. Harvard, é. Grande coisa. Não é a universidade que faz o aluno, mas o aluno que faz a universidade. Evidentemente, um estudante de Harvard pode ser maluco ao ponto de não aproveitar os recursos incomparáveis a lhe oferecidos e se tornar um aluno ruim ou medíocre. Mas isso não anula o fato de que aquela instituição oferece as melhores condições para que os alunos desenvolvam seu potencial acadêmico e profissional. É claro, também, que alguns alunos extremamente aplicados e autodidatas da faculdade de Cabrobó da Serra do Capim Roxo podem até tornar-se alunos e profissionais de grande relevância. Mas, sejamos friancos, não tem como comparar a formação que eles receberam com a formação dos alunos de Harvard. Da mesma forma, a Igreja Católica, edificada sobre Pedro, oferece as melhores condições e recursos para que os fiéis se santifiquem. A Igreja Católica Apostólica Romana é a única que tem a plenitude dos meios de salvação. Desde 33 d.C. Lutero reconheceu a besteira que fez seria engraçado, se não fosse deprimente, o fato de que o próprio pai da reforma protestante reconheceu as mazelas geradas pela heresia que espalhou. Com certeza, a grande maioria dos protestantes desconhece esses comentários bombásticos de Lutero. Este não escuta sobre o batismo. Aquele nega o sacramento. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Alguns dizem isto e alguns dizem aquilo. Há tantas seitas e credos quanto o número de cabeças. Nenhum caipira é tão rude quanto aquele que tem sonhos e fantasias. E pensa a si mesmo que foi inspirado pelo Espírito Santo, devendo ser um profeta. Martinho Lutero tinha um enorme carisma, mas ficou com de paspalho quando viu que o seu poder de controlar as massas não era absoluto. Desapontado com o surgimento de interpretações da Bíblia ainda mais deslocadas do que as suas, testemunhou o fracasso do princípio fundamental da reforma, a livre interpretação da Bíblia. Sobre o magistério da igreja o Papa não é como qualquer outro homem. A igreja católica ensina que o sucessor Pedro, o bispo de Roma, ocupa o primeiro lugar entre os demais bispos. Isso se chama o primado de Pedro. Em que se baseia essa doutrina? Ele era mesmo visto como um líder máximo pelos demais apóstolos. Cada Papa recebe realmente a mesma função e a mesma autoridade de Pedro. Sim. Numerosas passagens nos evangelhos evidenciam que Pedro era a maior autoridade entre os apóstolos. Essa responsabilidade especial foi dada pelo próprio Cristo. Jesus respondeu-lhe, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Viram? Jesus disse que sua igreja seria construída sobre Pedro, e não sobre Tiago, João, André ou qualquer outro apóstolo. E foi só a Pedro, só a ele, que Jesus deu as chaves do reino do céu. Assim, tudo o que Pedro aprovasse na terra, seria aprovado nos céus, e o que ele desaprovasse na terra seria desligado nos céus. Está aí um dos principais fundamentos do dogma da infalibilidade papal. O que o Papa, sucessor de Pedro, ensina para toda a igreja, no campo da fé e da moral, é aprovado nos céus. E o que ele diz que é ruim para toda a igreja é desaprovado nos céus. Isso, é razoável afirmar que cada Papa, a despeito de seus pecados pessoais, foi ou é um representante legítimo de Cristo. Os protestantes, em, interpretam essa passagem do Evangelho de Mateus de modo diferente e afirmam que, ao dizer sobre esta pedra, Jesus se referia a si mesmo, e não a Pedro. Gente, não apela. Será que Jesus mudou o nome de Simão para a pedra à toa? Cristo é a pedra angular da igreja, aquela que, na construção, garante o padrão de alinhamento das outras pedras. Pedro, sua vez, recebeu a missão de ser a pedra base da igreja, o fundamento. A própria Escritura distingue o fundamento da igreja de sua pedra angular, explicando, portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. A nenhum outro Jesus pediu que cuidasse das suas ovelhas. Cristo consagrou Pedro como o pastor máximo, aquele que continuaria a conduzir o rebanho pelo caminho certo. Agora pensem, faria sentido que, depois da morte de Pedro, não houvesse ninguém para dar continuidade a essa missão? Teria lógica que essa liderança, que Cristo concentrou em um só homem, fosse partilhada igualmente em vários bispos. Ora, o mais coerente seria que outro cristão, um único homem, e não vários, assumisse o lugar de Pedro após a sua morte e que isso acontecesse sucessivamente. Pedro era o bispo de Roma, ali foi sua última cátedra, ali ele pregou e foi ali que sofreu o seu martírio. Portanto, era natural que o pastor soberano da igreja continuasse a ser o bispo de Roma, a quem hoje chamamos de Papa. E assim aconteceu. Isso, os demais patriarcas sempre tiveram grande autoridade, mas a última palavra cabia ao bispo de Roma. Em uma de suas cartas, São Pedro diz que a igreja de Roma, que ele chama de igreja da Babilônia, era a igreja escolhida para confirmar e fortalecer a fé das demais igrejas. De fato, Jesus já havia predito que Pedro fortaleceria a fé dos demais irmãos. Querem mais? Aí vai. Após a ressurreição, o primeiro apóstolo a quem Cristo apareceu foi Pedro, conforme a narração de São Lucas e de São Paulo, que disse, apareceu a Cefas, e depois aos doze. Após a Virgem Maria e os apóstolos receberem o Espírito Santo em Pentecostes, foi Pedro quem ficou à frente do grupo na missão de anunciar a Boa Nova. Foi Pedro quem presidiu o primeiro concílio da cristandade. Após os debates do concílio de Jerusalém, Pedro foi o primeiro a levantar a voz para expor seu parecer e deixou claro que era o escolhido de Deus. Entre os demais apóstolos, para pregar a Boa Nova, reuniram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para examinarem o problema. Tornando-se acesa a discussão, levantou-se Pedro e disse, irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, a prova é Deus. Entre vós, que minha boca ouvissem os gentios a palavra da Boa Nova e abraçassem a féu. Dicionário de Catoliquês Concílio Concílios são reuniões das principais autoridades católicas, em especial, os bispos, para discutir e tomar decisões sobre a doutrina e ação pastoral da igreja. Moisés Uma figura da autoridade de Pedro ao longo da história da salvação, vemos que Deus sempre elegeu um único homem, pecador e mortal, para ser o pastor supremo de suas ovelhas na terra. Assim foi com Moisés, na antiga aliança, cuja autoridade prefigurou a autoridade de São Pedro na nova aliança. É interessante notar que Moisés cometeu alguns deslizes passíveis de crítica e que alguns incautos quiseram se aproveitar dos seus limites humanos para contestar sua autoridade espiritual diante do povo. O primeiro desses incautos foi Maria, sua própria irmã, que não admitia estar abaixo de Moisés na liderança diante do povo. Afinal, em vez de dar o exemplo e cumprir plenamente as leis do povo israelita, Moisés havia casado com uma mulher não hebreia, o que era proibido. Certamente, a conduta de Moisés era questionável, mas sua liderança à frente do povo não deveria ser atacada. Resultado, Deus puniu Maria com a lepra. Isso não lembra você certo monge alemão. Aquele mesmo que no século XVI usou os pecados do Papa e da cura como justificativa para se rebelar contra a sua autoridade, proclamou que os cristãos podiam se relacionar com Deus diretamente e deu o pontapé inicial para que o demônio dividisse a cristandade em milhares de seitas. Voltando ao Antigo Testamento, houve um segundo ataque à autoridade de Moisés, dessa vez parte de um grupo de rebelados hebreus incitados, um homem chamado Coré. Ele reuniu mais de duzentos hebreus ilustres para peitar Moisés e Arão. Eis o argumento da cambada. Todos nós é ungido. Tá ligado? Mano, todos nós tem Deus no coração. E Moisés não é mais santo do que ninguém pra se achar o manda-chuva da rapaziada. Acho que já ouvi esse papo. Deixa-me lembrar. Era mais ou menos assim. Obedecer à igreja? Eu não obedeço a homens. A igreja somos nós. Todos recebemos o Espírito Santo. Voltando ao bando de Coréia, Deus simplesmente abriu o chão sob eles. E grande parte dos revoltosos morreu engolido pela terra. Outros, que sobraram, foram torrados um fogo que veio do céu. Um só Deus nos céus. Um só pastor e representante na terra. Se antes a unidade do povo israelita era garantida a meio de Moisés. Hoje Cristo mantém sua igreja a um em meio do Papa. Por que chamamos o líder da igreja de Papa? Que os católicos chamam o sucessor de Pedro de Papa? Bem, centenas de anos antes de Cristo, os israelitas já se referiam aos seus grandes líderes espirituais. Abraão, Isaac e Jacó. Como pais. Da mesma forma, nos primeiros séculos do cristianismo, o povo adotou o costume de chamar os bispos carinhosamente de Papa. A partir do século VI, o termo passou a ser usado somente para o bispo de Roma. E assim o chamamos até hoje. Sobre esse costume, alguns alegam que se opõe a um ensinamento da Bíblia. A ninguém na terra chama-se Paiu, pois só tendes o Pai Celeste. Em, em primeiro lugar, precisamos estar atentos às normas básicas de interpretação textual. Para compreender uma freiaze, é indispensável analisar o seu contexto. Observem que Jesus estava censurando a vaidade dos fariseus, que queriam ser reconhecidos como autoridades religiosas, mas não passavam de guiar cegos. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabiu. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabiu, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chama-se Paiu, pois só tendes o Pai Celeste. Os fariseus distorciam a lei de Deus com seus legalismos e a sua hipocrisia. Em, note que, nesse mesmo capítulo, o Senhor chama de profetas, sábios e doutores os homens que lhe enviará para pregar o Evangelho. Isso vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Ué! Não podemos chamar os pregadores de Pai nem de mestre, mas podemos chamá-los de sábio, profeta e doutor. Aqui fica evidente que Jesus não se opunha a chamarmos os verdadeiros evangelizadores de Pai ou de outros nomes honrosos, mas que queria denunciar, isso sim, os impostores que, sem possuir uma verdadeira paternidade, queriam ser reconhecidos como mestres. Para esclarecer de vez este assunto, basta notar que, em ao menos cinco passagens do Novo Testamento, Abraão é chamado de Pai, inclusive Cristo, Zacarias, seu Pai, repleto do Espírito Santo do juramento que fez ao nosso Pai Abraão. Jesus se refere a uma mulher como filha de Abraão. Na parábola o homem rico e o pobre Lázaro, Jesus cita o Pai Abraão, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, chamou Abraão de Pai. São Paulo se refere a Abraão como pai de todos nós. Então, não adianta ficar preso à letra, é preciso apreender o sentido do que Jesus disse. Ele chamou Abraão de Pai mesmo tendo dito que não se deve chamar assim ninguém sobre a terra. Será que Jesus se contradisse? Óbvio que não. Abraão não é o único a ser chamado de Pai na Bíblia. O profeta Eliseu, vendo Elias partir, gritou, meu pai, meu pai, carro e cavalaria de Israel. E São Paulo, além de chamar Abraão de Pai, ainda afirmou ser pai da comunidade de cristãos. Não escrevo tais coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a filhos bem-mamados. Com efeito, ainda que tivesses dez mil pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem pelo Evangelho vos gerou em Cristo Jesus. Sendo assim, além de verdadeiro pai da comunidade dos cristãos católicos, o Papa também é nosso pastor e continua a realizar a tarefa confiada a Pedro. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Ó, porque os católicos se ajoelham diante do Papa. Há muitas formas respeitosas de saudar o Papa, e uma delas é ajoelhar-se diante dele. Hein? Alguns dizem que essa atitude é idólatra, mas ajoelhar-se diante de alguém é a mesma coisa que lhe prestar adoração. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu-o, dizendo, levanta-te, pois eu também sou apenas o memo. Essa passagem prova que não podemos nos ajoelhar diante do Papa. Não. Havia um motivo especial para essa atitude de Pedro. Cornélio era um pagão recém-convertido, chefe militar romano, e podemos facilmente imaginar que vivera longos anos na idolatria, o que provavelmente incluía adoração ao imperador. Então, era importante deixar claro para Cornélio que não há adoração a pessoas no cristianismo. A tendência dos pagãos a divinizar pessoas foi apontada na Bíblia. Ao verem Paulo fazer um paralítico andar, os pagãos se empolgaram e pensaram que ele era a encarnação do Deus Mercúrio e que Barnabé era Júpiter. Com muito custo, os dois impediram que a galera lhes oferecesse um bom sacrifício. Dessa forma, conhecendo os fatores culturais da E, percebemos que o zelo de Pedro em relação ao pagão Cornélio era justificado. Vamos analisar outra passagem. Caí então aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não, não o faças. L. Repare que João diz que se ajoelhou para adorar o anjo, o que obviamente não é admitido. Então, o problema não é ajoelhar-se diante de uma pessoa, mas adorá-la. Acaso quando um filho se ajoelha diante de seu pai ou de sua mãe, eles estão adorando como deuses? E quando um homem se ajoelha diante de sua noiva para pedi-la em casamento e está picando idolatria? É óbvio que nem todo ajoelhar-se é sinal de adoração, assim como nem todo soco é sinal de agressão e nem todo beijo é sinal de afeto. Podemos citar numerosas passagens da Bíblia em que pessoas justas, profetas e santos homens e mulheres ajoelharam-se diante de outras, e em nenhuma dessas passagens há a menor menção de censura. G. N. 33 1 a 3 Jacó se prostrou sete vezes seguidas diante de seu irmão Esaú. R. T. 2 10 R. Rute prostrou-se diante de Boaz, o dono do campo onde colhi espigas. 1 SM 24 9 Davi prostrou-se diante de Saúl. 1 R. 1 23 O profeta Natan prostrou-se com o rosto terra diante do rei Davi. 2 R. 4 37 Agradecida a ter ressuscitado seu filho, a mulher se prostrou aos pés de Eliseu. 2 R. 2 14 15 Os 50 profetas se prostram diante do profeta Eliseu. Portanto, quem quiser pode se ajoelhar, sim, diante do Papa, mas ninguém é obrigado. O Papa sabe que recebe essa reverência àquilo que representa, a doce presença de Cristo na terra traço, e não pela sua própria pessoa. Trata-se de um ato de veneração, e não de adoração. É. Qual é o fundamento da autoridade dos bispos católicos? Os protestantes estão separados da igreja e alguns cristãos, sobretudo os protestantes, acreditam que todas as comunidades cristãs fazem parte de uma só igreja. O pensamento deles se resume a, todos os cristãos, seja qual for a denominação que freia quem tem, formam uma só igreja. Nenhuma igreja pode afirmar que tem a chave da salvação, pois só Jesus salva. As diferenças doutrinárias entre as várias denominações cristãs não são relevantes. À primeira vista, esse pensamento parece belo e tem uma raiz nobre, o desejo de unidade. Entretanto, ele não corresponde à realidade. É impossível que todos os cristãos formem uma só igreja, dadas as grandes divergências doutrinárias entre as diversas comunidades. Cada denominação evangélica prega um Jesus diferente. É correto dizer que só em Jesus encontramos salvação, pois não há outro nome no qual os homens possam obter redenção. Ao mesmo tempo, é fundamental lembrar que ele nos deu essa salvação meio da sua igreja. Afinal, como saberíamos quem é Jesus e o que ensinou se não fosse meio da igreja a ele fundada? Foi o próprio Cristo que deu a seus apóstolos a autoridade do ensinamento. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos despreza a mim despreza, e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Em outras palavras, tudo o que os apóstolos ensinavam era a própria palavra de Cristo, e não pode haver falhas na palavra de Cristo. Foi o Espírito Santo quem garantiu que aqueles homens falíveis transmitissem o conteúdo da fé de modo infalível. Se não fosse assim, os protestantes não deveriam nem mesmo confiar nas palavras do Novo Testamento, que foi um organizado bispos católicos. E se eles, equívoco, inseriram no cânon textos não inspirados, e se alteraram maliciosamente as palavras dos evangelhos, o que garantiria que essas coisas não ocorressem se a igreja católica não fosse guiada pelo Espírito Santo? Alguém que não crê na sucessão apostólica, que legitima a autoridade dos bispos católicos, e na infalibilidade do Papa, deve confessar que sua Bíblia é apenas pó. Uma Bíblia organizada a bispos não inspirados pelo Espírito Santo não teria a menor credibilidade, pois certamente estaria cheia de erros. E, sem uma Bíblia confiável, como as comunidades evangélicas podem ficar de pé? Quem são os apóstolos atuais? Quem é Pedro? A sentença quem vos ouve a mim ou ouve não foi dirigida a todos os discípulos, mas somente ao grupo seleto dos apóstolos. Havia uma hierarquia bem clara. Do contrário, qualquer cristão, tipo eu, poderia falar e ensinar com a autoridade do próprio Cristo. Não rola, né? Jesus fundou uma igreja organizada e hierárquica, estabelecendo Pedro como autoridade máxima e os demais apóstolos como colunas. Então, para o cristão atual, uma pergunta importante é, quem são os apóstolos hoje? Serão os pastores de todas as igrejas protestantes? Serão os pastores de apenas algumas igrejas ditas evangélicas? Será o Benedito? E Pedro? Quem ocupa hoje o lugar de Pedro? Precisamos chegar a uma conclusão sobre isso, pois seguindo os sucessores dos apóstolos estaremos seguramente seguindo a vontade do próprio Cristo. A chave da questão é que obviamente ninguém pode se apresentar como pastor, bispo ou apóstolo se não tiver recebido essa consagração de um legítimo sucessor dos apóstolos. E qual líder de uma igreja protestante pode se garantir nesse sentido? Nenhum. Também podemos perguntar de onde o Papa Francisco tirou seu título de pastor e sucessor de Pedro e de onde os bispos católicos tiraram seus títulos de sucessores dos apóstolos. Lendo os atos dos apóstolos, vemos que a sucessão apostólica teve início com Matias, que foi colocado no lugar de Judas Iscariotes. Assim, sempre que morria um apóstolo, outro sucedia. A missão recebida foi passada de apóstolo para apóstolo, como herança, desde a igreja primitiva até hoje. É interessante notar que, assim como um apóstolo sucedia ao outro, recebendo a unção pela imposição de mãos. Josué sucedeu a Moisés. Que Iauê, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade um homem que saia entre a frente dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade de Iauê não seja como um rebanho sem pastor. Iauê respondeu a Moisés. Toma Josué, filho de Num, homem em quem está o espírito. Tu lhe imporás a mão. Depois traz-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade, e dá-lhe, diante deles, as tuas ordens e comunica-lhe uma parte da tua autoridade, a fim de que toda a comunidade dos israelitas lhe obedeça. Essa passagem do Antigo Testamento é uma figura da sucessão apostólica que seria estabelecida no Novo Testamento. Essa herança pertence somente à Igreja Católica Apostólica Romana e às igrejas ortodoxas. Só nessas igrejas há verdadeiros bispos e legítimos sucessores dos apóstolos. Porque os católicos obedecem ao clero. Eu sou Flamengo. Eu sou Vitória. Eu sou Corinthians. Eu sou Grêmio. Eu sou o Vasco. Eu sou Cruzeiro. Assim falam os torcedores dos diversos times. É correto dizer isso. São os torcedores que motivem a existência do clube. Sim. Mas um torcedor pode falar em nome do clube. Tipo, olha, eu sou Atlético Mineiro e declaro que o nosso time só vai contratar jogadores nascido em Minas. Não. Claro que não. Cada torcedor é parte do clube. Sim. Mas não pode falar em nome dele. A não ser que integre a diretoria. De a mesma forma, cada cristão pode dizer eu sou igreja. Mas essa identidade é condicionada à sua comunhão com a hierarquia dessa igreja. Um sujeito não pode dizer eu sou igreja e, em seguida, defender a prática de sexo fora do casamento. Ele não tem qualquer autoridade para falar em nome da igreja e, a partir do momento que se rebela contra a hierarquia, assume o risco de ser excomungado. Assim ensinou Jesus, se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, hein? Toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de duas ou três testemunhas. Caso não lhes der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trato-o como urgente ou publicano. Nesse trecho do evangelho, duas coisas ficam evidentes. Ao dizer igreja, Jesus se refere de modo muito específico aos chefes da igreja. Jesus deixa claro que quem não obedece à igreja, ou seja, aos chefes da igreja, está sujeito a ser banido da comunidade de fé. O que é a igreja? Essencialmente, e a comunhão sobrenatural daqueles que creem em Cristo. Cada fiel, pecador ou santo, é membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Cristo é a cabeça desse corpo. Então, cada cristão pode dizer a igreja somos nós. O problema é que tem muita gente viajando na maionese pervertendo essa máxima para negar a existência de uma igreja hierárquica. O evangelho se refere à igreja de duas formas, estabelecendo dois significados diferentes e complementares. Igreja como povo de Deus, e a que nós podemos dizer a igreja somos nós. Igreja como instituição hierárquica, e a que já não vale mais dizer a igreja somos nós. Pois se trata somente do magistério exercido pelos chefes da igreja, em especial Pedro e seus sucessores, além dos demais bispos. Portanto, os meios da salvação passam necessariamente pela igreja visível, solidamente fundada em uma hierarquia. Dessa maneira, é muita arrogância um cristão dizer eu sou igreja como tentativa de negar a necessidade de seguir a igreja institucional. Esse cristão é do mesmo tipo que costuma dizer que só a Bíblia basta para a salvação. Ora, o próprio Cristo fundou a sua igreja sobre Pedro e confiou a esse servo mortal e pecador as chaves do céu. Com essas chaves, Pedro, e, depois, seus sucessores, pude julgar e declarar, de modo infalível, o que é conforme a vontade de Deus e o que é freonta a vontade de Deus. O exemplo de São Paulo no Novo Testamento. Há muitas evidências de que a igreja é uma instituição visível, hierárquica, e não somente uma comunhão invisível do povo de Deus. Reconhecendo essa hierarquia, São Paulo fez uma longa viagem até Jerusalém para reunir-se com São Pedro, São Tiago e os demais anciãos e defender a extinção da circuncisão obrigatória. São Paulo poderia ter evitado esse trabalho dito, hierarquia ou escambau. A igreja somos nós. Se achamos que a circuncisão foi abolida pela nova aliança, vamos fazer conforme cremos e pronto. Vamos mandar Pedro e os demais apóstolos se catarem. Mas, muito pelo contrário, ele humildemente apresentou sua causa aos chefes da igreja. Portanto, fica claro que Jesus instituiu uma igreja hierárquica, em que os membros, para serem realmente cristãos, estão obrigados a escutar e obedecer aos ensinamentos das autoridades estabelecidas ele. O conteúdo desses ensinamentos se chama Sagrado Magistério. O exemplo do Eunuco Etíope nos Atos dos Apóstolos, está explícita a doutrina do Sagrado Magistério, mostrando que a Bíblia não é suficiente se mesmo se esclarece somente o meio do Magistério Vivo dos Apóstolos. Nesse capítulo, vemos que Filipe, o evangelista, aproxima-se do Eunuco Etíope, um alto funcionário bastante instruído, e percebe que ele está lendo o livro do profeta Isaías. Então, Filipe pergunta, entendes o que lês? Humilde, o Eunuco responde, como poderia sem ninguém me explicar? Então, rogou a Filipe que subisse na carruagem em que se encontrava e que se sentasse junto a ele. Há muitos cristãos. Falta a sabedoria desse Eunuco Etíope. Acham-se plenamente capazes de interpretar a Bíblia sozinhos, pois julgam ter recebido o dom do Espírito Santo para isso. A igreja somos nós. Repetem. Qual seria a resposta desses cristãos a Filipe? Imagino que seria algo assim. Não precisa. Irmão. A Bíblia é suficiente si mesma. Todo crente recebe o Espírito Santo para interpretar as Escrituras sozinho. Interpretar livremente a Bíblia. Eu. Prefiro imitar o Eunuco Etíope e implorar que os chefes da igreja, exercendo o sagrado magistério, expliquem aquilo que eu, meus próprios esforços, não posso entender. Os bispos, em comunhão com o Papa, são servos e guardiões da sagrada tradição. A palavra viva que foi comunicada pela boca dos apóstolos. O que é dogma? Está na hora de desmistificar um dos assuntos preferidos dos não católicos. Dogmas. Todo mundo atira pedras nos católicos, evocando os tais dogmas, sem ter a menor ideia do que significam. Em geral, fazem crer que são grandes imposições misteriosas da todopoderosa igreja católica. E o pior é que muitos de nós, católicos, engolimos mais essas besteiras e ficamos quietos. Então, vamos lá. Hoje você vai entender o que é dogma e, da próxima vez que lhe encherem a paciência, já poderá meter o pé na porta. Para começar, a palavra dogma vem do grego e significa opinião, princípio, o que se acredita ser verdade. Ou seja, são princípios básicos que, no nosso contexto, significam os pontos de partida da nossa fé. Agora que você já conhece o significado da palavra, vamos contextualizá-la melhor. Os dogmas são verdades de fé baseadas em fatos narrados na Bíblia ou em consequências claras desses fatos. Para que o povo católico não se perca em divagações malucas, a igreja católica registrou e confirmou o significado desses fatos. Esse é um dos ingredientes mágicos da invejada unidade do nosso povo, que se mantém há dois mil anos. Outras religiões e designações cristãs que se gabam de não terem dogmas acabam virando um bondalelê em que qualquer um pega a Bíblia, entende o que quer e sai fundando uma igreja para cada versículo que interpreta. Seria mais prático consultar uma cartomante. Enfim, voltemos a nós. A igreja católica elucidou muitas verdades de fé durante esses dois mil anos. Só para exemplificar, veja alguns dos dogmas mais importantes. A existência de Deus, a Santíssima Trindade, Jesus Cristo como verdadeiro Deus e Filho de Deus essência, resgate e reconciliação dos homens com Deus meio do sacrifício da morte de Cristo na cruz. A ressurreição gloriosa de Cristo dentre os mortos no terceiro dia de sua morte. A Imaculada Conceição de Maria. A Assunção de Maria. A Virgindade Perpétua de Maria. A Igreja fundada pelo Deus e o Homem Jesus Cristo. São Pedro como o primeiro entre os apóstolos e como cabeça visível de toda a Igreja. Conferindo-lhe imediato e pessoalmente o primado de jurisdição. A infalibilidade do Papa sempre que se pronuncia a ex-catedra. A infalibilidade da Igreja nas definições em matéria de fé e costumes. O fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Ufa! E isso é só uma pequena parte dos nossos dogmas. Agora, descendo um pouco do pedestal teórico, vamos botar a mão na massa e analisar um exemplo. Que tal a famosa infalibilidade papal? Os não católicos enchem a nossa paciência dizendo que isso é uma invenção da Igreja Católica para dar mais poderes ao Papa. Mas, na verdade, é apenas uma constatação diante do que o próprio Cristo disse. Como vimos antes, ele disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevaleceram contra ela. Essa passagem não deixa dúvidas de que Cristo quis se fazer presente para sempre através da sua igreja, que naquele momento surgia apenas com os apóstolos, e que escolheu Pedro como seu grande guardião. Cristo também deixou claro que a igreja nunca se corromperia porque as portas do Hades nunca prevaleceram contra ela. Bom, se as portas do Hades nunca prevaleceram contra ela e quem guia a igreja é Pedro e seus sucessores. Podemos dizer claramente que, em assuntos de fé e moral, eles jamais poderiam errar. Afinal, para que Cristo teria o trabalho de fundar uma igreja se depois a deixaria à mercê dos limites humanos, do pecado que fere, eventualmente, até os mais santos? Percebam que o dogma é resultado de um raciocínio claro e direto, a partir de fatos, e que não é uma imposição teológica arbitrária como a mentalidade comum acredita. E repare que estamos sendo conservadores. Estamos admitindo que todos os católicos podem errar em questões de fé e moral, menos aquele que recebeu a função de nortear os caminhos deste povo. E também estamos restringindo a infalibilidade papal a questões que efetivamente têm a ver com os rumos da igreja. Ou seja, se estiver dirigindo um carro, o Papa pode errar o caminho à vontade. Isso não tem nada a ver com fé nem com moral. Como um homem normal pode ser infalível em qualquer coisa. Vamos voltar às palavras de Cristo. Mas um paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. É o Espírito Santo que garante a retidão da igreja. Logo, em assuntos de fé e moral, da condução do povo católico, o Papa é guiado pelo Espírito Santo. Isso ele não erra. Não é um mérito dele, mas do próprio Deus, que conduz seu povo ao meio de Pedro e de seus sucessores. Então, aí está, de forma simples e objetiva, a prova de que a infalibilidade papal é uma afirmação evidente, baseada nos fatos narrados na Bíblia. Isso é um dogma. Não tem nada a ver com autoritarismos, mas com coerência. Pronto. Caiu o mito. E você quase acreditando que eram mesmo verdades indiscutíveis e inventadas homens maus, em capuzes pretos, para dominar o mundo. Agora que você já entendeu o raciocínio atrás dos dogmas, não abaixe mais a cabeça quando lhe disserem que a igreja católica força a barra. O seu povo tem dois mil anos, e o próprio Espírito Santo trabalha para que você receba o mesmo conteúdo de fé que os apóstolos receberam de Cristo. Sobre Maria o que é a Imaculada Conceição e Assunção. São Joaquim e Santlana eram marido e mulher. De sua união nasceu aquela que viria a ser a mãe do Salvador. Mas, mesmo concebida no ventre de Santlana, ela não herdou de seus pais a mancha do pecado original. Esse é o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Muita gente confunde a Imaculada Conceição com a concepção virginal de Maria. O fato de que ela deu à luz o Salvador à obra do Espírito Santo, mas essa é outra história. Outra confusão que o povo faz é achar que o termo Imaculada se refere à ausência de sexo na concepção. Nada a ver. Maria foi concebida como qualquer outro bebê, meio da união física de um casal, mas sua alma foi preservada a Deus da mácula do pecado original. Isso, ela não sofreia com essa nossa tendência ao erro. Podia pecar se quisesse. Claro que podia. Mas, se tivesse pecado, teria feito isso com plena consciência e pleno consentimento de sua vontade. Assim como Eva fez. Em 1854, o Papa Pio IX definiu essa crença como dogma. Então quer dizer que os católicos só começaram a crer na Imaculada Conceição a partir dessa data? Não, de modo algum. Essa foi uma crença amplamente aceita desde as comunidades cristãs primitivas. Em, durante o papado de Pio IX, a igreja entendeu que esse fato deveria, necessariamente, integrar o conteúdo de fé essencial de todos os católicos. A proclamação desse dogma foi motivada especialmente pelos eventos relacionados à medalha milagrosa. Após a Virgem revelar a Santa Catarina Laboré, em 1830, como gostaria de ser invocada. Ó, Maria concebida sem pecado, rogai nós que recorremos a vós. E, como todo dogma, este também possui fundamentos na tradição e na Bíblia, ainda que implícitos. Podemos vê-los nas ocasiões em que, Deus derrotou o demônio meio da descendência de Maria, porém a hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O anjo Gabriel chamou a Virgem de cheia de graça. Santa Isabel disse que ela era bendita entre as mulheres. O dogma da Imaculada Conceição é um desdobramento natural de outro dogma. Jesus Cristo é Deus. Sendo Deus, como poderia habitar o ventre de uma mulher pecadora? Afinal, mais santa que seja, qualquer pessoa peca com freiaquência, pois o justo cai sete vezes, e se levanta. Agora, vamos imaginar a gestação de Jesus segundo a versão protestante. A jovem Maria de Nazaré, mulher marcada pelo pecado original, carrega ninguém menos do que Deus na barriga. E, sendo muito boazinha, ela comete apenas um pecado venial dia, às vezes dois. Em um dia, fala mal de alguém. No outro, perde a paciência com a vizinha. Em outro ainda, sente preguiça e é desleixada com seus afazeres. E assim avança a gestação do Salvador, dia após dia, com a jovem carregando o menino Deus dentro de si pecando, pecando, pecando. Que tal, minha gente? É perfeitamente lógico o ensinamento de que o pai preparou uma habitação digna para o seu filho. Ele só poderia habitar um lugar perfeitamente santo. Sua carne só poderia ser tecida no ventre de uma mulher sem pecado. Isso era o mais digno e conveniente. Muitos ficarão surpresos ao saber que até mesmo Martinho Lutero afirmava sua crença na Imaculada Conceição de Maria. Ele achava, é bem verdade, que essa crença não deveria ser obrigatória, já que não aparece de modo explícito na Bíblia. Confira esse trecho de um de seus sermões, proferidos cinco anos após a sua excomunhão da Igreja Católica. É uma crença doce e piedosa que a infusão da alma de Maria ocorreu sem o pecado original. De modo que, a sua alma, ao ser infusa, era livre do pecado original e foi adornada com dons de Deus. Recebendo uma alma pura, infusa a Deus. Assim, desde o primeiro momento em que começou a viver ela esteve livre de todo o pecado. Repare na lógica e na harmonia desse fluxo de pensamento. Se Jesus é Deus, certamente foi gestado num ventre imaculado. Se tal mulher era imaculada, logo ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Consequência, sua carne jamais poderia ser consumida pela terra. Sendo assim, ela entrou de corpo e alma dos céus. Isso, dogma da Imaculada Conceição está profundamente ligado ao dogma da Assunção de Maria aos céus. O dogma da Assunção de Maria foi estabelecido em 1950 pelo Papa Pio XII. Algumas pessoas, influenciadas pelos protestantes, pensam que a igreja exagera no seu culto à Virgem. Mas, na verdade, os dogmas marianos não visam exaltar Nossa Senhora. Mas sim, e sobretudo, o seu divino Filho. Vamos pensar um pouquinho. Quem não crê na Assunção deve necessariamente crer que, ponto, Maria carregava a mancha do pecado original, ponto, Jesus foi gerado no ventre de uma pecadora, ponto, ao fim de sua vida, Nossa Senhora teve seu corpo consumido pela terra, ponto. O ventre que gestou o Filho de Deus foi devorado pelos vermes. Sou só eu que estou achando tudo isso muito estranho e incoerente. Como vemos, os dogmas são fundamentais para colocar os pingos nos is. Eles definem as questões centrais da fé católica e nos ajudam a enxergar o rosto de Cristo com maior clareza, evitando interpretações meramente pessoais da Bíblia. Maria era pura mesmo. A doutrina da igreja ensina que Maria Santíssima era livre de todo o pecado. Entretanto, em Lucas, vemos o episódio da purificação de Maria. Que alguém perfeitamente puro precisaria passar um rito de purificação. Em primeiro lugar, precisamos ter em mente que Nossa Senhora cumpria fielmente todas as prescrições de sua religião. E a lei de Moisés dizia que toda mulher que tivesse parido deveria ir ao templo para se purificar, não porque havia cometido um pecado, mas somente porque havia dado à luz e derramado sangue. Repare a seguir, no texto da lei. Como está claro que a mulher será purificada do seu fluxo de sangue, se uma mulher conceber e der à luz um menino, ficará impura durante sete dias, como ocasião da impureza das suas regras. No oitavo dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino e, durante trinta e três dias, ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Não tocará a coisa alguma consagrada e não irá ao santuário até que se cumpra o tempo da sua purificação. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, quer seja um menino, quer seja uma menina, levará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, uma cordeiro de um ano para o holocausto e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante de Yahweh, realizará a ela rito de expiação, e ela ficará purificada do seu fluxo de sangue. Quando a mulher judia derramava sangue, devido ao parto ou a menstruação, ela ficava em um estado de impureza ritual. Esse tipo de impureza também ocorria quando um homem tocava em um cadáver ou quando se comia sem lavar as mãos. Então, nesses casos, diz-se pecado no sentido de impureza ritual, e não de ofensa a Deus. Na verdade, Maria nem derramou sangue em seu parto, que foi miraculoso, assim como a sua gravidez, mas, ainda que Nossa Senhora fosse totalmente pura e não necessitasse de qualquer purificação ritual, ela deu o exemplo, sendo humilde e cumprindo a lei como qualquer mulher do povo de Israel. A Virgem Maria e São José não levaram ao templo um cordeiro, mas um par de pombos, o que indica claramente que eram pessoas pobres. Na vida de Jesus, vemos um episódio comparável à purificação de sua mãe, quando ele pede ao seu primo para ser batizado. Absurdo! O batismo de João requeria o arrependimento dos pecados, implicando o nascimento para uma nova vida em Deus. Ora, e acaso Jesus tinha pecado? Acaso ele não é mesmo Deus e não está em plena comunhão com o Pai? Batizá-lo parecia mesmo algo descabido. João Batista ficou perplexo e não queria batizá-lo de jeito nenhum. Entretanto, o bom mestre desejava submeter seu batismo, mesmo que não precisasse, para ensinar-nos um dos primeiros passos da salvação. Ele estava dando o exemplo. E pensar que tem muita gente aí que se acha tão boa, mas tão boa, que não precisa de religião. Legal! Enquanto isso, a Santa Virgem e o próprio Deus feito homem cumpriram humildemente os ritos, ainda que não houvesse necessidade. Jesus tinha irmãos. Apontando as passagens dos evangelhos que citam os irmãos de Jesus, os protestantes são praticamente unânimes em afirmar que Nossa Senhora teve outros filhos depois de Jesus Cristo. Grande engano! Para entender melhor a questão dos irmãos de Jesus, precisamos prestar atenção no contexto social e familiar da E. Hoje em dia, quando pensamos em família, consideramos pai, mãe e filhos. No máximo, incluímos os avós. Em, naquele tempo, a família mais chegada era bem mais ampla, incluindo tios e primos. Como não havia benefícios sociais, as pessoas dependiam muito de seus parentes, até para proteção contra ameaças de roubo, de violência e de disputas. Os parentes também se socorriam em casos de necessidade material e se uniam para plantar e colher em conjunto, caso possuíssem terras cultivadas. Então, era comum que alguém chamasse um primo ou tio de irmão. Os chamados irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos ou parentes próximos, pois as escrituras não somente designam como irmãos aqueles que são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe, mas também parentes próximos como tios e primos. No Antigo Testamento, exemplo, Abraão chama-lá de irmão, mesmo que fosse seu sobrinho, e Labão também chama seu sobrinho Jacó de irmão. É muito curioso saber que Martinho Lutero concordava com a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Agora, a questão sobre a qual que temos que nos debruçar é sobre como Cristo poderia ter irmãos, se ele era o filho único da Virgem Maria, e a Virgem não teve outros filhos além dele. Alguns dizem que José foi casado antes de seu casamento com Maria, mas eu estou inclinado a concordar que irmãos realmente significa primos aqui, pois a Sagrada Escritura e os judeus sempre chamam os irmãos de primos. Algumas evidências levam, pela lógica, à conclusão de que o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora faz todo sentido. Vejamos as evidências. Evidência 1. Após a morte de seu filho na cruz, Nossa Senhora poderia se tornar uma viúva desamparada, sem apoio social e sem sustento. Era preciso que um parente generoso o acolhesse em seu lar, e isso, naturalmente, caberia a um de seus outros filhos, se a luz tivesse. Assim, se Maria teve mesmo outros filhos, os moleques eram todos desnaturados. Em vez de apoiarem a mãe, os manos de Jesus deixaram que um homem que nem era da família, o apóstolo João, a assumisse como mãe e a levasse consigo para casa. Será? Será? Se liga. O fato de a mãe de Jesus ter sido acolhida a um homem que não era de sua família indica que ela não tinha outra opção de proteção masculina, ou seja, não tinha marido, filhos ou genros com quem pudesse contar. Evidência 2. A arca da aliança era tão sagrada que somente os homens da tribo de Levi podiam tocá-la. Um hebreu, certa vez, na maior boa intenção, segurou a arca para impedir que ela caísse no chão, mas, como não era levita, morreu na hora. Se o senhor tinha tamanho zelo pela arca que continha as tábuas da lei, não teria zelo infinitamente maior pela mulher que carregou seu filho dentro de si. Se a arca da aliança era sagrada, quanto mais sagrado não era o ventre onde o corpo do rei dos reis tomou forma, faria mesmo sentido que essa arca da nova aliança, esse espaço sacratíssimo onde Deus habitou fosse depois penetrado seres humanos manchados pelo pecado original. Evidência 3. Como sabemos, a fé da igreja se baseia na Bíblia e na tradição. Pois bem, dois historiadores da igreja antiga, Rufino e Eusébio de Cesareia registraram a tradição apostólica que identifica Tiago, autor da epístola de Tiago, como irmão do Senhor. E está claro que este Tiago é filho de Alfeu, irmão de Judas Tadeu, o autor da epístola de São Judas. Dessa forma, as citações bíblicas aos irmãos de Jesus, longe de representarem uma contrariedade à doutrina da igreja, são mais um forte indício de que a Bíblia não foi adulterada pelos padres antigos, como muitos dizem aí. Afinal, se assim fosse, os copistas teriam substituído irmãos-primos, eliminando a necessidade de explicar essa aparente objeção ao dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Os católicos adoram Maria. Imagine a reação de um protestante se a Virgem Maria batesse a sua porta hoje. Ele reagiria como Santa Isabel? Ou, medo de cometer o terrível pecado da mariolatria, a trataria como uma mulher comum? Pecadores ou justos? Os católicos cumprem a profecia bíblica do Evangelho de Lucas. Doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. É se outras devoções marianas. Os católicos são acusados de adorar Maria, colocando-a no patamar de Cristo ou mesmo acima dele, mas essa é uma acusação preconceituosa, superficial e profundamente equivocada. Quem tiver o mínimo de boa vontade, e mente aberta para estudar a doutrina católica acerca do papel de Maria no plano da salvação perceberá sua total fidelidade ao Evangelho. A grandeza de Maria é muito inferior à de Deus em uma obra formalmente aprovada a vários papas, São Luís Maria Grignion de Montforte, um dos mais importantes teólogos católicos que escreveram acerca da devoção mariana, diz, com toda a igreja confesso que Maria, não sendo mais que uma simples criatura saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a sua majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Com essa afirmação, São Luís Maria afasta qualquer intenção de propor aos cristãos uma devoção indevida e idolátrica amando o Senhor. Deus não precisava de Maria, mas quis precisar em sua obra. São Luís Maria continua, com o seguinte, este grande Senhor, sempre independente e bastando-se a si mesmo, não teve nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem para o cumprimento dos seus desígnios e para a manifestação da sua glória. Basta lhe querer para tudo fazer. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos nem na sua conduta. O maior acontecimento na história da humanidade foi a encarnação, Deus que se fez homem. Certamente, Deus não precisaria de ninguém para realizar essa maravilha, mas ele quis precisar de Maria para, meio dela, doar a sua maior graça ao mundo, o seu próprio filho, que é Deus com ele. O mundo recebeu Jesus em Maria e Maria. O choro é livre. Mas não é só isso. Examinando as escrituras, constatamos que Jesus quis iniciar seus milagres meio de sua mãe. Notamos essas ações quando, ainda no ventre de Maria, Jesus fez com que Isabel ficasse cheia do Espírito Santo depois que Maria saudou sua prima e na ocasião do primeiro milagre público de Cristo, que se deu pela intercessão de Maria, quando, nas bodas de Caná, Jesus transformou água em vinho a pedido dela. Com base nessas duas evidências bíblicas, São Luís Maria concluiu que Jesus começou e continuou os seus milagres Maria e ela os continuará até o fim dos séculos. Faz sentido, não faz? Portanto, não é à toa, nem idolatria, que os católicos creiam que Maria é a principal e mais poderosa intercessora dos homens junto ao nosso Deus, Jesus Cristo. Isso, ela é venerada acima de todos os santos. O louvor a Maria diminui o louvor a Cristo. Vendo os católicos rezarem o rosário, carregarem medalhas da Virgem e se dedicarem a tantas outras devoções marianas. É comum que muitos levantem a acusação de que o culto a Maria obscurece a centralidade de Cristo. Besteira! A própria Bíblia mostra que o louvor a Maria não contraria nem diminui a adoração a Cristo. Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o freuto de teu ventre, disse Isabel, cheia do Espírito Santo. Atenção! Cheia do Espírito Santo traço, louvando primeiro a Maria. Ouço um coro aflito, com sons de choro e ranger de dentes. Sobre esse assunto, São Luís Maria disse, não é que Maria seja mais que Jesus, ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas, para mais perfeitamente bem dizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem, e contra esses falsos devotos escrupulosos. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o freuto do vosso ventre, Jesus. Sobre a devoção aos santos, o que são os santos? Você já esfregou o pé de um santo e pediu um milagre? Já arrancou o menino do Santo Antônio e o escondeu até casar? Já o colocou de cabeça para baixo em um copo de l'água? Já pediu para ação longuinho achar suas coisas? Caso tenha respondido sim para qualquer uma destas perguntas, está na hora de rever seus conceitos. O problema não é pedir, afinal, os santos intercedem mesmo nós. Mas, infelizmente, muitos católicos tratam os santos como a lâmpada mágica de Aladim. Esfregar, fazer um pedido e esperar a mágica acontecer. Não foi para isso que a igreja investigou a fundo tantas vidas heroicas e colocou-as diante de você. Foi para a coisa muito melhor, dar o exemplo. Mas o que é ser santo? É viver a vida em comunhão com os ensinamentos de Deus. Colocando-o no centro de todas as coisas do cotidiano. Pode parecer pouco, mas não é. Não estamos acostumados. Exemplo. A viver Deus no ambiente de trabalho, no colégio, na faculdade, no futebol com os amigos ou tomando uma cerveja no Happy Hour de sexta-feira. Nesses momentos, gostamos de esquecer que ele existe e só nos lembramos novamente quando vamos rezar ou pedir alguma coisa. Pois ser santo é tentar não se esquecer de Cristo em momento algum, vivendo de acordo com a consciência da sua presença. Tentar? É. Quem mais tenta, mais consegue. Ninguém é perfeito. Nem os santos. Dicionário de catoliquês. Virtude heroica. Virtude heroica não quer dizer que o santo seja uma espécie de atleta da santidade, que consegue fazer coisas que pessoas normais não conseguiriam fazer. Quer dizer, em vez disso, que na vida de um homem se revela a presença de Deus, e se torna mais patente tudo aquilo que o homem não é capaz de fazer a si mesmo. Virtude heroica não significa propriamente que alguém faz coisas grandes suas forças pessoais, mas que na sua vida aparecem realidades que não foi ele quem fez, porque ele só esteve disponível para deixar que Deus atuasse. Você deve estar pensando, mas o que você disse, herege, os santos são perfeitos. Antes de acender a tocha, fique sabendo que eles não são, não. Os santos são exemplos de pessoas que buscaram a perfeição e se aproximaram muito dela praticarem as virtudes de forma constante, de forma até heroica. Mas são humanos como eu e você. Cometeram erros, mas nunca se acomodaram no estado de pecado. Sobretudo, foram fiéis ao chamado de Cristo e buscaram a perfeição em todos os aspectos da vida. Santo mesmo é Deus. O santo é aquele que é como Deus, ou seja, que em sua vida terrena cumpriu de forma louvável o seguinte mandamento. Portanto, sede perfeitos. Assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. O santo é o verdadeiro homem, inteiro, mais feliz que os outros. Opa! Talvez você esteja se perguntando, então eu posso ser santo? Claro que pode. E não precisa esperar morrer pra ser santo. Quem é santo? É santo em vida. Depois de morto já era. Não dá mais tempo. A igreja só reconhece a santidade em meio dos feitos em vida e através de dois sinais pedidos a Deus, para que ele garanta que a pessoa é digna de ser indicada como exemplo para todo o povo católico. Para fechar, você já deve ter percebido qual é a função principal dos santos. A igreja reconhece vidas santas para que elas nos inspirem a buscar a perfeição. São grandes exemplos a serem seguidos. Não são amuletos pra esfregar. Suas imagens são como fotos de pessoas queridas e estão ali para lembrar-lhe do povo ao qual você pertence e da grandeza do seu destino. Não é pra você afogar em um copo de água. Da próxima vez que vir a imagem de um santo, olhe para ele e diga a si mesmo, este homem ou mulher era pecador como eu, limitado como eu, um humano como eu. Se ele conseguiu ser digno dos céus, eu também posso. E devo começar esta jornada agora. Então, o que você ainda está fazendo parado aí? Estude a vida dos santos. Conheça os exemplos que eles dão em mãos à obra. Porque a fé sem obras é morta. Como é o processo de reconhecimento dos santos? Está escrito, no livro do Apocalipse, que uma multidão incontável de almas será redimida no juízo final. Todas as pessoas que estão no céu são santas e, assim, há muitos santos anônimos. Em, entre os que alcançaram a glória, há aqueles que praticaram as virtudes cristãs de forma heroica, e, isso, são aclamados como santos pelo povo. Esses são fortes candidatos a serem canonizados pela igreja, ou seja, inscritos no cânon. A canonização é o reconhecimento oficial da igreja de que determinado cristão está na glória dos céus. Assim, é elevada a honra dos altares e pode servir de exemplo para todos os fiéis. A vida de um santo não é isenta de pecados. Em, sua amizade com Deus é tão profunda que se torna evidente para muitos. Quando uma pessoa falece com fama de santidade entre uma quantidade considerável de fiéis, pode-se solicitar que a igreja canonize o falecido. Na igreja primitiva, bastava que o povo católico aclamasse uma pessoa como santa, contando com o apoio do bispo, para que ela fosse reconhecida. É, pela tradição oral, a crença na santidade daquela pessoa ia passando de geração em geração. Com o imenso aumento do número de fiéis, a igreja viu a necessidade de estabelecer um processo formal antes de permitir que uma pessoa seja cultuada como santa em todo o mundo. Durante esse atual processo de canonização, a vida do candidato a santo é cuidadosamente investigada. De forma, muita resumida, esse é o processo. Beato é aquele que é bem-aventurado, ou seja, que alcançou uma boa aventura ou, em outras palavras, se deu bem. Para a beatificação, que não possui caráter de infalibilidade, a igreja exige a comprovação de uma cura milagrosa e intercessão do venerável. Tal cura deve necessariamente ser analisada a médicos e cientistas sendo considerada inexplicável à luz da ciência. Os fiéis da igreja local poderão, a partir de então, prestar homenagens públicas ao Beato. Já para a canonização, que é infalível e definitiva, é preciso que um segundo milagre seja comprovado. Após essa etapa, os católicos de todo o mundo são autorizados a prestar homenagens públicas ao santo. Em alguns casos raros, o Papa pode dispensar a comprovação de milagres para a beatificação e a canonização de uma pessoa. Esse foi o caso de São José de Anchieta, canonizado com base na sua fama de santidade e nos relatos históricos de suas virtudes e dos milagres realizados em vida. Informações retiradas da revista Pergunte e responderemos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. Então que os católicos rezam para os santos, pedindo sua intercessão. Isso é feito porque os santos podem interceder-nos junto a Deus, já que estão em comunhão com Cristo. Note que a Bíblia diz que Jesus é o único mediador e também que Deus realiza milagres meio de seus santos. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Em sua carta a Timóteo, São Paulo falha de mediador no sentido de salvador. De fato, somente Jesus nos reconcilia com o Pai, pois ele morreu na cruz para nos salvar. Os santos, sua vez, não podem salvar ninguém, e mesmo a Virgem Maria necessita da salvação de Cristo. Os santos podem, em, ser mediadores das graças divinas, pois são membros do corpo de Cristo. E se Cristo tem um corpo, do qual ele é a cabeça, como nos explicou São Paulo, então os membros desse corpo participam também de sua ação mediadora. Na Bíblia, encontramos quatro fatores que provam isso. Os cristãos rezam uns pelos outros. Os santos realizam milagres, tal como Cristo. Todo batizado exerce um sacerdócio real. Jesus vincula o perdão dos pecados e a mediação dos seus apóstolos. Esses quatro pontos constituem ações de mediação. E isso faz muito sentido. Segundo São Pedro, os cristãos são participantes da natureza divina. E São Paulo disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Seguindo a lógica, se Cristo vive na pessoa, ele realize suas maravilhas meio dela. Meio igual mediação. Isso, Jesus disse, não está escrito em vossa lei. Eu disse, sois deuses. Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida. Nos atos, está dito que os apóstolos impuseram as mãos sobre as pessoas e que elas receberam o Espírito Santo. Se a intercessão dos santos não fosse uma realidade. Isso seria totalmente lógico e aquelas pessoas poderiam receber o Espírito Santo diretamente de Deus. Sem a mediação dos apóstolos, num tipo de auto-unição. Que furada. Portanto, alguém que diz que os membros do corpo de Cristo não participam da sua mediação está contradizendo a Bíblia. Em, a palavra de Deus é perfeita e nela não há confusão. Para ficar bem claro, vamos destrinchar, no próximo tópico, os quatro fatores de mediação encontrados na Bíblia. Fazendo um breve estudo bíblico. Antes disso, devemos entender que quanto mais perfeita é a comunhão de um membro com o corpo de Cristo, mais perfeita é também a sua capacidade de intercessão. Isso, o povo católico pede a intercessão, em especial, daqueles cristãos cuja santidade é notável. Afinal, São Tiago ensinou que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Pensando bem, até mesmo os protestantes não diferem muito de nós quando pedem bençãos e orações aos seus pastores ou irmãos de fé. Ora, que não oram e pedem bençãos diretamente a Jesus, já que entendem que Ele é, estritamente sozinho, o único mediador. Hein? Santos falecidos podem interceder? As escrituras não deixam margem para dúvidas. Os cristãos, vivos ou falecidos, participam da natureza divina como membros do corpo de Cristo. E isso permite que eles intercedam uns pelos outros junto ao Pai. Estudaremos mais detidamente os quatro fatores bíblicos que fundamentam essa crença. Os cristãos rezam uns pelos outros no Antigo Testamento. A intercessão dos santos é explícita. Exemplo. Foi pela oração de Moisés que a mulher de Arão livrou-se da lepra. Ora, foi pelo clamor de Elias que o filho da viúva de Sarepita ressuscitou e foi pela intercessão de Jó que o Senhor perdoou Elifaz e seus companheiros. Ora, não poderia a mulher de Arão ter orado diretamente a Deus? Sim, poderia. Mas seu marido pediu a intercessão de Moisés. E não poderia a viúva ter pedido pela vida do filho diretamente a Deus? Sim, mas entregou sua angústia ao profeta Elias. Quanto a Elifaz, teve de pedir a intercessão de Jó. Do contrário Deus não o atenderia. Você não acha isso certo? Então senta e chora. Agora, vamos ao Novo Testamento. São Paulo e São Tiago recomendam vivamente que intercedamos uns pelos outros junto a Deus. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Todos os homens, alguém dentre vós está doente. Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o há de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros, vossos pecados e orar uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Está claro que os cristãos intercedem uns pelos outros. E mais, essa intercessão não cessa após a morte. No livro do Apocalipse, está dito que os santos mártires clamam a Deus para que o sangue que eles derramaram seja vingado. São João Evangelista também viu a alma daqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo e que estão diante do trono de Deus, servindo dia e noite. Ou seja, os santos falecidos não estão verdadeiramente mortos, mas sim alertas e conscientes, pois vivem diante de Deus e servem a Ele. Afinal, o Senhor não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Eis outra evidência bíblica. Macabeus descreve sua visão de Jeremias, já falecido, orando e intercedendo pelo povo judeu. Esse único trecho das escrituras basta para mandar para o espaço a tese protestante de que os santos falecidos não intercedem nós. Os santos realizam milagres nos evangelhos e nos atos. Vemos que os apóstolos expulsam demônios e realizam curas usando o nome de Jesus. É, mesmo depois de mortos, os santos ainda realizam milagres. Um morto ressuscitou após seu corpo tocar nos ossos do falecido profeta Eliseu. Exemplo. João também nos lembra do poder dos santos, dizendo, Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. É escandaloso que pobres homens, cuja carne a terra comerá, realizem milagres iguais aos de Jesus, ou ainda maiores. Acaso esses homens podem algo si mesmos? É evidente que não. Todo o poder é de Cristo. Os santos são somente mediadores, ou seja, Deus realiza a meio deles. Todo cristão exerce um sacerdócio real. O sacerdócio comum dos fiéis batizados, que é diferente do sacerdócio ministerial, exercido pelos padres e bispos, está testado no primeiro livro de Pedro. A raça eleita exerce um sacerdócio real, diz o apóstolo. Sim, sabemos que o único sacerdote é Jesus Cristo, pois só ele ofereceu o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados dos homens. Mas, se todo o povo de Deus é povo sacerdotal, então todos são parte de um mesmo sacerdócio, o sacerdócio de Cristo. A confissão dos pecados antes de subir aos céus, Jesus vinculou o perdão dos pecados e a mediação dos seus discípulos. Só teriam os pecados perdoados aqueles a quem eles perdoassem. Do contrário, nada feito. O sacramento da confissão, obviamente, não acabou com a morte desses primeiros ungidos, tendo continuidade em meio de seus sucessores, os sacerdotes da Santa Igreja Católica. São Tiago reafirma essa ordem quando diz confessai, pois, uns aos outros, vossos pecados. Durma com essa você que diz que o único mediador é Jesus, sozinho, isolado dos membros do seu corpo. Temos de confessar nossas culpas a pecadores como nós e não basta confessá-los diretamente a Deus. Precisamos de mediadores humanos, participantes da missão daquele que é o único mediador, Jesus Cristo. Como os santos ouvem nossas orações? Em tempos de crise financeira, aumenta, e muito, o trabalho celestial de Santa Luíges, a padroeira dos lascados. Ops! dos endividados. Não é difícil imaginar a Santa recebendo orações de várias cidades do país neste exato momento. Mas como uma simples serva de Deus, que não é onisciente, pode escutar todas essas suplicas. Os santos no céu podem ouvir nossas suplicas porque Deus permite. Deus basta a si mesmo e não precisa de nenhuma criatura para nada. Mas Ele quer precisar. Assim, é bastante razoável que os membros do corpo de Cristo participem de seus divinos dons, especialmente aqueles membros que alcançaram elevado grau de santidade e isso estão mais perfeitamente unidos a Deus. Só Deus é onisciente. Portanto, os santos falecidos não possuem o conhecimento pleno sobre todas as coisas do universo nem ouvem tudo o que as pessoas pensam ou falam. Mas, conforme a vontade e os planos de Deus, é dada aos santos a permissão de ouvir o clamor dos fiéis que invocam seus nomes. Seja elevado com a voz ou com o simples pensamento. Pense na nossa cabeça. Ela se comunica com todos os membros do nosso corpo. Do contrário, não poderia comandá-los. Igualmente faz Cristo, a cabeça da igreja, capaz de comunicar-se com todos os membros de seu corpo místico, os batizados, e em especial com os santos. Assim, os santos não tomam conhecimento de nossas súplicas capacidade própria, mas meio da onisciência e onipresença de Jesus Cristo, ao qual estão ligados. Vejamos o que Santo Agostinho escreveu sobre esse assunto. Convenhamos que os mortos ignoram o que acontece na terra, pelo menos no momento em que ocorrem. Certamente, não ficam sabendo de tudo, mas apenas aquilo que lhe for autorizado saber e que tem necessidade de saber. As almas dos mortos também podem conhecer alguns acontecimentos aqui da terra revelação do Espírito Santo. Acontecimentos estes cujo conhecimento seja necessário. E isto não se restringe somente a fatos passados ou presentes, mas também futuros. É assim que os homens, não todos, mas apenas os profetas, conheceram durante sua vida mortal, não todas as coisas, mas apenas aquelas que a providência divina julgava bom lhe revelar, para que servem as relíquias dos santos. Relíquias podem ser restos mortais, objetos pessoais ou objetos tocados pelos santos. Na Bíblia, há uma passagem central para fundamentar a devoção dos católicos às relíquias de santos. Entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo. Afastavam-se deles as doenças, e os espíritos mal saiam. No Antigo Testamento, outros dois relatos mostram a ação de Deus meio das relíquias de seus servos, o profeta Eliseu dividindo o rio em duas partes com uma batida do manto do falecido profeta Elias na água e um homem que ressuscitou quando seu corpo tocou nos ossos de Eliseu. No século IV, o grande São Jerônimo também defendeu ardentemente o culto às sagradas relíquias dos mártires contra os ataques do herege vigilâncio. Mas certamente há católicos que não compreendem bem o papel dos santos e agem de forma desvirtuada em relação às relíquias. O problema não é o ato de venerar relíquias, mas sim uma catequese deficiente. As relíquias causam grande impacto em nós, pois nos aproximam de realidades antes conhecidas somente meio de relatos escritos e orais. Elas não são essenciais para nossa salvação, mas favorecem a fé como testemunhas silenciosas e incisivas da vida de pessoas que amaram profundamente a Cristo. Os católicos adoram imagens. Nem cheirar pó, nem matar, nem traficar, nem roubar doce de criancinha. O pecado que mais atiza a sanha dos nossos irmãos evangélicos é a idolatria. A estratégia dos acusadores dos católicos é a tijolada. Pegam uma passagem da Bíblia, tiram-na do seu contexto e lançam-na na nossa cabeça, sem dó. Neste caso, o tijolo, isto é, o texto que usam como arma para atacar a nossa fé, é Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. De fato, prestar culto a imagens de santos, como os católicos fazem, seria um pecado gravíssimo. Não é do Antigo Testamento. Naquele momento, essa proibição era absolutamente necessária, mas ganhou um novo sentido quando a Antiga Aliança deu lugar à Nova Aliança. Antes de enviar os Dez Mandamentos, Deus ordenou que Moisés fabricasse uma serpente de bronze, que funcionaria como antídoto para picadas de cobra. Deus poderia simplesmente ter curado as pessoas sem a mediação de nenhum objeto, mas escolheu doar a sua graça a meio de uma imagem de culto. Então, as imagens religiosas, em si, não podem ser uma coisa ruim. Deus jamais se contradiz. Se ele mandou fazer e depois proibiu, é evidente que as imagens, em dado momento específico da história, não eterno, tornaram-se fontes de idolatria, o que levou à necessidade de seu banimento. Uma correta interpretação do texto bíblico não deixará dúvidas de que a fabricação de imagens de culto foi circunstancial, e não definitiva. É preciso, portanto, entender o sentido profundo e eterno dos mandamentos, e não ficar burramente presos à letra, pois, como disse São Paulo, a letra mata, mas o espírito vivifica. O contexto da antiga aliança povo que vivenciou o êxodo era, em grande parte, idólatra. A crença no Deus de Abraão, Isaac e Jacó não os imunizou da influência religiosa dos demais povos. Assim, o culto aos ídolos, primeiramente ao bezerro de ouro e depois aos bais, era uma fonte de frequentes aborrecimentos e decepções para o Senhor. Isso, havia um grande risco de os hebreus perceberem o Deus da aliança como mais um Deus, o que estava em alta no momento, e não como o Deus único e verdadeiro. E a Uê precisava deixar claro que havia um abismo entre os ídolos e ele, que ele não era produto da mente humana, tampouco a sua doutrina. Ele é o Deus que se revelou. Ele é aquele que é os ídolos. Sua vez, eram patéticos e impotentes objetos de madeira, metal ou pedra, que representavam esquemas religiosos e doutrinas criadas pela imaginação humana. Deus tentou, mas estava difícil. O povo não se mancava e até começou a idolatrar a serpente de bronze que, amando de Deus, Moisés havia fabricado. Diante de tamanha escolha ambensão, o Senhor ordenou que ela fosse destruída. Era preciso tomar uma medida educativa radical e proibir que o povo fizesse qualquer imagem de Deus, para deixar claro que ele não era mais um Deus inventado, moldado mãos humanas. O Deus invisível mostrou sua face além de a cultura hebraica da E favorecer a relação idolátrica com imagens, havia outra realidade. Ninguém conhecia o rosto de Deus e nenhuma imagem poderia expressar o que ele era. Uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que eu e vos falou no horebe, no meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem esculpida em forma de ídolo. Tudo isso mudou quando Jesus nasceu e Deus finalmente nos mostrou a sua face. Todo o poder, o amor, a beleza, a misericórdia e a força de Deus cabiam agora no corpo de um menino. Os olhos dos homens finalmente puderam contemplar a figura do Criador. Quem me vê vê é aquele que me enviou. Talvez o nariz ou os olhos fossem parecidos com os de sua mãe. Talvez. Mas o certo é que os traços do rosto de Jesus jamais seriam esquecidos ou ignorados pelos cristãos da comunidade primitiva. As provas estão nas paredes das catacumbas para quem quiser e puder ver, pinturas de santos, de Maria e de outros personagens bíblicos. Assim, desde os primeiros séculos, entendeu-se que os ícones que representam o Senhor, Maria e os santos exprimem de forma legítima a fé e a esperança do nosso povo. Isso, mandamento que condena a idolatria não se aplica às imagens católicas, já que estas nos remetem à glória do próprio Cristo. Os ícones católicos testemunham sobre a vida de personagens reais e históricos que se dedicaram ao Senhor. Ver a essência do mandamento, e não a letra antiga aliança nunca foi revogada, pois Cristo veio para dar-lhe pleno cumprimento. Mas só podemos compreendê-la corretamente à luz do Novo Testamento, pois em perfeita e provisória, agora, em, Cristo possui um ministério superior. Pois ele é o mediador da aliança bem melhor, cuja constituição se baseia em melhores promessas. De fato, se a primeira aliança fora sem defeito, não se trataria de substituí-la pela segunda. Jesus veio cumprir plenamente a lei, mostrando a todos a sua essência. Vamos tomar como exemplo o mandamento não adulterarás. Nos tempos do Antigo Testamento, todos concordavam que a poligamia e o divórcio não feriam esse mandamento. Mas Jesus explicou que essas coisas foram toleradas deus razões circunstanciais e que não correspondiam ao seu plano original para o matrimônio. Jesus disse que Deus fez homem e mulher para ficarem juntos até a morte, o que causou espanto entre seus discípulos. E disse mais, se um homem alimenta a maus pensamentos uma mulher, ele já está picando adultério. Note que o mandamento continuou o mesmo, mas houve uma revolução na sua interpretação. E assim ocorreu com os demais mandamentos, que, sob a luz de Cristo, foram despidos de seus elementos periféricos e circunstanciais para reluzirem com o brilho da verdade eterna e imutável. Dentro da mesma lógica, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, também foi polido Cristo. Restando, a partir de então, somente a sua substância essencial. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele e ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ué, o mestre não falou nada sobre o culto a imagens. Que estranho, não é mesmo? Vejamos a mesma passagem narrada a Marcos. Um dos escribas que ouvira a discussão, reconhecendo que responderá muito bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e com toda a tua força. Assim, está claro que Jesus não considera que a condenação do culto a imagens é um ponto integrante do primeiro mandamento. Eis a verdade, essa grande obsessão dos protestantes, o culto a imagens, nunca foi objeto das pregações de Jesus. A partir de Cristo, podemos entender que o primeiro mandamento essencialmente diz que devemos adorar somente ao Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro, e ponto. A orientação do Êxodo sobre a proibição a prestar culto a imagens era apenas um anexo, que teve um valor inestimável em dado momento, mas que mais tarde foi superada, tanto que Jesus nem sequer a menciona. É preciso saber diferenciar o que é essencial e eterno na lei de Deus e o que é circunstancial e relativo a cada cultura e tempo. Essa dica vale ouro. Para os hebreus, o culto a imagens era um pecado de idolatria tão grave quanto a parar as laterais da barba e cortar o cabelo em formato redondo. Naturalmente, com o tempo, o contexto mudou, e a proibição sobre a barba e o cabelo perdeu o sentido. O mesmo ocorreu com o culto a imagens. A idolatria continuou sendo condenada no Novo Testamento, e os cristãos ainda são proibidos de prestar culto a imagens de falsos deuses. Mas é muita má vontade não fazer o mínimo esforço para entender que o carinho que os católicos têm pelas imagens de Jesus e de seus santos não é idolatria. Uma imagem de Jesus não é a imagem de um ídolo, pois ele é o verdadeiro Deus. Uma imagem de um santo não é a imagem de um ídolo, pois os santos são testemunhas de Deus, e não deuses, e isso não são adorados pelos católicos. Na impossibilidade de beijar alguém que amamos, beijamos sua foto. Na impossibilidade de nos colocar aos pés de Jesus, nós nos colocamos aos pés de uma imagem dele. E fazemos orações, sim, mas não direcionadas à matéria da imagem, à madeira, o gesso traço, porque não somos imbecis. Nossas preces são direcionadas àqueles que a imagem representa. Os católicos não são idólatras, assim como não eram idólatras os cristãos primitivos que produziram numerosas imagens de santos nas paredes das catacumbas. Cremos que Jesus é o único salvador. Somos membros pecadores da igreja que compilou a Bíblia, da única igreja fundada Jesus Cristo, da única igreja que até hoje, e até o fim dos tempos, fundamenta-se sobre Pedro e guarda a herança dos apóstolos. Orar aos santos é o mesmo que invocar espíritos. Na cabecinha de alguns irmãos evangélicos, a devoção aos santos pelos católicos equivale à evocação dos mortos feita pelos espíritas. Oh, boy! Pelo visto, vamos precisar explicar a diferença entre tomada e focinho de porco, ou melhor, entre consulta aos mortos e pedido de intercessão aos santos. Basta um pouco de honestidade intelectual e raciocínio para entender que os católicos não evocam os santos falecidos para receber mensagens, conselhos ou previsões, o que seria praticar necromancia. Os católicos invocam os santos, vivos ou falecidos, para pedir sua intercessão. Cristãos que pedem a intercessão dos santos são como os doentes descritos nos atos dos apóstolos, que tinham a esperança de alcançar a cura ao serem tocados pela sombra de São Pedro, ou seja, que buscavam uma graça mediada pelo santo. E, como a Bíblia revela que os santos permanecem ativos e conscientes mesmo depois de mortos, algo que a sagrada tradição confirma traço, faz todo sentido cremos que continuam a ser nossos intercessores nos céus. Sobre o céu, o inferno e o purgatório só os católicos vão para o céu? Não é possível encontrar Jesus fora da igreja. O grande Paulo VI dizia, é uma dicotomia absurda querer viver com Jesus sem a igreja, seguir Jesus fora da igreja, amar Jesus sem a igreja, disse o Papa Freoncisco em sua homilia de 23 de abril de 2013. Na continuação, o Papa deixou bem claro que estava falando da igreja hierárquica e católica. Bem, se não é possível encontrar Jesus fora da igreja católica, não é possível salvar-se fora dela. Afinal, ninguém chega ao Pai se não meio dele. Certo. E como ficam os protestantes? Pois existem muitos que dão testemunhos belos e sinceros de fé, e as pessoas de outras religiões, que nunca tiveram a oportunidade de receber uma boa catequese. Em primeiro lugar, é preciso que tenhamos clareza sobre uma coisa. Deus não é um legislador freio e inflexível. Ele sabe que há pessoas que não têm culpa de não crerem em seu filho e na sua igreja ou que ao menos têm sua culpabilidade atenuada. E isso pode ocorrer diversas razões. Por que ainda não ouviram as palavras do evangelho? Por que tiveram uma experiência negativa com católicos? Por que receberam uma catequese ruim e formaram uma má impressão? Ou por que estão submetidos a fortes condicionamentos culturais? A igreja até tem um nome, ignorância invencível, para essas condições extremamente desfavoráveis ao 1. 2. Conhecimento e o acolhimento da verdadeira fé. É como se um forte bloqueio impedisse a pessoa de dizer sim a Cristo e a sua igreja. Isso. Deus não culpa aqueles que ignoram a verdadeira religião quando sua ignorância é invencível. Então, sobre a salvação dos não católicos, duas coisas devem ficar claras. Não há salvação fora da igreja. Isso é um dogma, ou seja, uma verdade de fé que deve ser aceita a todos os católicos. Aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e a sua igreja, mas buscam sinceramente a Deus e tentam cumprir a sua vontade e não estão fora da igreja. Eles fazem parte da alma da igreja e, assim, podem conseguir a salvação. Como serão julgados os não católicos? São Paulo, em uma de suas cartas, diz que uma noção básica sobre o que é bom e o que é mal está inscrita nos corações das pessoas, inclusive daquelas que jamais ouviram falar sobre Jesus. Isso se chama lei natural. Quando então os gentios, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei, eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho em sua consciência e seus pensamentos que alternadamente se acusam ou defendem, diante de Deus. Então, os não católicos serão julgados conforme a sua fidelidade àquilo que aprenderam que é certo ou errado. Certamente, seus conhecimentos sobre o bem e o mal são muito limitados, pois não puderam conhecer a plenitude da verdade na igreja católica, e Deus levará essa desvantagem em conta. É justo que os menos favorecidos sejam menos cobrados. Afinal, Deus julga não somente as ações, mas as intenções e as condições que cada um tem para compreender se o que faz é bom ou mal. Na parábola do mal administrador, Cristo diz, Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Isso quer dizer que os católicos serão julgados com muito mais rigor do que aqueles que ignoram a palavra de Deus ou aqueles que a conhecem de modo parcial. Afinal, tiveram a oportunidade de receber muito mais amor, muito mais graças, muito mais consolações e muito mais sabedoria do que os demais. Os ateus podem se salvar? A mensagem de Cristo sobre a salvação dos povos é translúcida. Quem não crer, será condenado. Essa condenação certamente não atingirá as pessoas em estado de ignorância invencível, conforme já explicamos. No Evangelho de Marcos, vemos a mensagem de Cristo com clareza, e de todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, será salvo. O que não crer será condenado. A essa verdade deve-se somar outra. Todos são chamados a fazer o bem. Todos têm esse ímpeto. Sejam católicos, seguidores de outras religiões ou ateus. E esse desejo do bem pode ser um excelente fator de encontro e de entendimento entre católicos e não católicos. Se nós, cada um de nós, fizer o bem aos outros, pouco a pouco, lentamente, realizamos aquela cultura do encontro, aquela cultura de que tanto precisamos. Encontrar-se fazendo o bem, explicou o Papa Francisco na homilia de 22 de maio de 2013. O Papa também lembrou que Jesus morreu na cruz para que todos fossem redimidos com o seu sangue. O que não quer dizer que todos aceitem essa redenção. Muitos a rejeitam e condenam a si mesmos. Uma pessoa que, até o seu último suspiro, endurece o coração e impede sua inteligência de reconhecer e aceitar a redenção divina não pode ser salva. Deus oferece a salvação a todos, mas não obriga ninguém a aceitá-la. Essa rejeição obstinada da misericórdia divina é chamada de blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado para o qual não há perdão. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Como nos ensinou o Papa Francisco na citada homilia, precisamos deixar que Jesus amplie os nossos horizontes e aprender a ver o bem que está no coração de não-católicos. Assim, pode crescer o afeto e o diálogo entre nós. O desejo de bem, de amor, de verdade e de justiça que pulsa em cada coração humano, inclusive no coração dos ateus, só se realiza plenamente na amizade com o Senhor. Sem a graça de Deus, até praticamos boas ações, mas continuamos mergulhados em confusão e em erros. Repare, quantas vezes metemos os pés pelas mãos e magoamos até quem mais amamos. Causa da ferida do pecado original, muitas vezes não somos capazes de fazer o bem que desejamos. Como confessou São Paulo, o querer o bem está ao meu alcance, não em praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Só Jesus liberta-nos dessa condição, enchendo nosso coração com um amor e uma esperança antes inimagináveis. Por que a igreja não crê em reencarnação? As pessoas sofrem porque merecem. Eu devo ter atirado o pé da Ana Cruz. Diante das numerosas mazelas, dos entraves de Urucubacas, talvez você já tenha pronunciado essa freiaze. Realmente, a ideia de que o sofreimento é um castigo algo que fizemos é partilhada a muitos. E, quando se tem a impressão de que a desgraça é bem maior do que o peso das próprias culpas, alguns se sentem tentados a pensar que Deus não é justo. Enquanto outros imaginam que somente pecados cometidos em outra vida poderiam justificar tal desproporção. Allan Kardec foi um dos principais divulgadores da ideia de que todas as pessoas carregam um karma, uma espécie de lei de causa e efeito, uma dívida gerada a atos realizados nesta vida e em vidas anteriores. Também os hinduístas, budistas e esotéricos professam essa crença. Há alguns trechos de o Evangelho segundo o Espiritismo que resumem bem este conceito, que uns sofreem mais do que outros, que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada a terem feito para justificar essa posição. As contrariedades da vida são de duas espécies, umas têm sua causa na vida presente, outras, não nesta vida. Tal é, exemplo, a perda de seres queridos, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença, as deformidades etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste. É certo que Deus não pune o bem que se faz nem o mal que não se faz. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. Parece lógico, não? Hein? Essa visão é parcial e equivocada. Os sofreimentos desta vida podem, sim, ser consequências de um pecado cometido, mas nem sempre são. Então, aceitar a doutrina do karma é crer que todas as pessoas estupradas, assassinadas, humilhadas ou exploradas estão recebendo o que merecem. E, pior, é acreditar que Deus invariavelmente deseja que elas sofriam. Insano. O sofreimento pode ter diversas causas. A questão do sofreimento é muito complexa. Causa das nossas limitações físicas e morais decorrentes do pecado original, todos nós sofreremos. Na Bíblia, vemos que o sofreimento pode ter diversas causas e que ser o castigo um mal é apenas um entre tantas possibilidades. Uma pessoa pode sofrer porque, ponto, está vivendo as consequências ou o castigo suas más ações e escolhas nesta vida. Nesse sentido, um exemplo bastante conhecido é o do rei Davi, que dormiu com a mulher de um de seus soldados e depois provocou a morte do homem traído. Ele obteve o perdão do Senhor, pois se arrependeu sinceramente, mas ainda assim teve de pagar pelos seus erros. Assim disse ao E, na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti, sua parte, e ao E perdoa a tua falta, não morrerás. Mas, teres ultrajado o E com o teu procedimento, o filho que te vestes morrerá, ponto. Está sendo vítima inocente do pecado de outros homens ou das debilidades físicas que, mais cedo ou mais tarde, afetam qualquer ser humano, como doenças, velhice e morte, seja ele inocente ou pecador, ponto. Sua fé e sua perseverança estão sendo provadas. É o caso de Jó, que não cometeu pecado e, ainda assim, perdeu todos os filhos, os bens e a saúde. Equivocados, seus amigos achavam que isso só podia ser freuto dos seus pecados e dos pecados de seus filhos. Jó reafirmava a sua inocência e perguntava a Deus a razão do seu infortúnio. Direi a Deus, não me condenes, explica-me o que tens contra mim. A resposta à pergunta de Jó está nas cartas de São Paulo. Nós nos glorificamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança a virtude comprovada, a virtude comprovada a esperança, ponto. Sofrei perseguições causa do Evangelho. Afinal, o mundo persegue aqueles que são de Cristo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão, ponto. Deus a convida a se sacrificar pelo bem do próximo. O sofreimento suportado com paciência e ofertado com amor produz uma espécie de tesouro espiritual que gera freutos de esperança e alegria para a igreja e para todas as pessoas. Este é o exemplo de Jesus e de seus santos. Agora regozijo-me nos meus sofreimentos vós, e completo o que falta às tribulações de Cristo, em minha carne e pelo seu corpo, que é a igreja, ponto. O Senhor deseja revelar a sua glória ao mundo meio da sua tribulação. É o caso do cego de nascença, curado Jesus. Ao passar, ele viu um homem, cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem picou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais pecaram, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus. Deus criou os homens para a felicidade, mas o pecado original, que nossa geração não cometeu, mas herdou, abriu as portas para o mal e para o sofreimento. Em, a causa de um sofreimento específico é sempre um mistério. Assim, é anticristão afirmar que todo o sofreimento de uma pessoa é invariavelmente a purgação de algum mal feito ela, pois só Deus o sabe. Almas não são recicláveis. Lembra que aquela sua tia esotérica garantiu que você foi um poderoso rei em outra encarnação? Pois é. Não fique triste, mas é caô. A doutrina da igreja sempre deixou bem claro que reencarnação não existe. Alguns espíritas buscam legitimar a doutrina da reencarnação dizendo que um dia, nos primórdios, já foi defendida pela igreja católica. Amigos, favor, não apelem. O mínimo de conhecimento teológico e histórico já faz essa historinha cair terra. A doutrina da igreja se baseia na tradição e na Bíblia. A tradição que herdamos dos apóstolos está registrada, em parte, nos escritos dos padres dos primeiros séculos. Agora, vejamos o que dizem a Bíblia e os primeiros padres. Na carta aos hebreus, está dito, e como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento. Tal ensinamento é confirmado na parábola o homem rico e o pobre Lázaro. Após a morte, o rico egoísta vai direto para os tormentos do inferno enquanto o bom Lázaro é acolhido imediatamente a Abraão em um bom lugar. Em nenhum momento, Jesus diz que o rico reencarnaria para ter uma nova chance. Jesus também prometeu a Dimas, o bom ladrão, que chegaria ao paraíso no mesmo dia de sua morte. Ou seja, nada de reencarnar para apurgar o mal que fez. Em outra passagem, Jesus ensina que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, então, pergunta se se trata de algo como entrar no ventre da mãe e renascer. E a isso Jesus responde, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não tinha nada a ver com o renascimento biológico, carnal, pois o que nasceu da carne é a carne, mas sim com o renascimento espiritual, marcado pelo batismo, que é feito com água. Repare que Jesus diz precisamente a Nicodemos o que é preciso para esse renascimento, a fé. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Logo depois da conversa com Nicodemos, Jesus foi a Judeia para batizar as pessoas, isto é, para fazê-las renascer pela água e pelo espírito. Bem, você já viu que a Bíblia não dá margem a qualquer crença na reencarnação. E os primeiros padres da igreja, aqueles que foram os primeiros a receber e guardar os ensinamentos dos apóstolos. Pois a doutrina da reencarnação também foi tida como herética Clemente de Alexandria, Santo Irineu e Neias de Gaza. Além deles, podemos citar Origenes de Alexandria, que considerava a doutrina da reencarnação uma fábula. Ué, mas não foi justamente Origenes que propôs essa doutrina como verdadeira? Não, não mesmo. Na verdade, Origenes propôs uma tese esquisita sobre a preexistência das almas, mas que não tinha nada a ver com a reencarnação. Ele jamais foi herege, era um teólogo brilhante e sempre foi fiel ao magistério da igreja. Para Bento XVI, Origenes foi o autor mais fecundo dos primeiros três séculos cristãos. A equivocada tese de Origenes sobre a preexistência das almas, infelizmente, foi tomada como artigo de fé um grupo de fãs mucorongos, os originistas. No século III, esses discípulos fanáticos resolveram tomar como dogma aquilo que seu mestre havia proposto como mera hipótese e ainda perverteram suas ideias, passando a professar a crença na reencarnação. O originismo ganhou força e espalhou-se pela Palestina. Então, em 539, o patriarca de Jerusalém mandou um S.O.S. para o imperador Justiniano, que publicou um duro pronunciamento contra os originistas. O Papa Virgílio e os demais patriarcas também aprovaram o pronunciamento e repercutiram os artigos condenatórios de Justiniano, conforme explica Dom Estevão Betancur. Como se vê, tal condenação foi promulgada a um sinodo local de Constantinopla reunido em 543, e não pelo concílio ecumênico de Constantinopla II, o qual só se realizou em 553. Como você viu, a Bíblia, a Patrística, os documentos papais e os demais registros históricos comprovam que a Igreja Católica jamais aceitou a tese da reencarnação, que foi abraçada nos séculos XIII e IV um grupo restrito de monges, mas condenada e combatida pelos bispos e papas. O inferno realmente existe. Algumas pessoas se confortam cultivando a crença de que o inferno não existe, e, se existir, está vazio. Para elas, todos se salvarão, mesmo aqueles que não se arrependeram antes da morte, apenas passando pelo purgatório. Em, nem as escrituras nem a palavra dos santos nem a tradição dá qualquer suporte a essa historinha de inferno vazio. Aliás, muito pelo contrário. O abismo tem muitos habitantes. A começar Lucifer e pelos anjos decaídos, conforme é revelado no livro de Daniel. Como nós, os anjos rebelados eram criaturas amadas de Deus, mas a sua perversão lançou-os nas trevas para todos sempre. Mas, antes de falar da Bíblia e da tradição, vamos refletir sobre as coisas à nossa volta. Pense, exemplo, em criminosos abomináveis. Na boa, você apostaria na salvação de Hitler, Lenin ou Stalin, e daqueles que abusam de crianças. Já os imaginou tocando harpa, com asinhas nas costas, pulando de nuvem em nuvem. É claro que só a Deus cabe o julgamento, mas não parece bom um negócio arriscar uns trocadinhos nessa aposta. Deus é infinitamente misericordioso e justo. O médico veio para os doentes, mas se os doentes rejeitam o tratamento, como poderão ser curados e livrados da morte? Assim, basta observar a realidade do mundo e a podridão dos corações para chegarmos à conclusão de que o inferno está mil vezes mais cheio do que um show gratuito da Beyoncé. Muitos são chamados, poucos são escolhidos entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram ele. No Novo Testamento, há muitas passagens que indicam o grande número de homens, grande mesmo, que caem na desgraça eterna. Em uma dessas passagens, um homem perguntou a Jesus, Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? O mestre respondeu, esforçai-vos a entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa o ver se levantado e tiver fechado a porta, ficareis fora. Reflita bem, o Senhor afirmou categoricamente que muitos, mesmo entre os cristãos, não conseguirão entrar na casa do Pai e serão enviados para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. É muito difícil ler isso sem concluir que muitas pessoas acabarão na danação eterna. E o pior é que essa passagem sobre a porta estreita não está isolada e outros trechos do Novo Testamento indicam que o inferno está muito bem povoado. Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Há pessoas que, mais que ouçam a palavra de Deus, não se abrem para compreendê-la e acolhê-la. Jesus diz que não pode curar gente assim, porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos. E ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim os curem. Jesus acusou os doutores da lei e os fariseus hipócritos de fecharem o reino dos céus com suas falsas doutrinas e questionou, como a vez de escapar ao julgamento da Geena. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé sobre a terra? Com que tristeza o Senhor deve ter dito isso? Quem se recusar a abraçar a fé, como poderá receber a salvação? É bom lembrar o que ele disse. O que não crer será condenado. Para não nos alongarmos muito, nem vamos citar as numerosas passagens do Apocalipse que prevêem a condenação de um grande número de pessoas. Diante disso, alguém que insistir em crer que o inferno não existe ou está vazio terá, necessariamente, de afirmar que Jesus era chegado num blefe e ficava contando lendas assustadoras sobre mundos imaginários só para botar terror e manter a gente no cabresto. Apesar de tantas evidências que desqualificam a teoria do inferno vazio, esse discurso convence a muitos. É previsível. A grande maioria das pessoas prefere dar ouvidos a mentiras reconfortantes do que a verdades inconvenientes. Sobre a Inquisição. A Inquisição matou milhares de pessoas? Você é daqueles que acham que a Igreja matou milhões de pessoas na fogueira durante a Idade Média? Então fique sabendo que não foi bem assim. Foram as autoridades seculares que determinaram que heresias deviam ser punidas com morte, não a Igreja. E, na verdade, o Tribunal da Inquisição foi montado para salvar os heresias da morte certa. Guarate. Sim, é isso mesmo que você leu. A Inquisição poupou muitas vidas. Pois colocou freio nos linchamentos públicos. Eu sei. Eu sei. Deve ter muita gente aí levantando as sobrancelhas. Isso acontece porque não vivemos na Idade Média e, isso, não imaginamos corretamente o contexto. Naquela é. Não havia estado como conhecemos hoje. E as pessoas faziam injustiça da maneira que lhes desse na telha. Como acusar pessoas de um crime. Prender e linchar sem julgamento. Exemplo. A primeira coisa a fazer é entender que os territórios eram divididos em feudos. Não tinha essa de um governo central mandar no país todo. Mas essa descentralização do poder deixava o caminho livre para que senhores feudais impusessem e interpretassem a lei e o direito a seu modo. A outra coisa a entender é que foi a igreja quem reuniu os cacos que restaram da Europa após a queda do Império Romano. Assim, um ataque contra ela era visto pela população como um ataque contra a própria sociedade, contra a sua estrutura e os seus valores. Isso. Uma heresia era um crime terrível. Um crime de ilesa majestade divina. Que ameaçava a ordem nos reinos. E foi o direito romano do Código Justiniano que tornou a heresia uma ofensa capital, e não a igreja. Dicionário de catoliquês. Heresia é negação formal e reiterada de uma ou mais verdades da fé. Ok. Agora que você já entendeu essas coisas, vamos aos fatos. Os nobres que mandavam nos feudos puniam crime de heresia a quem lhes desse na telha, promovendo linchamentos públicos. Também eram condenados heresia a inimigos das autoridades civis, caluniados motivos políticos. O bicho pegava porque cada um tinha o seu conceito de heresia. Esses desmandos de senhores feudais justiceiros só tiveram fim quando a igreja reclamou para seu direito exclusivo de julgar supostos hereges. Já que os padres eram os únicos que possuíam a formação teológica necessária para fazer a devida avaliação, descartando falsas acusações. Então, surgiam os tribunais da Inquisição, justamente para pôr freio à barbárie, oferecendo um julgamento justo aos acusados de heresia. O historiador americano Thomas F. Madden explica que a Inquisição não nasceu da vontade de esmagar a diversidade ou oprimir o povo. Era mais uma tentativa de acabar com as execuções injustas. Como nenhum empreendimento humano é perfeito, certamente houve maus inquisidores, que praticaram abusos e injustiças. Em, as evidências históricas testemunham a favor da Inquisição, apresentando-a como uma instituição que salvou a vida de milhares de inocentes que teria morrido pelo julgamento de tribunais seculares, em geral bem menos indulgentes. Em relação à Inquisição espanhola, até mesmo seus cárceres eram mais bem organizados e ofereciam condições mais humanitárias do que as prisões civis espanholas. Tanto que muitas vezes réus presos crimes comuns faziam declarações heréticas na tentativa de serem transferidos para uma prisão de Inquisição. A igreja promoveu uma caça às bruxas. A igreja católica caçou e fez torresmo de milhares de mulheres acusadas de bruxaria, certo? Errado. É muito difícil desmentir uma lorota repetida milhões de vezes nas escolas e na televisão, a ponto de estar profundamente arraigada na mentalidade das massas. Em, quem tem acesso a informações expostas e historiadores sérios acaba a concluir que a caça às bruxas foi um fenômeno protestante, em nada relacionado com o tribunal da Inquisição. A Inquisição, pelo contrário, salvou muitas pessoas da morte pelas mãos de senhores feudais, que faziam justiça à conta própria. A igreja católica, ao contrário de determinadas seitas protestantes, nunca foi afeita espalhar entre o povo uma obsessão pelo capeta. Pelo contrário, sempre combateu as superstições e a histeria. Em algumas partes da Europa, os protestantes, sua vez, mataram em 50 anos mais do que os católicos em 500 anos. Isso sem contar a caça às bruxas promovida pelos puritanos ingleses que emigraram mais tarde, na Idade Moderna, para a América do Norte. O episódio mais conhecido de toda essa desgraça é o julgamento das bruxas de Salém, quando cerca de 30 pessoas, sendo a maioria mulheres, foram mortas em um ano após acusações de bruxaria. A igreja católica considerava que quase todas essas acusações de bruxaria eram invencionices. No século XI, o Papa São Gregório VII deu um puxão de orelhas no rei da Dinamarca, a com, ter mandado queimar mulheres acusadas de bruxaria. Tal postura pode ser resumida em um ensinamento bem-humorado de João de Salesbury, bispo de Chartres. A única maneira de combater as bruxas é não falar sobre elas. Maleos Maleficarum Condenado pela igreja Outra calúnia muito comum relacionada a caça às bruxas diz que o Tribunal do Santo Ofício teria utilizado o bizarro livro Maleos Maleficarum para orientar a ação de seus inquisidores. Na verdade, essa obra foi condenada pela igreja desde a sua publicação, e quem mais fez uso dela como o manual para identificar, julgar e punir supostas bruxas foram os puritanos protestantes e os tribunais seculares. O livro foi publicado em 1484 dos freades dominicanos alemães, Heinrich Kramer e James Sprenger. Em seguida, os autores submeteram seu conteúdo à análise do clero da Universidade de Colônia, que reprovou a ridícula obra. Em 1490, a igreja católica incluiu o livro no índice de livros proibidos. Os autores ignoraram a ordem da igreja e continuaram a publicar seu livro. Eles eram tão picaretas que inseriram uma falsa nota de aprovação eclesiástica no início do livro, que, somada a ilustrações safadinhas, ajudou a obra a alcançar grande popularidade, espalhando superstição e esteril uma boa parte da Europa. Depois de tanto aprontar, Kramer, um dos autores do livro, foi excomungado. A obra jamais foi utilizada pelos tribunais da Inquisição. A igreja é culpada pela morte de Joana de A.R.C. É verdade que a igreja queimou Joana de Lark na fogueira da Inquisição? Muitos católicos têm esta dúvida. A resposta é não. Foi um bispo francês, de fato, quem liderou o julgamento que culminou na execução de Joana. Em ele agiu de forma isolada e canonicamente inválida. Os culpados pela morte de Santa Joana de Lark são, portanto, os invasores ingleses e o bispo Pierre Cauchon com seus colegas da Universidade de Paris. Eles diziam interrogá-lo a crimes de heresia, mas suas motivações eram puramente ligadas a maquinações políticas associadas à ideologia da dupla monarquia, que manteria as coroas da freiança e da Inglaterra sobre uma mesma cabeça, a do rei da Inglaterra. O processo inquisitorial de Joana de Lark não respeitou as leis da igreja e, isso, foi uma completa farsa. A donzela e suas visões Joana de Lark nasceu em 1412 em uma família de pobres camponeses franceses. Aos 13 anos, começou a ouvir vozes divinas. Obedecendo a essas vozes, chegou, aos 17 anos, a corte do Delfim Carlos VII, herdeiro do trono da freiança, dizendo ter sido enviada a Deus para ajudá-lo a libertar o país dos invasores ingleses. Naquela época, boa parte dos territórios franceses estava ocupada pelos ingleses e seus aliados franceses da Borgonha, os Borguinhões. Sua vez, os freianceses resistiam e tentavam recuperar os territórios tomados. Era a Guerra dos Cem Anos, que espalhava devastação e morte. Carlos aceitou receber Joana, mas colocou outro nobre sentado em seu trono e misturou-se aos demais membros da corte. Seu truque não impediu que a jovem santa o reconhecesse imediatamente. Assim que entrou na sala, dirigiu-se ao Delfim, curvou-se e disse, Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Em Poitiers, outra cidade francesa, bispos e teólogos interrogaram Joana acerca de suas intenções e das vozes que ouvia. Após um cuidadoso exame, declararam que não haviam encontrado nenhuma heresia nela. Depois disso, religiosas averiguaram e atestaram a sua virgindade. As batalhas vitoriosas, Carlos VII finalmente convenceu-se a entregar a uma adolescente analfabeta o comando de um pequeno exército de quatro mil homens, dando a ela a tarefa de libertar a cidade de Orleans. Em maio de 1429, Joana expulsou os ingleses e seus aliados de Orleans, conforme prometera. Avançou, então, para Jargeal, onde venceu mais uma batalha. Marchou com seus homens para Melungsuloi e lá passou rodo nos ingleses mais uma vez. Em junho, foi a vez de libertar Belgense, novamente com sucesso. Os soldados ingleses, antes acostumados à vitória, começaram a temer que ela fosse mesmo uma enviada de Deus e já não combatiam com a mesma energia. A santa fazia com que seus comandados se confessassem e fossem a missa antes de cada batalha. Cerca de um mês após ter iniciado a sua bem-sucedida campanha militar, Joana Adlark tornou possível a coroação do rei Carlos VII na cidade de Reims. A primeira derrota, a prisão e o julgamento alvo seguinte da Santa Guerreira era Paris, que ainda estava tomada pelas tropas inglesas. O cidade era fundamental para garantir o controle efetivo do reino, mas o rei era covarde. Quando Joana foi ferida uma flecha durante uma tentativa de entrar na cidade, ele amarelou e estabeleceu uma trégua. No ano seguinte, 1430, Joana retomou a campanha militar sem a autorização do rei, buscando libertar a cidade de Compiagni, mas foi capturada pelos borguinhões. O duque de Luxemburgo avendeu um alto valor aos ingleses, que a transferiram para Rouen. Bem, os ingleses não queriam simplesmente matá-la. Era preciso desmoralizá-la e, assim, atingir também a autoridade do rei Carlos. Eles queriam mostrar ao povo que ela não passava de uma bruxa. O bispo de Belvaise, Pierre Cauchon, topou colaborar com essa farsa, chefiando o julgamento da Santa Posse e vender aos ingleses uma bela grana. O tribunal foi composto os cerca de 60 docentes da Universidade de Paris, que agiram como um marionete dos ingleses, pois quase todos recebiam pagamentos do governo britânico ou esperavam ser nomeados para algum cargo. Após cinco longos meses de muito sofrimento na prisão, exposta a inúmeras humilhações e interrogatórios, Joana Adlarque foi condenada à heresia. Contrariando as leis da Igreja, o processo incluiu incontáveis irregularidades, entre as quais podemos citar o fato de que Joana jamais teve um advogado, o que contrariava absolutamente os processos da Inquisição. A santa ainda pediu para apelar ao Papa, mas não obteve autorização, apesar de ser um direito, conforme as normas da Igreja então vigentes. Em 30 de maio de 1431, aos 19 anos, a Santa Guerreira confessou-se e recebeu os sacramentos pela última vez. Em seguida, foi queimada viva diante do povo em uma praça em Rouen. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena. Cerca de 25 anos depois, em 1456, a sua condenação foi revista e o Papa Calisto III a declarou inocente. Todo o processo anterior foi considerado inválido. Em 1920, o Papa Bento XV elevou Joana Adlarque aos altares, e ela foi eleita a padroeira da freiança. Sobre a ciência fé inimiga da razão, muitos católicos ainda estão longe de entender a relação vital entre fé e razão. Acaso, ao chegar à porta de uma igreja, você já viu uma plaquinha pedindo deixe seu cérebro aqui fora? Não? Nunca viu? Nem eu. Mas tem gente que age como se essa plaquinha estivesse lá. Muitos nutrem uma estranha convicção de que Jesus fica ofendidíssimo se uma pessoa se põe a questionar determinados elementos da religião e se obrigam a crer sem pestanejar em qualquer ritual, narrativa ou objeto em volta em uma aura, ainda que duvidosa, de religiosidade ou sobrenaturalidade. Um questionamento que nasce de uma busca sincera pela verdade é positivo e é bem diferente da dúvida irracional, orgulhosa e empedernida. Querem ver um exemplo na Bíblia? No primeiro capítulo do Evangelho de João, Felipe garante a Nathanael que encontrou o Messias e que seu nome é Jesus de Nazaré. Nathanael torce o nariz e dá uma zoada. De Nazaré pode sair algo de bom? Felipe então convida o amigo a ver com seus próprios olhos. Bem, Nathanael topa. Quando Jesus o viu, disse, eis verdadeiramente um israelita em quem não a freiaude. Em vez de sentir-se lisonjeado, Nathanael manda na lata, tu me conhece de onde, rapá? Nesse momento, um raio cruzou o céu e partiu o insolente ao milho. Que nada! Jesus responde com doçura e naturalidade. Antes que Felipe te chamasse, eu te seis quando estavas sob a figueira. Para Nathanael, tudo então fica claro. O Nazareno não era o Tundercat, mas tinha visão além do alcance e, para completar, ainda podia ler a mente das pessoas. E é então que ele professa a sua fé. Viram? Jesus não se aborreceu com aquele homem e sua descrença inicial, mas condenava a falta de fé daqueles que, já tendo recebido mil sinais e razões para crer, ainda titubeavam ou duvidavam. Isso, muitas vezes repreendeu seus próprios apóstolos e ainda mais os fariseus incrédulos de mente tapada e coração endurecido. A fé sólida nasce do discernimento e da reflexão sobre o sentido das coisas. É uma decisão lúcida, e não um passo cego. Sim, a aventura de crer, assim como os esportes radicais, envolve assumir riscos, mas são riscos calculados, e não saltos no escuro. Se saltamos no abismo, não é porque somos loucos imaginando que vamos flutuar, mas sim porque checamos mil vezes o nosso equipamento e certificamos-nos do histórico e da confiabilidade dos nossos treinadores. Além disso, fomos antes animados pelo testemunho de muita gente que saltou e se deu bem. Se somos católicos e cremos no que cremos, é porque temos boas razões para isso. Quando falamos de razão, falamos da abertura da mente para o real, levando em conta todos os seus fatores. Não estamos falando, de modo nenhum, em acreditar somente no que é cientificamente comprovado, mas em estar atento a toda a riqueza de sinais e evidências que a realidade oferece. Devemos lembrar que crença religiosa despida de razão não é fé, é credulidade. O crédulo, no fundo, tem receio de que aquilo em que ele crê não seja verdade, e assim reprime seus questionamentos e toma uma postura hostil em relação à reflexão, medo de que seu mundinho desmorone. Mas quem joga tudo de si no relacionamento com Jesus nada teme. A fé e a razão nos conduzem à verdade, à certeza de que ele é, de que ele vive, de que ele é tudo em todas as coisas. Isso é liberdade. A igreja é inimiga da ciência. Não tem nada mais batido do que ficar espalhando aí que a igreja é inimiga da ciência. A verdade é que a igreja católica é uma das grandes responsáveis pela ciência moderna e muitos avanços científicos do nosso tempo. Mas não adianta falar porque essa galera não acredita. Stanley Jacqui, beneditino e cientista do século XX, disse que a ciência moderna nasceu do cristianismo, porque o cristianismo afirma que o mundo é racional, fundado na razão divina. Em outras culturas, o avanço da ciência foi abortado, pois não se acreditava na racionalidade da realidade. A tia Teteca, que deu aula para esse povo na escolinha, certamente não falou que a igreja católica patrocina experimentos científicos desde a Idade Média. Aliás, o método científico aplicado até hoje teve como precursor Roger Bacon, um frear de freonciscano que lecionava em Oxford no século XIII. Além disso, os estudos desse religioso no campo da óptica possibilitaram a invenção dos óculos, do telescópio e do microscópio. Assim, desafiamos qualquer um a apresentar outra instituição que tenha esses feitos no currículo. Isso deveria bastar para convencer o povo. Mas, como a gente sabe que as pessoas são difíceis, vamos dar mais alguns fatos. A igreja católica inventou o sistema universitário. Já reparou que os professores titulares são catedráticos e têm suas cátedras? Pois é, qualquer semelhança com a cátedra dos bispos e com as catedrais não é mera coincidência. O pai da genética é Gregor Mendel, um monge agostiniano. O pai da teoria do Big Bang é o padre Lemaitre. O uso de antisséptico básico e de anestésicos em cirurgias foi introduzido Teodorico de Borgognoni, um frear de dominicano e um dos cirurgiões mais importantes do período medieval. O pai da teoria atômica moderna é um sacerdote jesuíta chamado Ruggiero Giuseppe Boscovich. O pai da cetologia é o padre Jean-Baptiste Carnoy. O entendimento inicial da lua se deu graças aos estudos de Albert Kurtz, um sacerdote jesuíta. O pai da geologia é o Beato Nicolau Stênio. O primeiro motor elétrico foi construído pelo monge Beneditino André O'Gordon. O pai da egiptologia é o padre Atanasius Kircher. Ele também é inventor da lanterna mágica, dispositivo criado para projetar imagens meio de um sistema de lentes e de luz, considerado a invenção que inspirou o cinema e a animação. O padre Roberto Landel é o pioneiro do rádio no Brasil, tendo inventado também o telefone sem fio e o telégrafo sem fio. O pai da contabilidade moderna é o monge frionciscano Luca Bartolomeu de Passoli. Há muitos outros religiosos católicos que podem ser citados, mas acho que já deu uma boa ideia. Não vamos dar informações demais para os detratores da igreja não surtarem. É muita novidade para um dia só. Mesmo assim, como esse povo nunca se dá vencido, virá com aquela história de que a igreja torrou cientistas na fogueira e blá blá blá. Tudo balela. Sabe quantos cientistas foram condenados à morte causa de suas teorias? Zero. É isso mesmo. Nenhum. Enquanto isso, a tão festejada revolução francesa matou dezenas de cientistas e ninguém fala nada. Mais adiante, detonaremos as famosas tretas de Jordano Bruno e de Galileu. Mas, enquanto, só diversão, como quem não quer nada. Só mais esta informaçãozinha para o povo que não acredita na igreja. Os membros da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano receberam nada menos que 70 prêmios Nobel. Número pronto. Falei. A igreja medieval escondi o conhecimento. Quem estudar um pouquinho sobre a Idade Média inevitavelmente sofrerá uma angustiante sensação de pane mental. Quando você sai da Matrix, a quantidade de informações que contradizem o senso comum é tamanha que o cérebro quase funde. Então, a igreja nunca pregou que a Terra é plana? Então, foram os monges que preservaram os textos gregos. Véi, como é que aqueles medievais bitolados puderam criar o sistema universitário? Esse é justamente o centro da questão. Uma igreja repressora e inimiga do pensamento poderia ter criado uma instituição voltada para o cultivo sistemático do saber em diversas áreas do conhecimento. A contribuição dos monges para a educação dos leigos quando se fala em vida monástica. O que lhe vem à mente? Homens passeando despreocupados jardins, rezando, entoando cânticos gregorianos, bebendo vinho. E só. É com acento circunflexo, vidão. O que quase ninguém diz é que os monges católicos estão entre os grandes construtores da civilização ocidental, inclusive de suas bases intelectuais. O mundo deve aos monges copistas, exemplo, a preservação dos textos produzidos na Grécia Antiga. Sem eles, os professores anticatólicos que tanto vilipendiam a igreja não teriam sentido, nem de longe, o cheiro dos textos de Platão, Aristóteles, Pitágoras e outros grandes pensadores gregos. Durante os primeiros séculos da Idade Média, tribos bárbaras, ainda não cristianizadas, invadiram cidades e, muitas vezes, destruíram tudo o que viram pela frente, inclusive bibliotecas. Com o seu zeloso trabalho de cópia manual e preservação dos escritos, os monges deixaram como legado não só os clássicos antigos, mas também a Bíblia. A educação para crianças de todas as classes sociais, oferecida pelos mosteiros, também impulsionou a ascensão social dos mais pobres. Não, não é verdade que só os filhos dos nobres estudavam. A tia Teteca também mentiu para você nesse ponto. O professor medievalista Ricardo da Costa explica que os monges criaram verdadeiros jardins de infância nos mosteiros, recebendo indistintamente todas as crianças entregues, vestindo-as, alimentando-as e educando-as, num sistema integral de formação educacional. Os papas criaram, financiaram e garantiram a autonomia das universidades. As escolas mantidas nas catedrais da Igreja Católica foram a semente para a criação das universidades. O que aconteceu volta de 1150, grande parte das universidades medievais ainda existe na Europa e muitas continuam entre as mais famosas do mundo inteiro, como Oxford, Cambridge, Paris, Bologna, Coimbra. Os papas foram os grandes incentivadores, financiadores e protetores das universidades. Foram eles, pasmem, que garantiram a sua autonomia em relação à influência de governantes ciculares e de bispos, possibilitando que fixassem livremente suas próprias regras, cursos e estudos. Tem muita gente que diz, ah, mas as universidades medievais eram dominadas pelo clero, e os estudiosos não tinham autonomia intelectual em relação à teologia. Em, a verdade é que as pesquisas relacionadas aos fenômenos da natureza ficavam à margem da teologia. Segundo o historiador Edward Grant, exigia-se dos filósofos naturais das faculdades de artes que se abstivessem de introduzir teologia e temas de fé na filosofia natural. O historiador da ciência David Lindbergh concorda com essa tese. Dentro desse sistema de educação medieval havia uma grande quantidade de liberdade. Havia limitações teológicas, é claro, mas dentro desses limites os mestres medievais tinham uma notável liberdade de pensamento e expressão. O uso da lógica caracterizava o método escolástico nas universidades medievais. A forma tida como mais eficiente para chegar à verdade era a discussão exaustiva de uma questão após considerar os argumentos contrários e opinião dos grandes autores. A rotina acadêmica era animada a debates fervorosos entre os graduandos, bem como pelo enfrentamento do mestres com pontos de vista opostos. O fundador da Universidade de Sorbonne, Robert de Sorbonne, dizia que o amor ao debate, o apresso pelo espírito crítico e a dúvida metódica que caracterizam a cultura ocidental se devem justamente à sofisticação intelectual das universidades medievais. O que possibilitou que a civilização ocidental desenvolvesse a ciência e os estudos humanos de uma forma que nenhuma outra civilização tinha feito? A resposta está em um penetrante e profundo espírito de questionamento, que foi consequência natural na enfasidade da razão unidade média. Com exceção das verdades reveladas, a razão foi entronizada como o último árbitro para a maioria das discussões e controvérsias. Universitários sob proteção especial da igreja Você ainda precisa de mais evidências de que o sistema universitário nasceu no seio da igreja católica. Então, vamos a mais uma. Mesmo que pouca gente se dê conta, a beca usada pelos universitários ocidentais nas cerimônias de formatura é muito similar aos trajes do clero católico. Nunca notou? Não, isso não é mera coincidência. Como gozavam de benefícios exclusivos do clero, os estudantes universitários usavam o traje característico dos eclesiásticos em algumas ocasiões solenes, como a cerimônia de colação de grau. Mas o que motivou a concessão desse privilégio? A maior parte dos estudantes universitários medievais tinha entre 14 e 20 anos e sacomé. O gosto pelas festas e pelas usações não se diferenciava muito do que vemos entre os jovens de hoje. As festas, não raro, ficavam barulhentas demais e a alegria exacerbada descambava para a baderna. Isso, povo das cidades estava longe de morrer de amores pelos estudantes. O problema é que esse atrito muitas vezes levava revides desmedidos, violências e injustiças contra os estudantes. Grande parte deles oriunda de famílias com poucas posses. Foi aí que os papas intervieram, como pais zelosos, para proteger a integridade de seus filhos. A igreja atrasou o avanço da medicina. Não basta inventar que milhões de bruxas foram queimadas na Inquisição e não é suficiente dizer que os medievais acreditavam que a terra era plana. Os sabichões também gostam de espalhar aí que a igreja atrasou em séculos o desenvolvimento da medicina, proibindo a dissecação de cadáveres durante a Idade Média. Em primeiro lugar, a restrição de dissecação de cadáveres humanos nasceu entre os pagãos, não entre os cristãos. O maior difusor dessa restrição foi o romano Galeno, o mais célebre médico da Antiguidade, ao lado de Hipócrates. Ele viveu no século II e produziu mais de 200 obras dedicadas à medicina. Galeno era um grande cientista e fez importantes descobertas, mas cometeu alguns erros teóricos justamente porque não fazia autópsias em corpos humanos, mas somente em animais. Esse comportamento era motivado sua crença religiosa pagã. Mesmo assim, Galeno influenciou fortemente as práticas médicas dos séculos seguintes e seus conceitos foram bastante absorvidos pela civilização cristã. Isso, de fato, as autópsias em cadáveres humanos foram deixadas de lado muito tempo. Entretanto, com o passar dos anos, os médicos passaram a questionar essa restrição, e assim a prática da dissecação de corpos humanos retornou progressivamente. Nos artigos e livros que citam o tema do desenvolvimento da medicina, o professor Mondino de Luzzi, da Universidade de Bolonha, quase sempre é citado como aquele que reiniciou as dissecações em cadáveres humanos após séculos de proibições. Isso teria ocorrido em 1315. Entretanto, essa informação contraria as descobertas históricas e arqueológicas mais recentes. Em 2013, em um relatório de escritora Stepanie Papas, publicado na revista científica americana, foi revelada a descoberta arqueológica do mais antigo corpo humano dissecado, que data de 1200, ou seja, mais de 100 anos antes dos estudos de Mondino. Segundo Felipe Chalier, médico e cientista forense do Hospital Universitário de R. Poincaré, na freiança, quem dissecou o cadáver era muito experiente, o que revela indícios de um projeto de educação médica contínua, e não de um fato pontual. O historiador James Zanon diz que a igreja medieval não só não proibia autópsias como até mesmo as ordenava. Isso ocorria eventualmente, com a finalidade de procurar sinais de santidade no corpo de uma pessoa. Em 1308, exemplo, foi dissecado o corpo da abadeça Clara de Montefalco, que seria canonizada em 1881. Segundo Felipe Chalier, um médico italiano realizou autópsias, em 1286, a fim de identificar a origem de uma epidemia. Assim, é provável que Mondino tenha feito a primeira dissecação pública de um cadáver humano em 1315. Indicicações sistemáticas para fins educacionais já aconteciam em Bolonha muito antes. Ok. E qual é a origem, então, desse papo de que a igreja vetava as autópsias? Segundo o ano, isso é freoto da propaganda anticatólica e luminista. E depois virou mudinha dizer que tudo de bom, ciência, artes, medicina, floresceu somente após o fim da tenebrosa Idade Média, dominada pela igreja opressora. Como não poderia deixar de ser? O dedo podre dos iluministas está nessa parada. Na 16ª edição da História Litera Eridila Freyansi, eles declararam que a igreja retardou séculos avanços da medicina a meio da publicação da Bula de Sepultures, do Papa Bonifácio VIII. Lorota. A História Litera Eridila Freyansi era produzida e publicada pelos monges beneditinos. Em, após a Revolução Francesa, coube ao Instituto de Freyansi dar continuidade à publicação. Aí, entrou na História o Pinóquio, digo, o historiador Pierre-Claude Freyansi da Onô, que inseriu o trecho que deturpou completamente o sentido da Bula Papal. Mas o que motivou essa tal Bula? Bem, nessa é, os cruzados morriam aos montes nos campos de batalha, longe de sua pátria. Seus parentes, naturalmente, desejavam que os corpos fossem devolvidos. Como a distância era grande, e seria terrível trazer o corpo em decomposição, o pessoal teve a ideia de cortar os corpos em pedaços de fervê-los. Assim, toda a carne se soltava e ficava só o esqueleto, que era enviado ao país de origem do defunto. A igreja considerou essa prática bárbara e desrespeitosa, então condenou-a severamente em meio da Bula de Sepultures. A restrição não era a autópsias. Alguns historiadores sugeriram que, ainda que a Bula não condenasse autópsias, as autoridades eclesiásticas a interpretaram dessa forma. Bem, a gente sabe que burro é um bicho que marca presença em todas as épocas e lugares. Mas os dados históricos evidenciam que interpretações jumentosas da Bula foram raras, se é que existiram. Afinal, embalsamar os corpos dos papas e autoridades civis era uma prática comum. Fim. Damos a palavra a Katarine Park, PhD em História da Ciência em Harvard. Cada vez que eu leio algo que no New York Times sobre como Leonardo da Vinci teve de esconder o fato de que estava fazendo dissecação, e cada vez que eu escuto um guia turístico na Itália contar essas histórias, isso me mata. Eu não sei mais o que fazer para eliminar esse mito. A igreja negava que a Terra é esférica. Estamos no século XIX. Alguns iluministas vádios estão reunidos em uma taberna, bebendo e falando asneiras. Entre uma piada infame e outra, de repente, um gaiato solta essa. Aí, quer saber? Os padres são tão estúpidos que pregavam que a Terra é plana. Uma explosão de risos. Pronto. Nasceu aí uma das mais famosas calúnias anticatólicas. A cena descrita aqui fica a conta da nossa imaginação, mas não deve ter sido muito diferente. O fato é que a historinha viu sobre a negação da esfericidade da Terra foi inventada a intelectuais iluministas, que estavam sempre prontos a ridicularizar a igreja. O boato da crença católica na Terra plana foi tão bem espalhado que, com o tempo, tornou-se verdade, ganhando informalmente as ruas, virando conto e peça de teatro. E a corja viu que o embuste fez tanto sucesso que valia muito a divulgá-lo meios mais sérios, como livros, jornais e universidades. Mas acho que nem eles imaginavam o quanto o mito duraria e o tamanho do estrago que faria no corpo da igreja. Passaram-se três séculos desde a criação do mito e a tia Teteca ainda está ensinando para as criancinhas que a igreja sempre foi inimiga da ciência que fazia carvão de quem dissesse que a Terra era esférica. Moral da história, só pessoas burras, ingênuas ou fanáticas podem levar a sério o que a igreja católica diz. Aí dá para entender as centenas de jovens saindo das catequeses, ano após ano, com o certificado de crismado debaixo do sovaco, mas com o coração e a mente fechados para Cristo. Esse nien-nien de terra plana já deu. Em seu livro Inventando a Terra Plana, Gereibur Tom Rousseau resgata a verdadeira história atrás dessa questão. Outros historiadores renomados, como Edward Grant, Davi Lindbergh, Daniel Howard e Robert S. Westman, também têm trabalhado para derrubar o caó de que os medievais acreditavam que a Terra era plana. O caó com algumas variações. A cantilena dos nossos detratores é esta. Na Idade Média, a igreja ensinava que a Terra era um disco plano, baseando-se na sua interpretação da Bíblia. Os cientistas que ousavam dizer que ela era esférica eram tostados na fogueira. Isso, os navegadores europeus acreditavam que, se chegassem até a linha do horizonte, seus navios cairiam em um grande abismo. A viagem de Colombo, em 1492, finalmente destruiu essa crendice. Age! A verdade em 1473, quase 20 anos antes da citada a viagem de Colombo, foi publicado o Tractatus de Spaera Mundé, o Manual de Astronomia e Geografia com o maior número de edições até hoje. Esse texto era muito utilizado pelos portugueses durante a Era das Grandes Navegações. Repararam bem no nome da obra, né? Spaera quer dizer esfera. Então o nome já diz tudo sobre o que os navegadores medievais pensavam sobre o formato da Terra. O tratado é, portanto, uma fortíssima evidência de que a esfericidade do globo terrestre era bastante conhecida na E. Detalhe! O autor foi John Opholod, um monge inglês. Sim, um monge. E professor de astronomia na Universidade de Paris. Aliás, os escolásticos eram grandes conhecedores das obras de Aristóteles e o tinham como uma de suas principais referências. E adivinha em que formato esse célebre grego achava que a Terra tinha? Esférico. Claro que sempre há um ou outro falando besteira. Existiram, sim, alguns poucos autores medievais que afirmaram que a Terra era chata. Em eles foram exceções geralmente desconsideradas pelos pensadores influentes da E. Outro lado, os intelectuais católicos de maior relevância afirmavam a esfericidade da Terra. O seguir, dois grandes exemplos. São Tomás de Aquino, o maior filósofo da Idade Média, afirma a esfericidade da Terra na sua Suma Teológica. Ele diz, tanto o astrônomo quanto o físico demonstram que a Terra é redonda, mas o astrônomo deduz a partir de algo abstrato, a matemática, e o físico faz algo concreto, a matéria. Dante Alighieri, talvez o maior poeta da Idade Média, usa o termo globo para se referir à Terra na Divina Comédia. E, para quem acha que uma imagem vale mais do que mil palavras, vale dar uma olhadinha na escultura Carlos Magno que integra o acervo do Museu do Louvre. A peça foi feita à volta do ano 900, ou seja, mais de 500 anos antes da tal viagem de Colombo. É, e ele está segurando um globo. Não, não devia estar indo jogar boliche nem tomando água de coco, aquilo é mesmo a esfera da Terra, representando o seu grande poder imperial. E é bom ressaltar que o homem é uma das personalidades católicas mais importantes de todos os tempos. Em, a prova mais emblemática de que fomos desavergonhadamente caluniados ao longo desses séculos é dado uma criança, pela Europa inteira, há numerosas esculturas medievais que mostram o menino Jesus, sentado no colo de sua mãe, segurando uma esfera. Vai dizer que é uma bolinha que Papai Noel deu para ele. A Igreja nega a teoria do Big Bang. Em outubro de 2014, a mídia anunciou como uma coisa revolucionária e muito inusitada o Papa Francisco ter dito que a teoria do Big Bang e a teoria da evolução não se opõem à doutrina da Igreja. O tom de ó, que coisa incrível! Somado à falta de conhecimento das massas sobre a Igreja gerou um sentimento generalizado de surpresa. Mas gente! Em 1951, há mais de 60 anos, o Papa Pio XII já havia acolhido com extrema simpatia a teoria do Big Bang, afirmando que era perfeitamente compatível com os ensinamentos da Igreja sobre a criação do mundo pelas mãos de Deus. Maravilhado com a então chamada hipótese do átomo primordial, ele disse, realmente parece que a ciência moderna, olhando para milhões de séculos atrás, conseguiu se tornar testemunha daquele primordial Fiat Lux, pelo qual do nada irrompe, com a matéria, um mar de luz e radiação, enquanto as partículas químicas dos elementos se separam e se reúnem em milhões de galáxias. Com a concretude própria das provas físicas, a contingência do universo e a fundamentada dedução sobre a em que Cosmos saiu das mãos do Criador, a criação no tempo, então, e, portanto, um Criador, Deus, é essa voz, ainda que não explícita nem completa, que nós perdemos a ciência, e que a atual geração humana espera dela. Como você vê, Pio XII não só aprovou a teoria do Big Bang como se empolgou com ela, ele chega até mesmo a dizer que a teoria é praticamente uma prova científica da existência de Deus. Ao ouvir isso, o pai da teoria, o padre, é isso mesmo, padre, Georges Lemaitre fez chegar aos ouvidos do Papa um apelo que dizia algo do tipo, menos, santidade, menos. Quanto à teoria da evolução das espécies, o mesmo Pio XII, em 1950, já havia dito, na encíclica Manu e Generis, que, desde que mantida a devida prudência, o magistério da igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens dotos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo. E nunca é demais lembrar que a base genética da teoria da evolução é baseada na obra de Gregor Mendel, um monge católico. Voltando às declarações do Papa Francisco sobre a teoria da evolução e a teoria do Big Bang, ele afirmou, quando lemos no Gênesis a narração da criação, corremos o risco de imaginar que Deus foi um mago, com uma varinha mágica capaz de fazer tudo. Mas não é assim. Ele criou os seres e deixou que se desenvolvessem segundo as leis internas que ele mesmo inscreveu em cada um, para que progredissem e chegassem à própria plenitude. E deu autonomia aos seres do universo, assegurando ao mesmo tempo a sua presença contínua, dando o ser a todas as realidades. E assim a criação foi enfrente séculos e milênios, até se tornar aquela que hoje conhecemos, precisamente porque Deus não é um demiurgo nem um mago, mas o Criador que dá a existência a todos os seres. O início do mundo não é obra do caos, que deve a sua origem a outrem, mas deriva diretamente de um princípio supremo que cria amor. O Big Bang, que hoje se põe na origem do mundo, não contradiz a intervenção criadora divina, mas exige. A evolução na natureza não se opõe à noção de criação, porque a evolução pressupõe a criação dos seres que evoluem. O Gênesis não deve ser lido como um relato literal da criação. Ele é um livro de verdades teológicas. Assim, quando diz que Deus esculpiu o homem a partir do barro, isso é uma verdade teológica, e não científica. Ou seja, Deus pensou um homem em cada detalhe e o criou, mas o seu corpo pode ter se formado meio de um processo gradual, pautado nas leis que ele mesmo estabeleceu para reger a natureza. Quer dizer que o Papa Francisco acredita que a espécie humana veio do macaco? Não. A teoria da evolução não diz que o homem veio do macaco. Na verdade, ela diz que o homem e macaco teriam surgido a partir de um ancestral comum. E isso não abala em nada a revelação bíblica de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Afinal, essa verdade não reside nos atributos físicos humanos, mas sim no espírito, na liberdade e no intelecto. O interessante é que, nessa declaração, o Papa Francisco rejeitou a ideologia evolucionista pregada pelos ateístas, que usam as teorias de Darwin para defender que tudo surgiu do acaso. Como bem disse Bento XVI, não somos o produto casual e sem sentido de evolução. Cada um de nós é freuto do pensamento de Deus. Cada um de nós é querido. Cada um de nós é amado. Cada um é necessário. Darwin provou que Deus não existe. E, falando em evolucionismo, você certamente já ouviu a lenga-lenga de que Darwin provou que não existe Deus e que a Bíblia estava errada sobre Adão e Évron ainda de que o darwinismo exclui Deus da criação, além de outras besteiras menos cotadas. O fato é que Darwin imaginou um esquema muito legal, mas não disse como funciona a sua base. Em primeiro lugar, quem quer sair aí errotando ciência tem de estudar. E muito poucos se deram ao trabalho de ler a origem das espécies para saber qual é. Afinal, a abrangência do trabalho desse cientista é muito mais fácil sair aí repetindo o que se diz na televisão. Mas, enfim, a ideia é que não é avacalhar Darwin, que foi um incrível cientista e fez, de fato, um trabalho revolucionário que contribuiu inestimavelmente para a ciência. O objetivo é explicar que darwinismo não se contrapõe à Bíblia. Em seu livro, Darwin basicamente explica a mecânica pela qual as espécies são selecionadas na natureza, sua famosa seleção natural. E isso parece estar bem correto. Ou, pelo menos, faz sentido. Ele também explicou que os seres acabam se diferenciando devido a mutações, que irão permanecer ou não, dependendo do seu sucesso adaptativo. O que ele não explicou foi como as mutações conseguem ser tão inteligentes. Imagine-se há 3,5 bilhões de anos. Se você fosse muito evoluído, seria um coloide, que era tipo tatatatatatara voda água viva. Em algum momento, os coloides decidiram que era melhor se juntar, formar organismos maiores é se especializar em funções. Afinal, talvez esse fosse o melhor caminho para a sobrevivência. Será que eles tiveram esse raciocínio? Bem, à medida que os coloides foram se juntando e se especializando, mais foram surgindo os diversos organismos. Não há a menor dúvida de que a seleção natural ajudou a separar o joio do trigo. Mas a grande pergunta é, quem teve essas brilhantes ideias adaptativas? Quem inventou o cérebro? Quem inventou o de separar sistema circulatório, sistema digestório e sistema nervoso? Quem inventou a anatomia que permitiu o surgimento de todo um sistema integrado, mecânico e elétrico, tão complexo que nem a nossa tecnologia mais avançada consegue compreendê-lo? Um ateu de pensamento obtuso disfarçado de verdade científica diria, foi o acaso que criou isso tudo. Eu faria mais uma pergunta. Quem criou um esquema tão inteligente quanto a seleção natural? Não foi Darwin, não é? Ele apenas o descreveu. O nosso amigo ateu teria de responder novamente, o acaso. Com um acaso tão competente e criativo, acho que só nos resta olhar para as evidências e dizer, glória ao acaso nas alturas. Afinal, esse tal acaso conseguiu construir maravilhas. Quem tem olhos, veja. A igreja contra pesquisa com células-tronco. Em 2012, os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina foram os cientistas que descobriram que células-tronco adultas podem ser reprogramadas para se tornarem capazes de formar qualquer tecido do corpo. Maravilha! Agora, as células-tronco podem ser cultivadas em grande quantidade em laboratórios. Assim, não é mais necessário utilizar embriões humanos, que precisam ser destruídos para a remoção dessas células. É um golaço da medicina, um gol que a gente precisa comemorar mais do que vitória da seleção brasileira em cima da Argentina. As lideranças católicas sempre insistiram para que os pesquisadores se concentrassem nas células-tronco adultas, que não envolvem nenhum problema ético. O reconhecimento da importância do trabalho desses cientistas é uma relevante confirmação de que a posição da igreja contra a destruição de embriões humanos para fins de pesquisa não é nenhum absurdo obscurantista. Sempre ouvimos que a posição da igreja católica em relação às células-tronco embrionárias é um atraso para a ciência e que a nossa fé é um obstáculo para a cura de muitas doenças. Mas os centros de pesquisa que ainda insistem em financiar pesquisas com células-tronco embrionárias nunca obtiveram qualquer sucesso, conforme apontou o presidente emérito da Academia Pontifícia para a Vida, Cardeal Helios Grexia. Além de promoverem a destruição de seres humanos em estágio embrionário, essas instituições estão jogando dinheiro fora. Essa grana deveria ser empregada em pesquisas que pudessem realmente dar freutos. Bem, o fato é que, com ou sem o apor da opinião pública, a igreja católica jamais abrirá mão de defender a vida humana, dom de Deus precioso e sagrado, em todas as suas fases de desenvolvimento. Guiada pela sabedoria que vem do alto, ela sempre enxergue muito mais do que os homens, condicionados pelos interesses financeiros e ideológicos de cada é. O que aconteceu com Galileu Galilei? Galileu Galilei é um nome que sai automaticamente da boca de todos aqueles que desejam apresentar a igreja católica como inimiga do progresso científico. Infelizmente, poucas são as pessoas que se dedicam a estudar os fatos, pois a maioria se conforma encrepiamente naquilo que ouviu dizer na escolinha ou na televisão. Pior ainda são os sabichões que querem se exibir com base em conhecimentos adquiridos em sites furrecas. São essas pessoas que nutrem um grande preconceito contra a igreja e perpetuam as mentiras sobre o caso de Galileu. Entretanto, os fatos registrados em documentos mostram que Galileu teve seus dias de glória em Roma. Esse católico devoto, que morreu em paz em sua casa, fiel à igreja, foi inicialmente aclamado pelo clero suas descobertas. O que mudou para que a relação entre ele e o clero azedasse? É o que veremos agora. Galileu Popstar Galileu defendia que a Terra girava em torno do próprio eixo e em volta do Sol, assim como os demais planetas do sistema solar. Ele não foi o primeiro a propor essa teoria, mas sim o diácono, sim, membro do clero, Nicolau Copérnico. Ah, a pesquisa de Galileu não tinha nada a ver com provar que a Terra é redonda. Como já explicamos neste capítulo, todos estavam carecas de saber disso. Em 1533, a teoria de Copérnico foi apresentada ao Papa Clemente VII e alguns cardeais, que gostaram muito daquilo que ouviram. Copérnico, então, foi incentivado membros do alto clero a divulgar seus estudos. Em 1536, o cardeal Nicolás Schomber escreveu uma carta com um pedido. Com a mais extrema sinceridade eu suplico, caro homem sábio, que comunique sua descoberta a mais estudiosos. Copérnico publicou, então, em 1543, o célebre de Revolutionibus, e o dedicou ao Papa Paulo III. Mais de 60 anos após a publicação, repare nisso o traço. A teoria heliocêntrica de Copérnico circulou livremente em toda a Europa. Então, em 1610, Galileu entra em cena. Seu grande mérito foi, com seu telescópio, ter feito observações importantíssimas que pareciam confirmar as afirmações de Copérnico sobre o movimento da Terra. Suas descobertas no campo astronômico foram mais do que reconhecidas pela igreja. Em 1611, Galileu foi recebido com uma festa no Colégio Romano dos Padres Jesuítas. Foi uma homenagem pública, entusiasmada e sincera. Se não o fosse, teriam colocado veneno na bebida do astrônomo ou feito um bailão ao som de sofrência, porque aí era morte e indigestão na certa. Pelas ruas de Roma, Galileu era só sucesso. Apesar das suas muitas rugas, onde ele passava as marias luneta, gritavam, lindo, tesão, bonito e gostosão. Mas o grande homem não estava satisfeito. Galileu estava determinado a fazer com que suas conclusões fossem aceitas como verdades científicas, e não como meras hipóteses astronômicas. Qual foi a treta? Galileu tentou provar sua tese sobre o movimento da terra com base nas marés, mas mandou muito mal nisso quando superestimou a sua prova, e, obviamente, foi ridicularizado. O fato é que ele não tinha elementos irrefutáveis para comprovar sua tese, e, a mucidade ou arrogância, tomou as objeções como ofensas pessoais e imprudentemente disse que a interpretação que os teólogos faziam da Bíblia estava errada. Aí começou a treta. Talvez Galileu estivesse muito seguro de si na sua condição de afilhado do Papa e amigo de membros do alto clero, pois começou uma campanha de cobrança de uma interpretação não literal do trecho da Bíblia que parece sugerir que é o sol que gira em torno da terra. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se a voltar ao seu lugar e é lá que ele se levanta. Galileu acertou ao dizer que as escrituras não são nem pretendem ser um tratado de ciências naturais, em erro ao armar o maior barraco sem ter provas científicas em que se sustentar. O astrônomo já era um homem velho e tinha pressa. Isso talvez não suportasse a ideia de que não viveria para ver sua tese ser comprovada. De fato, o movimento de translação da terra só seria fisicamente provado no século XVIII, meio dos estudos de James Bradley sobre a aberração da luz. A prova definitiva da rotação da terra só viria no século XIX, com o pêndulo de Foucault. Se tivesse sido feita alguns séculos antes, é bastante possível que a sugestão de interpretação não literal do citado trecho de Eclesiastes fosse mais bem aceita pelo clero. Afinal, a mente dos teólogos medievais era muito mais aberta do que dos teólogos do século XVII. Quem afirma isso é Anne Balifantoli, doutor em matemática e física e mestre em filosofia e teologia, reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo no caso de Galileu, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Os pensadores mais respeitados da Idade Média, diziam que se evidências irrefutáveis viessem a contrariar a interpretação das escrituras, essas evidências deveriam ser acatadas, admitindo-se uma nova interpretação das palavras sagradas. O problema é que Galileu quis cantar de galos sem ter Cristo e resolveu dançar rumbo em um campo minado. Naquela é, protestantismo espalhava pelo mundo seus erros, defendendo que qualquer leigo podia interpretar a Bíblia sem se submeter à autoridade da igreja. Sabendo disso, podemos entender o zelo da igreja diante de um leigo que queria impor a sua interpretação da Bíblia sem ao menos ter evidências irrefutáveis. A justa preocupação em combater a livre interpretação das escrituras e o excessivo apego ao argumento de autoridade levaram o santo ofício a condenar Galileu. Erro admitido São João Paulo II em 1992. É importante notar que a condenação de Galileu não compromete o dogma da infalibilidade papal, afinal não foi um ato de magistério infalível nem definitivo. A condenação foi uma tese de ordem científica relacionada à interpretação das escrituras. E que fique claro, Galileu não foi torturado nem morto pela Inquisição. Ele foi condenado à prisão domiciliar e passou seus últimos dias em sua luxuosa residência, onde continuou a trabalhar e até publicou um livro. Também era livre para sair para trabalhar, se quisesse. Há centenas de exemplos historicamente documentados de que a igreja católica, desde a Idade Média, promove e incentiva intensamente o avanço científico e o conhecimento em geral. Contra isso, só há um, um, exemplo negativo, que é o caso de Galileu. Em, é como se a realidade tivesse sido invertida. Ao erro da condenação se somaram séculos de calúnias, estupidez e ódio anticatólico. E o mito se perpetua. Eis a penitência que todo o povo católico terá de pagar, talvez até o fim dos tempos. Essa falta é cometida há séculos nossos irmãos de fé. O que aconteceu com Giordano Bruno? Matar um hereja e introduzir na terra um crime inespiável? Disse São João Crisóstomo no século IV. E São Bernardo, ao saber que alguns hereges da cidade de Colônia haviam sido queimados na fogueira, exclamou. A fé é uma obra de persuasão, não se impõe. Ele também sabiamente afirmou que era absurdo criar falsos mártires daquela maneira. Essas palavras são proféticas no que diz respeito a Giordano Bruno. Depois de Galileu Galilei, Giordano Bruno é o personagem mais icônico do mito de que a igreja era avesso ao avanço científico. Bruno, afinal, foi condenado pelo Tribunal da Inquisição como herege, entregue ao poder civil e queimado na fogueira. Há três furos nesse mito. Além desses dois nomes, Galilei e Bruno Traço, os anticatólicos não são capazes de citar o nome de qualquer outro cientista condenado pela Inquisição. Galileu Galilei não morreu na fogueira, mas sim no conforto de seu palácio. Com quase 80 anos, Giordano Bruno não era cientista e tampouco foi condenado em razão de qualquer tese científica. Bruno nunca fez verdadeira ciência nem chegava a ser um protocientista. Muitas biografias o apresentam como matemático. O que é ridículo se notarmos que, em seus estudos, ele jamais foi além de conceitos esotéricos ligados à geometria sagrada. Pior, o grande legado que artigos furrecas de história acreditam a Bruno é uma teoria que nem mesmo é dele. A ideia de que existe um número incontável de outros mundos habitados, proposta pelo padre Nicolau de Cusa nada menos do que 109 anos antes do nascimento de Giordano Bruno. Alguns autores, depois de tomar muito chá de cogumelo, acreditaram a Bruno a tese de que a Terra não é o centro do universo e de que as esferas celestes não estão imóveis, mas sim em constante movimento. Mentira! Toma aí mais uma dose de Nicolau de Cusa na veia. A forma da Terra é nobre e esférica, e o seu movimento é circular, embora não seja perfeito. Aliás, décadas antes de Nicolau de Cusa, a hipótese de que a Terra girava já havia sido analisada pelo estudioso medieval Nicholas Oresmi, bispo de Lisielx, e a igreja jamais o censurou isso. Agora, vejamos o que aconteceu ao padre Nicolau de Cusa 10 anos após a publicação de seu livro de Docta Ignorantia. Para variar, a igreja marvada entrou em ação e Cusa foi eleito cardeal. Sim, tornou-se um membro da mais alta corte eclesiástica. Ué, Giordano Bruno não morreu causa de querelas científicas. Ele morreu, isso sim, porque foi um mala sem alce e sem rodinhas. Um mega mala, de tamanho Ultra Blaster Super. Ninguém deveria ser condenado à morte e isso, é verdade. A punição, apesar de estar conforme o direito e a mentalidade da E, foi demasiadamente cruel e possibilitou que a vida de alguém que nada produziu fosse transformada em uma lenda heroica. Pense num que, após armar confusão entre os católicos, buscou refúgio em Genebra e, estando lá, conseguiu ser excomungado pelos calvinistas. Depois, tendo arrumado guarida na Inglaterra, arrumou o barraco em Oxford e foi rejeitado pelos estudiosos do lugar. Partindo então para Elstad, na Alemanha, onde torrou a paciência dos luteranos até ser excomungado. Sim, acreditem, Bruno conseguiu essa proeza. Fim. Herói foi preso pela Inquisição em Veneza, condenado e morto em fevereiro de 1600. O Tribunal da Inquisição acusou Bruno de sustentar opiniões contrárias à Santa Sé e realizar discursos de oposição a ela e a seus ministros, sustentar opiniões erradas sobre a Santíssima Trindade, a Divindade de Cristo e a Encarnação, sustentar opiniões erradas sobre Cristo, sustentar opiniões erradas sobre a transubstanciação e a Santa Missa, afirmar a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades, acreditar em metempsicose, praticar magia e adivinhação, não acreditar na Virgindade de Maria. Observem que as divergências são quase que puramente religiosas, com exceção da afirmação da eternidade dos mundos. Ao defender essa tese, que nada tinha de científica, Bruno contrariou a revelação do Gênesis de que o mundo foi criado em determinado momento do tempo. Em meio a uma variedade de heresias, a questão da eternidade dos mundos está longe de ter sido a maior motivação para levar o hereje à fogueira. Agora, vejam se não é patético. Os ateus militantes, que se consideram tão amigos da racionalidade, elegeram um místico maluco como um de seus maiores ídolos, um homem dado a visões e a práticas de magia. Em seus livros A Ceia das Cinzas e Causa, Princípio e Unidade, ambos de 1584, Bruno apresentou sua crença de que todas as coisas são animadas e possuem uma alma racional, exemplo, os astros e as pedras. Se tivesse vivido em nossa E, destino de Bruno teria sido bem diferente. Depois de ser enxotado católicos, calvinistas, anglicanos e luteranos, ele certamente usaria seus vastos conhecimentos pseudo-científicos em seu próprio programa de televisão, no qual tentaria adivinhar o signo de subcelebridades. Sobre nazismo e racismo a igreja apoiou o nazismo. Papa de Hitler, omisso, passivo, antissemita. Essas são algumas das alcunhas que não raro acompanham o nome de Eugênio Pacelli, o grande Pio XII. O curioso, hein, é que depois da Segunda Guerra Mundial, e até a sua morte, Pio XII recebeu elogios efusivos de uma multidão de judeus anônimos, além dos agradecimentos públicos de diversos famosos. Entre essas personalidades estão ninguém. Menos que o cientista Albert Einstein, o ex-grão rabino de Jerusalém e Isaac Herzog, ex-primeira-ministra e uma das fundadoras do Estado de Israel. Goldamer, será que esse pessoal era maluco ou a favor do nazismo? Não creio. Vejam só o que lhes disseram. Somente a igreja ousou opor-se à campanha de Hitler de suprimir a verdade. Nunca tive um interesse especial pela igreja antes, mas agora sinto um grande afeto e admiração porque somente a igreja teve a coragem e a força constante de estar ao lado da verdade intelectual e da liberdade moral. Quando o martírio mais pavoroso atingiu o nosso povo durante os dez anos do terror nazista, a voz do pontífice se levantou em favor das vítimas. Nós choramos a perda de um grande servidor da paz. Uma condenação pública mais forte teria provocado represálias nazistas contra o clero católico na Alemanha e nos países ocupados. Também colocaria em risco a vida dos milhares de judeus escondidos no Vaticano, em igrejas e conventos da Itália, além dos católicos que os protegiam. A verdade é que Pio XII salvou mais judeus do que qualquer outra pessoa, inclusive Oscar Schindler. Cercado de espiões, ameaçado de morte e carregando nos ombros o peso da responsabilidade sobre a vida de milhões de católicos europeus, ele abriu as portas do Vaticano, de conventos, de igrejas e de escolas católicas para abrigar judeus foragidos. Segundo um estudo da Fundação Pave Tiwai, havia 12.428 judeus em Roma durante a invasão nazista em 1943. A ação direta de Pio XII impediu que mais de 11.400 judeus romanos fossem deportados para Auschwitz. E isso sem contar os outros tantos milhares de judeus salvos católicos toda a Europa. Até mesmo John Cornwell, autor fanfarrão do famigerado livro Papa de Hitler, a história secreta de Pio XII, voltou atrás e retirou as acusações infundadas que havia levantado contra Pio XII. A confissão do escritor Pinóquio foi feita em um artigo publicado no jornal The Economist. A campanha comunista de difamação do Papa depois que Pio XII partiu desta pra uma melhor. Em 1958, teve início uma ostensiva e bem-sucedida a campanha parte dos inimigos da igreja. Leia-se políticos intelectuais comunistas, para denegrir a sua imagem. Como, infelizmente, a maioria das pessoas se deixa emprenhar pelos ouvidos e pouco se atém aos fatos. Um dos maiores benfeitores da história do povo judeu passou de herói a marionete dos nazistas em um piscar de olhos. O general Yomiai Pacepa, ex-chefe da inteligência romena, publicou um livro denunciando um complô soviético para desacreditar Pio XII com base na disseminação de inverdades. Pacepa afirma que esteve envolvido em tal operação entre os anos 1960 e 1970. O muro de Berlim caiu. Do comunismo chinês só restou a opressão. Fidel se aposentou e metade dos cubanos está nos statis. Mas o caô sobre Pio XII resiste, firme e forte. Há cerca de 50 anos. Está aí a prova de que a mentira tem pernas lungas. Que a igreja assinou um acordo com a Alemanha nazista. Os Estados Unidos recentemente assinaram um acordo com o governo de Cuba. Acaso alguém passou a crer que os Estados Unidos aprovam a política de direitos humanos da ilha caribenha ou que Cuba aprova o capitalismo americano? Óbvio que não. As nações de todo o mundo assim não freiam quentemente acordos bilaterais. Mas isso não significa, de modo algum, que o governo de um país aprova a política do outro país. Em 1933, a Santa Sé e o Terceiro Rei firmaram uma concordata sobre as relações entre a Igreja Católica e o Estado na Alemanha. Uma análise superficial ou mal intencionada desse fato leva desavisados a crerem que isso é a prova de que a Igreja Católica se aliou aos nazistas. Nada disso. O conteúdo do documento assinado em momento algum sugere qualquer apoio da Santa Sé à ideologia nazista. Os termos do acordo buscavam tão somente garantir um mínimo de proteção aos católicos, que também estavam sendo duramente perseguidos pelos nazistas. Tal concordata, aliás, foi violada pelos nazistas, que assassinaram milhares de clérigos e enviaram muitos outros para campos de concentração. Entre eles são Maximiliano Maria Koube. Mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, a imprensa já estampava em suas manchetes a oposição da Igreja ao nazismo. Afinal, o Papa Pio XI condenou duramente a política racial do nazismo na encíclica Miett-Brenender-Sorge, em 1937. Antes disso, em 1933, os bispos alemães haviam declarado que os católicos que se filiassem ao partido nazista estariam automaticamente excomungados. O governo alemão imediatamente reagiu junto à Santa Sé, a qual não mudou a sentença. Isso foi noticiado nos jornais da Alemanha e da Itália. Portanto, a Igreja condenou claramente o nazismo e em momento algum voltou atrás nessa posição. Para preservar a vida dos católicos, em, foi obrigada a adotar uma postura mais prudente e diplomática em relação ao governo alemão. Sobre isso, o historiador Felipe Chenauques afirma, essa atitude indiscutivelmente permitiu o salvamento de muitos judeus. Para dar apenas um exemplo, uma grande parte da comunidade judaica de Roma pôde ser salva, enquanto na Holanda, onde os bispos protestaram de maneira muito forte e traço, todos os judeus, também aqueles convertidos, foram deportados. Uma das virtudes de Pio XII é a prudência, no sentido nobre e não no sentido de fraqueza. Pio XII silenciou diante da barbárie nazista. Quem diz que o Papa Pio XII silenciou diante do nazismo está mentindo na dura ou está muito mal informado. É certo que o Papa não saiu peitando Hitler, ou seja, não optou pelo confronto aberto, mas usou todos os recursos da Igreja, sua influência e sua sagacidade para fazer denúncias e salvar vidas inocentes. Marcos Melchior, sobrevivente do Holocausto e rabino-chefe da Dinamarca, argumenta que se o Papa tivesse falado explicitamente, Hitler provavelmente teria massacrado mais do que 6 milhões de judeus e 100 milhões de católicos, se ele tivesse poder suficiente. Em 1939 e 1940, o Papa atuou como intermediário secreto entre os alemães que conspiravam contra Hitler. O risco era enorme. Isso, as ações de Pio XII para melar o regime nazista se davam principalmente na sordina. Mesmo assim, o rabino e historiador Davi G. Dalim apresentou evidências de que Pio XII fez pronunciamentos públicos importantes. Listamos alguns deles. A primeira encíclica de Pio XII foi celebrada pela imprensa dos países aliados, pois citava explicitamente São Paulo, que disse não agente o nem judeu, de modo a rejeitar ideologia racial. Em 28 de outubro de 1939, o jornal Team New York Times dedicou sua manchete principal à encíclica, Papa condena os ditadores, os que violam os tratados e o racismo. Em 1940, Pio XII recebeu o ministro do exterior alemão, que o acusou de favorecer os aliados. Pio XII não amarelou e respondeu. Corajosamente, em sua edição de 14 de março, de New York Times informou que o Papa falou com veemência diante de Herribentrop defendendo os judeus alemães e poloneses. No Natal de 1941, o Papa usou sua mensagem em rádio para falar a toda a Europa e se disse preocupado com as centenas de milhares de pessoas que, sem culpa nenhuma e muitas vezes só motivo de nacionalidade ou raça, são destinadas à morte ou à extinção progressiva. Alguns autores insistem em dizer que essa mensagem não foi importante e que o Papa foi muito vago, só que, para o pessoal daquela é, as palavras de Pio XII foram mais do que claras. No dia seguinte, o editorial do Team New York Times o elogiou. A voz de Pio XII é a única voz no silêncio e nas trevas que cobrem a Europa neste Natal clamando uma verdadeira nova ordem baseada na liberdade, justiça e amor. O Papa se opõe totalmente ao hitlerismo. Os próprios nazistas tremeram na base ao ouvir a mensagem de Natal, como prova um de seus comunicados internos. Seu discurso é um longo ataque a tudo o que nós defendemos. Ele fala claramente em favor dos judeus. Ele acusa o povo alemão de injustiça para com os judeus. E se faz porta-voz dos judeus criminosos de guerra. O plano de Hitler para sequestrar o Papa a ideia de que Hitler esmagaria o Papa caso ele fosse mais incisivo em seus protestos contra o nazismo não é mera hipótese, mas praticamente uma certeza. Hitler deu ordens ao seu general Karl Wall para ocupar o Vaticano transferir o Papa e a Cúria para bem longe do alcance dos aliados. Com muito esforço, hoje os diplomatas alemães conseguiram fazer o bigodinho do mal desistir da ideia. Isso porque, segundo as más línguas, Pio XII era omisso e amiguinho de Hitler. Imagine se fosse inimigo. Documentos guardados no Arquivo Nacional Britânico provam que a Santa Sé apoiau financeiramente os aliados para financiar uma guerra e é preciso muito dinheiro. Neste quesito, na luta contra as tropas de Hitler, os aliados puderam contar com milhões de dólares da Santa Sé injetados nos grandes bancos comerciais dos Estados Unidos. A revista Art Historical Journal, produzida pela Universidade de Cambridge, publicou, em dezembro de 2012, um artigo com um longo e detalhado estudo sobre as atividades financeiras do Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial. Com base em um conjunto de documentos guardados no Arquivo Nacional Britânico, a historiadora Patricia M. McGoldrich simplesmente provou que a Santa Sé apoia os aliados contra os nazistas. Nós concluímos a partir dessas contas que, no início da Segunda Guerra Mundial, o Vaticano rapidamente moveu seus valores mobiliários e as reservas de ouro diárias sob ameaça de ocupação nazista para os Estados Unidos. Isso fez com que os Estados Unidos se tornassem o centro a partir do qual a Igreja administrava suas finanças no mundo todo. Além de proteger os bens do Vaticano. Afinal, a Santa Sé era ameaçada a Hitler, e não aliada de Hitler traço. Esses investimentos denotam uma clara estratégia de apoio aos aliados. Os documentos também revelam que o dinheiro foi enviado para financiar atividades humanitárias de ajuda às tropas aliadas e para investimento em empresas envolvidas diretamente na indústria de guerra, como Rolls-Royce, Dolce & Mickal, o Stingwell's Electric, o Neon Carbide e o General Electric. Assim, aos poucos desmorona a cortina de mentiras contra o Papa Pio XII, plantadas pelos comunistas da KGB e espalhadas com prazer protestantes e ateus. Ora, como a Igreja Católica poderia apoiar o nazismo e, ao mesmo tempo, realizar extensas transferências de dinheiro para os inimigos desse regime? A Igreja apoiou a escravidão. Uma desinformação bastante difundida diz que uma bula papal teria permitido a escravidão de negros, com base na crença de que não teriam alma. Muitos professores de história espalham essa baboseira como verdade histórica nas escolas. Então, vamos detonar mais essa treta, desta vez em cinco passos. A partir de agora, quando o seu professor de história disser que a Igreja apoiava a escravidão, faça o seguinte. Passo 1. Peça que lhe aponte em que documento a Igreja afirma que os negros não têm alma nesse momento. É provável que, muito levianamente, ele cite a bula num diversas, publicada em 1452 pelo Papa Nicolau V. Antes de falarmos sobre esse documento, imaginemos o contexto em que ele foi escrito. Estamos na Idade Média. Os cristãos estão sendo atacados sarracenos que há tempos matam, saqueiam e escravizam. Durante as invasões, mulheres, inclusive crianças, são constantemente estupradas e muitas são capturadas e vendidas para servirem como escravas sexuais em harens. E a situação tende a piorar, pois Constantinopla está sob ameaça de ataque. Barra pesada, não. Vale notar que esse problema não era novo nem pontual, pois havia séculos que os muçulmanos promoviam a caça e o tráfico de europeus. Tanto é que em 1198, São João da Mata fundou a Ordem dos Trinitários, com o intuito de libertar os prisioneiros e os escravos cristãos do domínio dos sarracenos. Alguns anos depois, São Pedro Nulasco e São Raimundo de Penafort fundaram a Ordem dos Mercedários com o mesmo objetivo. Segundo Bill Arner, diretor do Centro para o Estudo do Islã Político, os muçulmanos escravizaram mais de um milhão de europeus. Como muçulmanos não podem ser escravizados, era uma cristã branca que era a escrava sexual do sultão turco, revelou ele. Diante dessa situação infernal, o que o líder desse povo oprimido deve fazer? Aqui se encaixa perfeitamente o conceito de guerra justa e o direito de legítima defesa citados no Catecismo da Igreja Católica. Isso, Papa autorizou o rei Afonso V de Portugal a prender os sarracenos, que repetidamente atacavam e escravizavam os cristãos na Europa. Nós lhe concedemos, estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. E reduzir suas pessoas a perpétua escravidão. O que deve ficar claro é que os sarracenos e pagãos citados na bula não eram coitadinhos que a Igreja Intolerante mandou escravizar porque não aderiram à fé cristã. Sem o conhecimento do contexto histórico, uma pessoa que leia esse trecho da bula logo concluirá que a Igreja era vilã da história, quando, na verdade, era uma vítima coada tentando se defender de matanças, sequestros e estupros em massa. Repare também que a bula se refere aos sarracenos, que não eram necessariamente negros, e que não há qualquer vírgula que sugira, ainda que de leve, que algum indivíduo não tem alma. Pelo contrário, a bula deixa claro que era preciso promover a conversão dos sarracenos e pagãos escravizados. Acaso é possível desejar a conversão de um ser que não tem alma? A verdade é que os mouros medievais é que perseguiram o povo católico durante séculos a fio. Na grande maioria das vezes que tomaram pau dos cristãos, não receberam senão a justa resposta à sua violência. E a barbárie não terminou com o fim da Idade Média, somente entre 1500 e 1800. Os árabes fizeram mais de um milhão de escravos brancos. Esses dados são freutos de uma pesquisa recente do historiador Robert Davies, professor de história da Universidade de Ohio. Passo 2. Cite os documentos que evidenciam a posição da Igreja contra a escravidão para variar. A história real e documentada é bem diferente dos mitos espalhados nas salas de aula. A verdade é que, nos tempos em que o sistema escravagista vigorava no Brasil, a Igreja já havia publicado diversos documentos condenando a escravidão de qualquer ser humano. Este ponto da doutrina não poderia jamais excluir os negros, já que existiram diversos negros de grande relevância desde as origens do cristianismo. A exemplo de Simeão, que nos atos dos apóstolos é considerado como profeta e doutor. Em 1537, o Papa Paulo III publicou a Bulaverita Zipsa condenando a escravidão não somente dos indígenas, mas de todas as mais gentes, mesmo os não cristãos. Declaramos, que os ditos índios, e todas as mais gentes que daqui em diante vierem a notícia dos cristãos, ainda que estejam fora da fé de Cristo, não estão privados, nem devem sê-lo, de sua liberdade, nem do domínio de seus bens, e que não devem ser reduzidos à servidão. O professor medievalista Ricardo Costa listou outros documentos importantes, entre mentes. A Igreja Católica, reiteradamente, condenava a escravidão. Há inúmeras bulas papais a respeito, se curte Dudum. Eugênio IV manda libertar os escravos das Ilhas Canárias. Em 1462, Pio II instrui os bispos a pregarem contra o tratamento de escravos negros e tíopes, e condena a escravidão como um crime tremendo. Paulo III, Nabula Sublimus Dei recorda aos cristãos que os índios são livres natureza. Em 1571 o dominicano Tomás de Mercado declarou desumana e ilícita a escravidão. Gregório XIV e Urbano VIII condenaram a escravidão. Passo III, aponte a delicada situação dos padres no Brasil Colônia. Preciso esclarecer que, na Edo Brasil Colônia, a Igreja estava sujeita ao poder da coroa portuguesa. Bem diferente do que muitos dizem, os padres não tinham poder suficiente para fazer valer as determinações papais que pediam o fim do tráfico negreiro e da escravidão. Se saíssem aí dando uma de rebelados contra o sistema e metendo o dedo na dos senhores de escravos, certamente seriam expulsos da colônia. Dentro dos seus limites, os sacerdotes ensinavam que os escravos não podiam ser maltratados e insistiam especialmente para que freia quintassem missas e recebessem os sacramentos. Alguns mais ousados, como o padre Antônio Vieira, condenaram publicamente a escravização de negros. Nas outras terras, do que aram os homens e do que fiam e tecem mulheres se fazem os comércios. Naquela o que geram os pais e o que criam a seus peitos as mães, é o que se vende e compra. Ó, trato desumano, em que mercâncias são homens. Ó, mercância diabólica, em que os interesses se tiram das almas alheias e os ricos são das próprias. Passo 4. Pergunte como seria possível batizar e casar criaturas sem alma como os padres poderiam batizar, casar e dar a comunhão aos negros e, ao mesmo tempo, afirmar que não tinham alma. Confuso, não. É preciso que seu professor esclareça também como os negros, no período colonial, podem ter recebido autorização da igreja para fundar suas próprias irmandades e construir igrejas e capelas. Passo 5. Dê uma trollada no iluminismo para arrematar. Dê uma alfinetada no iluminismo, que, certamente, é uma das bases intelectuais dos acusadores da igreja. Pergunte se acaso seu professor não está confundindo a doutrina da Santa Igreja com as orientações de um dos seus prováveis mestres queridinhos, Voltaire, que publicamente defendia os direitos humanos e a liberdade para todos. Mas tinha uma boa vida graças aos altos lucros com o tráfico de escravos negros. Para quem quiser se aprofundar no estudo desse tema, recomendamos o livro A Igreja Católica em Face da Escravidão, de Jaime Balmes. A igreja destruiu a cultura indígena. Sempre que a igreja anuncia a canonização de um santo que atua em missões indígenas, como São José de Anchieta e São Junípero Serra Traço, a mídia traz a tona discussão sobre os possíveis danos à cultura indígena provocados pela evangelização. Os defensores dessa tese cultivam a ideia romântica de que os índios deveriam ser uma espécie de povo intocável, que não deveria entrar em contato com outras culturas nem ser influenciada elas para não se corromper. Esta ideia de que o Guarani tem de ser o mesmo Guarani de 1500 é absurda, na medida em que a gente pensa que a gente também não é igual aos nossos avós. Então que esperar que os Guaranis sejam iguais a seus antepassados? Questiona a historiadora Letícia Brambauer. De fato, as interações culturais entre os povos são comuns em toda parte. Nessa dinâmica, são absorvidas coisas boas e ruins, mas nenhum povo jamais achou bacana a fechar-se numa bolha e isolar-se do resto do mundo para manter seus costumes eternamente imutáveis. Em Mito do Bom Selvagem, que ganhou força com Rousseau, difundiu entre os ocidentais a ideia de que os índios são ingênuos e puros e vivem em perfeita harmonia, portanto o contato com a civilização só pode degenerá-los. Basta um leve esforço de estudo para descobrir que a realidade é bem diferente, pois canibalismo e guerras entre tribos eram muito comuns já antes de os homens brancos chegarem a essas bandas. Além disso, muitos índios resolveram abandonar a vida nas aldeias e adotar nomes de brancos livre e espontânea vontade. Na verdade, nem é preciso estudar história para saber que muitos índios desejam absorver a cultura dos brancos. Para isso, basta ver as notícias nos jornais. Cada vez mais indígenas cursam escolas e faculdades, têm acesso à internet, buscam assistência médica, jogam futebol, usam celulares e desejam morar em casas com televisão e água quente no chuveiro. Ironicamente, quem zela manter o povo indígena eternamente dependente do cuidado dos brancos e petrificado no tempo das cavernas são os brancos, e não os índios. Nos Estados Unidos, a coisa é bem diferente. Os índios mantiveram muitos dos costumes de seus ancestrais, mas estão perfeitamente integrados à sociedade americana. Não são coitadinhos nem precisam que o Estado haja como babá nem que representantes de o.n.g.s. prestem favores ou briguem pelos seus direitos. Eles são independentes e, a seu modo, bem-sucedidos. Para exemplificar, quase toda a cidade de Las Vegas pertence a tribos indígenas. Tá bom pra você? Voltando à questão histórica, a colonização das Américas e, portanto, o intenso contato entre índios e brancos era inevitável. A cultura indígena sofreria a influência da cultura branca e também a influenciaria, com ou sem a ação dos jesuítas. Em, sem os jesuítas, o número de índios mortos e escravizados teria sido imensamente superior. Os bandeirantes, inicialmente, acharam que era vantagem atacar as missões onde os índios se encontravam reunidos e pacificados. Mas os padres reagiram, conseguindo que Portugal reafirmasse com maior vigor a proibição da escravização de índios e também metendo bala em sujeito folgado. Em 1638, o padre Antônio Ruiz de Montoya foi a Madri, onde conseguiu uma autorização do rei para que os índios se defendessem com armas de fogo. Foi assim que os indígenas conseguiram a sua primeira vitória sobre os bandeirantes, na batalha de Caçapaguassu, em 1639. E, nas guerras guaraníticas, os jesuítas pegaram em armas para defender os índios contra o poder colonial português e espanhol, provando com sangue seu amor pelo povo indígena. Bem pior do que os não católicos desinformados que acusam a igreja de destruir a cultura indígena são os próprios católicos que apoiam a ideia herética de que os índios são tão perfeitos que não precisam ser evangelizados. Entretanto, a palavra de Cristo não poderia ser mais clara, e de, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as nações, certo? Isso não parece deixar de lado as nações indígenas. Segundo o professor José Carlos Coutinho, as lendas indígenas já registravam a espera um salvador, que viria protegê-los e redimê-los, levando ao bem de todos. Ou seja, o coração dos índios pedia para conhecer Jesus, intuía sua existência. Essa coincidência facilitou o relacionamento dos índios com os padres jesuítas, que eram muitas vezes considerados como antigos pajés que haviam voltado da terra dos espíritos para orientá-los. Isso, apesar das muitas resistências encontradas em diversas tribos, os jesuítas, em geral, foram bem aceitos pelos índios. A evangelização não foi imposta a cacetadas, mas sim acolhida voluntariamente. Não tem nem como imaginar que poucos padres jesuítas dominaram e forçaram seis mil índios a permanecerem em uma missão. Obviamente houve um consenso. Meio de sua igreja, Jesus purifica as culturas de seus aspectos negativos e faz pulsar ainda mais seus aspectos positivos. Exemplo, nas missões jesuíticas, a cultura de não acumulação dos índios foi valorizada, assim como a partilha comum dos bens. Outro lado, o assassinato de crianças deficientes e gêmeas foi duramente condenado. É o que ensinou o Papa Bento XVI, em, que significou a aceitação da fé cristã para os povos da América Latina e do Caribe. Para eles, significou conhecer e acolher Cristo, o Deus desconhecido que os seus antepassados, sem o saber, buscavam nas suas ricas tradições religiosas. Cristo era o Salvador que esperavam silenciosamente. Significou também ter recebido, com as águas do batismo, a vida divina que fez deles filhos de Deus a adoção, ter recebido. Outro sim, o Espírito Santo que veio fecundar as suas culturas, purificando-as e desenvolvendo os numerosos germes e sementes que o Verbo encarnado tinha lançado nelas, orientando-as assim pelos caminhos do Evangelho. Sobre machismo porque a igreja diz que as mulheres devem ser submissas. Um dos trechos da Bíblia que mais gera dúvidas e controvérsias nos católicos de hoje em dia é aquele em que São Paulo diz, na Carta aos Efésios, que a esposa deve ser submissa a seu marido. Como devemos entender esse texto? O que diz a igreja? Para esclarecer a questão, nós nos basearemos nos escritos oficiais de três papas, Leão XIII, Pio XI e João Paulo II. Antes de prosseguirmos, é preciso deixar claro que o termo submissão na Carta aos Efésios não possui o sentido negativo ao qual o termo remete atualmente. Não tem nada a ver com obediência irrestrita, servidão, inferioridade, opressão, desrespeito, abuso ou qualquer coisa do tipo. Vamos lá. Essa submissão é literal? Sim. O marido é o chefe da família, não a esposa. Pois o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Lembra Leão XIII. Mas isso quer dizer que a esposa tem a obrigação de obedecer a ele em absolutamente tudo? Não, não mesmo. O marido tem a missão de ser um chefe servidor, assim como Jesus, que veio para servir, não para ser servido. Essa postura humilde em nada diminuiu sua autoridade e sua liderança. Assim, o marido deve tratar bem a sua esposa, que é carne de sua carne, e, se preciso for, se sacrificar e dar a vida a ela e pelos filhos. Obviamente, isso nada tem a ver com o perfil de patrão da mulher. Segundo Pio XI, a submissão da esposa não é obriga a satisfazer todas as vontades de seu marido, especialmente quando contrariam sua razão e sua dignidade. Nem se trata de uma submissão comparável àquela dos filhos em relação aos pais. Do que se trata? Então, essa submissão é simples. Do reconhecimento de que o amor possui uma ordem. No céu, os anjos têm uma hierarquia. Na terra, Jesus colocou Pedro à frente dos demais apóstolos. Na família, Deus colocou o homem como a cabeça e a mulher como o coração. Homem e mulher são iguais em dignidade, mas diferentes em sua constituição biológica e psicológica e, portanto, exercem papéis diferentes na família. Mas, atenção, se é verdade que a mulher deve reconhecer e respeitar a chefia do marido sobre a família, também é verdade que o homem deve exercer essa liderança com amor, respeito e espírito de serviço. O Papa Leão XIII enfatiza, seja a caridade a reguladora constante do dever. Sem a caridade cristã, o homem não é a cabeça da família, mas sim um tirano. O marido deve ser para a família aquilo que Cristo é para a igreja, chefe amoroso e humilde, mas também firme e viril. Exemplo. O fato de que São Pedro era o chefe visível da igreja não impediu São Paulo, que era subordinado a ele, de acusá-lo certa vez de hipocrisia. Paulo não estava, de modo algum, rebelando-se contra a autoridade máxima de Pedro, mas cumpriu a sua obrigação de realizar a correção freaterna. Da mesma forma, a esposa pode, e deve, contestar as atitudes e decisões que julgarem sensatas. Como ensinou São João Paulo II, tal submissão, no fim das contas, não é unilateral, mas sim bilateral, pois o marido também tem seus deveres sagrados em relação à mulher. Seu dever de chefiar a família dentro do princípio da caridade cristã, o homem é impedido de desrespeitar a esposa e de fazê-la objeto de seus caprichos. Certo. E se o marido é bebum e vagabundo? Nesse caso, é óbvio que ele não tem condições mínimas para governar sua família, e quem deve chefiá-la é a esposa. O Papa Pio XI esclareceu a questão. O âmbito e as modalidades de tal submissão da mulher ao marido podem variar de acordo com as diferentes condições das pessoas, lugares e tempos. Além disso, se o marido está faltando com seus deveres, as mulheres devem tomar o seu lugar na direção da família. Como Pio XI bem disse, a igreja não delimita a forma como essa submissão da mulher ao marido deve se dar, pois isso varia conforme cada situação, cada tempo, cada cultura. Em algumas famílias contemporâneas, essa submissão se cumpre muito bem e de modo sutil, com marido e mulher dialogando e buscando compartilhar as decisões sempre que possível. Seja como for, a lei fundamental da estrutura familiar, estabelecida e confirmada a Deus, jamais deve ser esquecida. O marido é o chefe da família, assim como Cristo é o chefe da igreja. Lembremos que o rei do universo, feito menino, aceitou ser submisso a José e Maria, pois é assim que um filho deve ser em relação a seus pais. Mesmo sendo Deus, o Cristo não se rebelou contra essa lei da estrutura familiar. Em, para a nossa mentalidade contemporânea, em que domina a ideia de que o homem e mulher são iguais em tudo, esse ensinamento pode soar estranho. Também foi difícil para os apóstolos aceitar certas coisas que Jesus dizia que contrariavam a sua cultura e o seu modo de pensar. Em, Cristo nos pede, credes em Deus, credes também em mim. São Paulo era machista. Duas passagens da Bíblia são freiquentemente usadas pessoas que querem depreciar o cristianismo e buscam provar a associação entre cristianismo e machismo. Elas são, durante a instrução a mulher conserva o silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine, ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio e como acontece em todas as igrejas dos santos, estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. A orientação de São Paulo para que as mulheres fiquem caladas na igreja deve ser antes relativizada. Quem esclarece isso é ninguém mais ninguém menos do que Bento XVI, que explica que o apóstolo se referia a uma situação específica e localizada. Portanto, tal orientação não tem, nem nunca teve, o peso de uma regra evangélica universal. No cenário cultural daquele tempo e lugar, o apóstolo dos gentios viu a necessidade de dar essa orientação à comunidade de Corinto. Mas a igreja jamais interpretou isso como um mandamento a ser aplicado em todos os tempos e lugares. A prova é que nossas igrejas estão repletas de mulheres catequistas, além de coordenadoras de pastorais, de grupos de espiritualidade e de movimentos. São Paulo admite que a mulher possa profetizar para a comunidade cristã, ou seja, falar publicamente sobre a ação do Espírito Santo. Acaso o santo se contradisse? Óbvio que não. São Paulo também dá a maior moral para Prisca, esposa de Aquila, pois em duas passagens o nome dela é citado antes do nome do marido, o que é bastante surpreendente e incomum para é. São Paulo disse que ambos eram seus colaboradores em Jesus Cristo. Na mesma carta em que cita Prisca, São Paulo manda saudações a pessoas importantes da comunidade e se refere com apresso tanto a homens quanto a mulheres. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Sencreia, recebais no Senhor, de modo digno, como convenha santos e assistais em tudo o que ela de vós precisar. Porque também ela ajudou a muitos, a mim inclusive, saudai Maria, que muito fez vós, saudai trifena e trifosa, que se afadigaram no Senhor, saudai Rufo, este eleito do Senhor, e sua mãe, que é também minha e saudai filólogo Júlia, Nereu e sua irmã. Na carta aos filipenses, São Paulo se refere a duas mulheres, Evod e Ais Sintiq, como pessoas que o ajudaram na luta pelo Evangelho e cujos nomes estão no livro da vida. Como bem observou Bento XVI, ele deixa a entender que as duas mulheres tinham uma função importante no interior daquela comunidade. Assim como a citada passagem da carta aos coríntios deve ser relativizada, o mesmo se aplica aos versículos da carta a Timóteo. A proibição de que as mulheres ensinassem aos homens era justa somente num momento de instrução daquela comunidade, naquela e naquele lugar. Não se trata de uma regra evangélica essencial e eterna. Havia um amplo espaço de participação das mulheres já na comunidade primitiva. Em isso deveria acontecer de modo prudente, sem passar cima dos costumes. Para os homens da E, era muito vergonhoso que suas esposas lhes dessem lições em público. Então, era preciso evitar escândalos que prejudicassem a compreensão da mensagem cristã. Em entendimento universal da igreja é que as mulheres podem, sim, ensinar os homens sobre as questões da fé. Do contrário, seria impossível que elas ganhassem o título de doutoras da igreja, como é o caso de Santa Catarina de Sena. Esta, aliás, ensinou até mesmo a um papa, pois não é demais dizer que Gregório XI era seu discípulo. Em sua pregação, São Paulo parte do princípio fundamental de que entre os batizados não há judeu nem grego, não há escravo nem livre e também de que não há homem nem mulher. Assim, as pessoas têm igual dignidade, seja qual for o seu sexo, etnia ou condição social, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A questão central é, como pode ser machista uma Bíblia que prega o que, na comunhão cristã, não há diferença entre homem e mulher. Só poderemos afirmar que a Bíblia é machista se crermos na ideia e lógica de que o homem e mulher devem ser necessariamente iguais em suas funções na família, na igreja e na sociedade. São Paulo ensina que, embora possuam igual dignidade, as pessoas têm diferentes papéis. Isso varia não só de acordo com seu sexo, mas também conforme os dons que recebe de Deus. Afinal nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos realizam milagres. Cada um no seu quadrado. A igreja não valoriza as mulheres. Nas assembleias urbanas ou nas comunas rurais, as mulheres têm o mesmo direito de voto dado aos homens. As lideranças políticas e religiosas femininas são tão prestigiadas quanto as masculinas. As mulheres abrem e comandam estabelecimentos comerciais sem precisar da autorização de seu marido. Além de mães de família, religiosas e empregadas domésticas, as mulheres exercem diversas profissões. De que a estamos falando? Acredite, estamos falando da Idade Média. Para quem deu uma risadinha descrente, adianto logo que nossa fonte é Régine Pernod, historiadora premiada pela Academia Freancesa pelo conjunto de sua obra. Então, você precisa decidir a quem dar ouvidos. A uma medievalista topo ou ao seu fessor da facul. Escolha difícil. Nos registros de pagamentos de impostos da cidade de Paris, no período referente ao fim do século XIII, pode-se verificar uma multidão de mulheres exercendo as mais variadas funções. Professoras, médicas, boticárias, cintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras etc. Na Itália, em especial, há um número considerável de registros da contribuição de mulheres para a medicina. Poderíamos citar diversos nomes, mas, só para ilustrar, lembramos Dorotea Bucca. Ela ocupou uma cadeira de filosofia e medicina na Universidade de Bolonha há mais de 40 anos, tendo começado em 1390. Quem diz que os medievais só se preocupavam com a instrução intelectual masculina está simplesmente falando asneira. Assim, em suas sons, em 1403, o bispo Simão de Boe insiste junto a seus capelães e curas para que zilem que os pais enviem as crianças dos dois sexos às escolas da cidade, afirmou Pernol em uma das suas obras. Assim, a contribuição da mulher medieval no campo intelectual também era relevante. Uma evidência nesse sentido é que a mais conhecida enciclopédia do século XII é de autoria de uma mulher, a Abadacerrade de Landsberg. Do século XII, muitos conhecem o enrosco de Abelardo e Heloisa. Ele, filósofo popular e ilustre, dava aulas para a moça na escola feminina da Abadia de Argentuil. De fato, a quantidade de escolas femininas não era tão numerosa quanto as instituições dedicadas aos rapazes, mas note que a educação das jovens de Argentuil foi valorizada a ponto de terem um mestre famoso a seu serviço. Nos tempos feudais, as coroações de rainhas e reis também tinham o mesmo prestígio. Já no campo religioso, certas Abadessas eram tão influentes que administravam vastos territórios, incluindo diversas aldeias e paróquias. Muitas Abadessas, inclusive, usavam báculo, tal como um bispo. Afinal, eram consideradas pela igreja como pastoras supremas do território sobre o qual governavam. No século XII, o célebre pregador Robert de Larbre se afundou um mosteiro feminino e um masculino em Fontevraut. Esse monge opressor e machista colocou o duplo mosteiro sob a autoridade de uma Abadessa, a nobre viúva Petronil de Chemilé, que tinha apenas 22 anos. O caso de Fontevraut não foi único. Diversos conventos duplos, de monges e monjas, foram colocados sob a gestão de uma Abadessa. Tal função foi exercida, exemplo, Santa Brígida da Irlanda, no século V, em Quildare. Repito, religiosas lideravam comunidades monásticas masculinas e usavam uma insígnia típica de um bispo. A veneração à Virgem Maria, Mãe de Deus, permitiu que o homem medieval projetasse tamanho respeito à figura feminina. Isso acontecia não somente no Ocidente, mas também na Cristandade do Oriente. É bem verdade que, em muitos casos, os pais escolhiam os noivos para suas filhas, mas note que os rapazes também estavam sujeitos ao mesmo destino. Portanto, ambos os sexos estavam igualmente lascados. A Igreja se opôs a essa cultura, declarando em seus documentos que o consentimento para o matrimônio deveria ser pleno. Tudo isso só confirma a tese de Jacques Ligogge, historiador friancês que afirmou que devemos emancipação da mulher à Idade Média. Emancipação essa, aliás, inexistente na Antiguidade Clássica e da qual, até hoje, muitas mulheres em países não cristãos não gozam. Portanto, pense duas vezes antes de dizer, exemplo, que o tratamento dado às mulheres em países de maioria muçulmana é medieval. O termo Idade Média continua a ser estupidamente proferido em tom de desprezo, como uma forma eficaz de depreciar a Igreja Católica, que foi mentora daquela sociedade. Mas deixando o preconceito de lado e afundando o nariz nos livros, nos bons livros, os que amam a verdade e possuem a mente aberta saberão reconhecer o legado precioso dessa é e acesso da mulher às liberdades essenciais. Como as mulheres são vistas nos países não cristãos. Uma considerável parcela do movimento feminista nutre uma feroz hostilidade em relação à Igreja Católica, em especial pela luta dessa instituição contra o assassinato de seres humanos no ventre de sua mãe. Mas a verdade é que nada no mundo, nenhuma ideologia, filosofia ou religião, fez tanto pela liberdade e pela dignidade das mulheres quanto o cristianismo. As viúvas que o digam, nós, ocidentais, vivemos em um mundo onde as viúvas têm o direito de herdar os bens de seu marido, muitas vezes recebem uma pensão e, se assim desejarem, podem namorar e se casar novamente. Isso, que para nós é a normalidade, é impensável em muitas sociedades não cristãs. Sendo o exemplo mais emblemático indiano, o segundo país mais populoso do mundo. Até o século XIX, era comum que uma viúva indiana se lançasse na fogueira da pira onde estava sendo queimado o cadáver de seu marido com o intuito de morrer junto com ele. Ainda que tivesse amor pela vida e odiasse a ideia de ser queimada a viva, muitas preferiam ter essa morte com honra a viver como paras na sociedade. Isso porque, na Índia, a mulher é vista como uma mera extensão do homem, perdendo a sua dignidade ao ficar sem ele. Hoje são raros os casos de viúvas indianas que realizam esse ritual suicida, conhecido como sati. Em elas não podem fugir a condenação a ser verdadeiras mortas vivas. Logo após a morte do marido, elas são despojadas de seus bens e obrigadas a vestir roupas brancas pelo resto da vida. A maioria dessas mulheres é repudiada pela família e, sem poder trabalhar, elas passam a viver como mendigas, sobrevivendo miseravelmente em abrigos precários. E isso acontece em pleno século XX. Muitas viúvas indianas são jovens, já que é frequente o casamento de crianças com homens mais velhos. E elas podem se casar novamente. Em tese, sim, mas na prática é quase impossível que isso ocorra. Afinal vivem maltrapilhas. São estigmatizadas como fonte de azar. Não podem usar enfeites e têm a cabeça raspada. E, pior, não tem um tostão furado para pagar o dote. Sim, a mulher indiana precisa pagar caro para a casar. É como se o homem estivesse fazendo um enorme favor ao desposá-la. Para completar a desgraça, as viúvas jovens são cotidianamente vítimas de abusos e de exploração sexual. Ou seja, não têm ao menos a possibilidade de viver em paz a castidade absoluta a que são obrigatoriamente destinadas. Diante de tamanha atrocidade, deve crescer ainda mais a gratidão a Deus pela beleza da nossa fé. E é maravilhoso saber que há milênios a civilização judaico-cristã reconhece o direito de viúvas a uma vida normal e feliz. E mais, a obrigação de ampará-las materialmente, quando necessário, é enfatizada. Na Bíblia, há inúmeras passagens em que o povo é lembrado de sua obrigação de cuidar das viúvas desamparadas. São Paulo esclarece que as viúvas são livres para juntar as escovas de dente com outro dois pontos. Assim, a mulher casada está ligada à lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ficará livre da lei ao marido. Se, em, o marido morrer, ficará livre da lei. De sorte que, passando a ser de outro homem, não será adulta. E quanto às viúvas pobres e idosas da igreja primitiva, que já não estavam em idade de casar outra vez. Elas eram inscritas em uma espécie de programa de assistência remunerada e recebiam um papel ativo na igreja, desempenhando as mais diversas funções. Como retribuição, não ficavam sem amparo. Não custa enfatizar que isso foi estabelecido há dois mil anos. Isso aqui é modernidade. Isso, podemos dizer com firmeza que é uma imensa sorte nascer e viver em nações fortemente influenciadas pela cultura judaico-cristã. Há séculos, os países de raiz cristã gozam de direitos e de liberdades que milhões de pessoas de outros povos, com origens religiosas diferentes, estão longe de conquistar. Em 2011, uma mulher chamada Sheyma Jastânia foi condenada a levar 10 chibatadas ter sido flagrada dirigindo um automóvel. Na legislação oficial da Arábia Saudita, nenhuma lei proíbe as mulheres de pegarem no volante, mas a tradição religiosa se impõe. O rei Abdurá livrou a prisioneira da condenação na última hora, anulando a sentença. Em as mulheres continuam relegadas ao banco do carona. Sem poderem dirigir, torna-se impossível para muitas mulheres sauditas terem acesso ao trabalho e ao estudo, já que nem sempre há um homem da família disponível para dar carona. E os serviços prestados motoristas particulares são caríssimos. A fundadora da Sociedade de Defesa dos Direitos da Mulher na Arábia Saudita, o AGE Alwander, dá a dimensão do problema. Dirigir aqui é tão importante porque, sem isso, não podemos ir para a escola, para o trabalho, fazer compras. Nossas cidades são construídas de modo que o carro é muito necessário. Não temos um transporte público desenvolvido, então não podemos depender dos ônibus. Poucos e caindo aos pedaços. Também em 2011, a ativista manau Al-Sharif passou mais de 10 dias no xadrez depois de postar no YouTube um vídeo em que aparece dirigindo. E, pasmem, essa não é a única restrição das mulheres lá. A saudita precisa ter um homem a tirar colo para tudo na vida. Sem um acompanhante, seja marido, filho ou pai, ela não pode conseguir emprego, ser aceita na escola, receber tratamento médico, viajar, abrir conta em banco, começar um negócio, nada. Todos os aspectos da nossa vida são controlados, denunciou AGE. E o pior é que aquelas bandas só os homens podem votar. Então, vai demorar muito para haver mudanças. O rei até anunciou que as mulheres de seu país vão poder votar e candidatar-se a cargos políticos. Mas, elas só poderão usufruir dessas regalias se forem autorizadas algum homem da família. Ah, tá. E olha que não estamos falando de nenhum lugarejo pobre e esquecido. A Arábia saudita aboia em petróleo e é a principal potência econômica do mundo árabe. Enquanto isso, as ocidentais comandam o próprio carangue e ainda colocam um adesivo no vidro. Jesus é o meu copiloto. Por que mulheres não podem ser padres? Essa é uma das tretas mais recorrentes para acusar a igreja de marxismo, a completa e definitiva impossibilidade da ordenação de mulheres. Vamos comentar aqui alguns dos principais argumentos utilizados àqueles que defendem o sacerdócio feminino. Jesus só escolheu apóstolos homens. É verdade. Mas fez isso causa do contexto social daquela é. E desde quando Jesus dava bola para convenções? Nos evangelhos, vemos a sua pouca reverência às tradições humanas, pois sentava-se à mesa com prostitutas e impuros em geral, curava aos sábados e xingava aqueles que se diziam mestres da religião. Sem a menor preocupação em ser popular, espantou muitos discípulos, que ficavam chocados com suas palavras. Além do mais, havia sacerdotisas nas religiões pagãs antigas. Se Jesus estivesse preocupado com a mentalidade da sua é, teria escolhido mulheres sacerdotisas. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Portanto não há qualquer motivo razoável que impeça o acesso das mulheres ao sacerdócio. Como bem disse São Paulo, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A dignidade dos homens e das mulheres é idêntica. Em estes dois sexos não são tão diferentes à toa, tanto na constituição física como psicológica. Essa diversidade se reflete na sua relação com os demais, com o trabalho, com a família, com a comunidade cristã e com Deus. Cristo era homem, e não acaso formou um clube do bolinha com os apóstolos. Afinal, o sacerdote, imagem de Cristo, tem a igreja sua esposa. Como uma sacerdotisa poderia ter essa mesma relação matrimonial com a igreja? A masculinidade é, portanto, condição fundamental para que uma pessoa possa representar o Filho de Deus na terra, exercendo as mesmas funções que ele exercia. São João Paulo II também mandou muito bem quando disse que, se o sacerdócio servisse para exaltar a dignidade de alguém, Jesus teria ordenado sua própria mãe, que, abaixo de Deus, e a figura mais importante do cristianismo. Se nem Maria Santíssima recebeu a missão do sacerdócio, fica evidente que não se trata de discriminação. A igreja exclui as mulheres das posições de maior representatividade. Devemos lutar pelos nossos direitos. Direitos. O sacerdócio não é um direito. É bom lembrar que um dos principais ensinamentos de Jesus foi estar na igreja com o desejo de servir, não de alcançar reconhecimento. Dizer que tornar-se membro do clero é uma promoção faz parte de uma mentalidade de clericalismo, de quem pensa que a dignidade da igreja está somente com os clérigos. Isso é desprezar a importância dos leigos na igreja. São Francisco de Assis, exemplo, nunca foi padre, e é uma das personalidades mais relevantes da cristandade. Quer poder? Vá caçar em outras bandas. Apesar de muita gente praticar o contrário, a igreja não é lugar para alpinismo espiritual, pois o sacerdócio não é um poder, mas um serviço. As mulheres devem seguir os passos de Madre Teresa de Calcuta e da doutora Zilda Arns, que queriam somente amar a Cristo e servir os irmãos. Quem poderá medir o bem que fizeram? Na igreja primitiva havia diaconisas. Que não podemos ser diaconisas hoje em dia. Em uma de suas cartas, São Paulo se refere à diaconisa Febe, mas é um equívoco pensar que as diaconisas exerciam funções equivalentes àquelas que os diáconos exercem atualmente. O trabalho das diaconisas era muito próximo ao que as freieiras fazem, pois cuidavam dos enfermos e socorriam os mais pobres. Elas também batizavam outras mulheres, mas esta função foi suprimida com o tempo. Em, as diaconisas jamais exerceram funções sacerdotais ou ligadas ao serviço ao altar, como explica Santo Epifânio em seu célebre Panarion, quanto à categoria das diaconisas, existente na igreja, não foi destinada a cumprir funções sacerdotais ou outras similares. As diaconisas são chamadas a salvaguardar a decência que se impõe no tocante ao sexo feminino, seja cooperando na administração do sacramento do batismo, seja examinando as mulheres afetadas a alguma enfermidade ou vítimas de violência, seja intervindo todas as vezes que se trate de descobrir o corpo de outras mulheres a fim de que o desnudamento não seja exposto aos olhares dos homens que executam as santas cerimônias em dois mil anos de história da igreja. Uma mulher jamais foi ordenada sacerdote. E essa restrição não existe porque a igreja acha que as mulheres são menos santas, menos inteligentes ou menos capazes do que os homens. Mas sim porque é fiel às escrituras e à sagrada tradição herdada dos apóstolos. Atacar a impossibilidade da ordenação de mulheres é, no fundo, negar a tradição e a ação do espírito na condução da igreja sobre questões de fé e moral. Quem insiste em atacar essa determinação comete pecado de heresia, pois a declaração oficial do Papa São João Paulo II possui caráter universal, infalível e definitivo. Declaro que a igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva a todos os fiéis da igreja. O Papa Francisco reafirmou esse ensinamento em 2013, após a Jornada Mundial da Juventude, durante o seu voo de regresso a Roma. Então, as luluzinhas podem chiar à vontade, mas nos seminários só entra a espada. É mais fácil um homem engravidar do que a igreja aprovar a ordenação sacerdotal de mulheres. E agora? O que fazer com tudo isso? Muita coisa. Não. É engraçado que, quando conhecemos a visão da igreja, acusações que pareciam tão sólidas e verdadeiras caem à terra. É impressionante como, de fato, as portas do Hades nunca prevaleceram sobre ela. A igreja católica passa poucas e boas há dois mil anos. Inventam muitas coisas sobre ela, questionam-na, acusam-na, deturpam os fatos e, mesmo assim, ela continua lá, sem nenhum arranhão embaixo de toda mentira que jogam sobre ela. Neste livro, tentamos lançá-los sobre alguns assuntos. O tom de deboche característico do catequista talvez o ajude a memorizar melhor algumas das questões que apresentamos. Afinal, aposto que você esqueceu boa parte do que aprendeu no colégio ou na faculdade, mas se lembra das boas piadas que ouviu lá. O próximo passo é aprofundar o conhecimento. Encare esta leitura como o trailer de um filme que parece muito bom. Mas saiba que agora é preciso levantar do sofá e ir ao cinema para vê-lo. Então, procure sua paróquia. Se ainda não tiver, engaje-se em uma comunidade. Procure direção espiritual e aprofunde-se. Conheça sua igreja cada vez melhor e, sobretudo, nunca mais se cale diante dos espertalhões que atiram mentiras das quais não tem certeza. Cuide da sua fé. Defenda a sua igreja. Seja bem-vindo do Clube dos Caçadores de Tretas. Seja bem-vindo do Clube dos Caçadores de Tretas.